Autor, Douglas Adams Leitura de orelha Era mais uma manhã comum na Terra pré-histórica. Arthur Dent deu seu já habitual grito de pavor ao lembrar-se de onde estava. Fazia cinco anos que não falava com ninguém, exceto uma vez com o alienígena Walbagger, que decidira passar sua infinita existência insultando todos os seres vivos do universo, em ordem alfabética. Arthur jamais imaginaria que a situação pudesse ficar pior. De fato, não ficaria. Se Ford Prefect não tivesse aparecido do nada e os dois não fossem subitamente materializados no meio de uma partida de cricket na Londres atual, dias antes dos vagões resolverem demolir a Terra. E justamente quando os mortíferos robôs brancos de cricket destruíram tudo à sua volta. Perdidos e abestalhados no meio da confusão, Arthur e Ford reencontram Slart Bartfast, o construtor de planetas, que os convoca para uma tarefa imensamente simples, ajudá-lo a salvar o universo. Anos antes, uma sangrenta guerra havia começado porque os pacatos habitantes do planeta cricket descobriram que não estavam sozinhos no espaço como acreditaram durante toda a eternidade. A revelação não foi muito bem-vinda. Eles resolveram aniquilar tudo o que não fosse de cricket, ou seja, todo o universo. Como punição pelos crimes cometidos durante a guerra, o planeta foi trancafiado num envoltório de tempo lento. A chave ficou guardada num asteroide do lado de fora até que uma nave crictiana desaparecida ressurgiu para roubá-la. Durante a tentativa, a chave foi espatifada. Agora, os terríveis robôs precisam recuperar os cinco pedaços para libertar o planeta. A missão de Arthur e Ford é deter os inimigos e dar um fim à batalha genocida. Mas é claro que tudo dá mais errado do que o provável, e nossos heróis vão passar por maus momentos no meio desse fogo cruzado. Capítulo 1 O já habitual grito matinal de horror era o som de Arthur Dent ao acordar e lembrar-se de onde estava. O que o perturbava não era apenas a caverna fria nem o fato de ser úmida e fedorenta. Era o fato de que ela ficava bem no meio de Islington e que o próximo ônibus só iria passar dentro de dois milhões de anos. O tempo é, por assim dizer, o pior lugar onde ficar perdido, como Arthur Dent havia descoberto. Ele já tinha se perdido várias vezes, tanto no tempo quanto no espaço. Pelo menos estar perdido no espaço mantém a pessoa ocupada. Estavilhado na Terra pré-histórica como resultado de uma complexa sequência de eventos envolvendo o fato de ele ter sido alternadamente detonado ou insultado em regiões da galáxia mais estranhas do que poderia sonhar. Por conta disso, ainda que sua vida no momento fosse extremamente monótona, continuava-se sentido muito assustado. Fazia cinco anos que ninguém o detonava. Como não tinha encontrado ninguém, desde que ele e Ford Prefect se separaram quatro anos antes, também não havia sido insultado durante todo aquele tempo, exceto uma vez. Aconteceu numa tarde de primavera, cerca de dois anos antes. Ele estava voltando para sua caverna, pouco depois do entardecer, quando percebeu estranhas luzes piscando através das nuvens. Virou-se para observar, sentindo seu coração encher-se de esperança. Resgate. Uma saída. O sonho impossível de todo o náufrago. Uma nave. Observou, fascinado e animado, uma nave prateada e comprida descer em meio à brisa morna da tarde, em silêncio, delicadamente, suas longas e esguias hastes dobrando-se em um suave balé tecnológico. Assentou-se suavemente no terreno e o pequeno zumbido que havia gerado sumiu, como se fosse embalado pela calma da tarde. Uma rampa estendeu-se. Surgiram luzes pela abertura. Uma silhueta alta apareceu na portinhola, desceu a rampa e parou bem na frente de Arthur. — Você é um idiota, Dent. Foi tudo o que disse. Era um alienígena, do tipo bem alienígena. Tinha uma altura peculiarmente alienígena, uma cabeça achatada peculiarmente alienígena, pequenos olhos em fenda peculiarmente alienígenas, estava vestido com uma roupa elaboradamente desenhada e usava um colar peculiarmente alienígena. E tinha uma cor pálida, cinza esverdeada de alienígena que reluzia com um brilho lustroso que a maioria das faces cinza esverdeadas só podia conseguir por meio de muitos exercícios e de sabonetes absurdamente caros. Arthur olhou-o, atônito. O alienígena olhou-o de volta. O sentimento inicial de esperança e excitação havia sido completamente superado pelo espanto e pensamentos de todos os tipos estavam, naquele momento, brigando pelo controle de suas cordas vocais. — Que? — disse ele. — Hum... — Acrescentou em seguida. — Quê? — Quem? — conseguiu finalmente dizer e depois caiu numa espécie de silêncio frenético. Estava sentindo os efeitos de não ter dito nada a ninguém por mais tempo do que podia se lembrar. A criatura alienígena franziu o rosto brevemente e consultou uma espécie de prancheta que estava segurando com sua mão fina e esguia de alienígena. — Arthur Dent? — disse ele. Arthur assentiu, balançando a cabeça. — Arthur Philip Dent? — prosseguiu o alienígena com um tom de voz firme. — Arthur Dent? — disse ele. — Ah, sim, é, é — confirmou Arthur. — Você é um idiota — repetiu o alienígena. — Um bundão completo. — Êêê! A criatura pareceu ter ficado satisfeita com aquilo. Balançou a cabeça levemente, depois fez uma marquinha peculiarmente alienígena em sua prancheta e virou-se bruscamente, caminhando em direção à nave. — Êê! — disse Arthur, desesperado. — Êê! — Ah, não me venha com esse papo — retrocou o alienígena. — Subiu a rampa, passou pela portinhola e desapareceu dentro da nave. A portinhola se fechou. A rampa foi recolhida e a nave começou a emitir um leve zumbido grave. — Êêê! — gritou Arthur, correndo logo em seguida na direção da nave. — Espere aí! — disse. — O que foi isso? — O quê? — Espere! — A nave elevou-se no ar, removendo seu peso como quem joga uma capa no chão e pairou brevemente. Balançava estranhamente no céu da tarde. Passou pelas nuvens, iluminando-as brevemente. E depois se foi, deixando Arthur sozinho naquela imensidão de terra, dançando uma pequena dança patética e sem sentido. — O quê? — gritou Arthur. — O quê? — quê? — Ei! — O que foi? — Volte aqui e repita isso! Pulou e dançou até suas pernas começarem a tremer. Gritou até seus pulmões arderem. Ninguém respondeu. Não tinha ninguém para ouvir ou falar com ele. A nave alienígena já cruzava em alta velocidade as camadas mais altas da atmosfera, a caminho do vazio aterrador que separa as poucas coisas que existem no universo umas das outras. No interior da nave, seu ocupante, o alienígena com pele milionária, estava esticado no único assento. Seu nome era Walbeger, o infinitamente prolongado. Um homem com um objetivo. Na verdade, não era um objetivo muito nobre, como ele mesmo seria o primeiro a admitir. Mas ao menos tinha um objetivo, e isso o mantinha ocupado. Walbeger, o infinitamente prolongado, era, na verdade é, um dos pouquíssimos seres imortais do universo. Aqueles que já nascem imortais sabem como lidar com isso instintivamente. Contudo, Walbeger não tinha nascido imortal. Não. Passou a desprezar os imortais, aquela corja de babacas tranquilões. tinha se tornando imortal por um infeliz acidente envolvendo um acelerador de partículas irracionais, uma refeição líquida e um par de elásticos. Os detalhes exatos do acidente não são importantes, porque ninguém jamais foi capaz de duplicar as circunstâncias exatas em que as coisas aconteceram, e, ao tentarem, muitas pessoas acabaram ficando com cara de idiotas, morreram no processo ou ambas as coisas. Com uma careta e uma expressão de cansaço, Walbeger fechou seus olhos, colocou uma música de fundo no som da nave e pensou que até poderia ter conseguido. Se não fosse pelas tardes de domingo, teria conseguido. No início, tudo parecia engraçado. Havia se divertido muito, vivendo perigosamente, se arriscando ao extremo, enriquecendo com investimentos de longo prazo e altas taxas de retorno, e, no geral, permanecendo vivo enquanto os outros morriam. Contudo, no final foram as tardes de domingo que se tornaram insuportáveis. Aquela terrível sensação de não ter absolutamente nada para fazer, que se instala em torno das 14 horas e 55 minutos. Quando você sabe que já tomou um número mais que razoável de banhos naquele dia? Quando sabe que, por mais que tente se concentrar nos artigos de jornais, você nunca conseguirá lê-los nem colocar em prática a nova e revolucionária técnica de jardinagem que eles descrevem? E quando sabe que, enquanto olha para o relógio, os ponteiros se movem impiedosamente em direção às 16 horas? E logo você entrará no longo e sombrio entardecer da alma. A partir daí, as coisas começaram a perder o sentido. Os sorrisos alegres que costumava distribuir durante os funerais dos outros começaram a sumir. Aos poucos, começou a desprezar o universo em geral e cada um de seus habitantes em particular. Foi então que concebeu seu objetivo. Aquilo que o faria prosseguir e que até onde podia compreender, iria fazê-lo prosseguir para todos sempre. Era o seguinte, iria insultar o universo. Isto é, iria insultar todos no universo. Individualmente, pessoalmente. E esse foi o ponto no qual realmente decidiu se empenhar em ordem alfabética. Quando as pessoas reclamavam com ele, como algumas vezes já o tinham feito, que o plano não era somente mal intencionado como também completamente impossível, devido ao número de pessoas que nasciam e morriam sem parar, ele simplesmente as encarava com um olhar gélido e dizia, um homem tem o direito de sonhar, não é? Foi assim que tudo começou. Construiu uma nave feita para durar, com um computador, capaz de lidar com a infinitude de dados necessários para manter o controle de toda a população do universo conhecido e calcular as complicadas rotas envolvidas. Sua nave atravessou as órbitas internas do sistema estelar Sol, preparando-se para ganhar impulso ao circundar sua estrela e depois partir para o espaço interestelar. Computador? Presente, respondeu o computador. Para onde vamos? Vou calcular. O Albegar observou por alguns instantes o intrincado colar de brilhantes da noite, bilhões de pequenos diamantes polvilhando a infinita escuridão com sua luz. Cada um deles, absolutamente todos, estava em seu itinerário. Iria passar milhões de vezes pela grande maioria deles. Imaginou brevemente sua rota, conectando todos os pontos do céu como um desenho infantil de unir os pontos. Torceu para que, visto de algum lugar do universo, aquele traçado soletrasse uma palavra extremamente obscena. O computador emitiu um bip xoxo para indicar que havia terminado seus cálculos. Fofanga, disse, e bipou novamente. Quarto planeta do sistema Fofanga, prosseguiu, e bipou mais uma vez. Duração estimada para a viagem. Três semanas, disse depois. Bipou de novo. Vamos encontrar uma pequena lesma, bipou. Do gênero Arthur Philip Denno. Acredito. Acrescentou, após uma breve pausa, na qual bipou. Que você decidiu chamá-la de bundona de cerebrada. O alberguer resmungou. De sua janela, observou a grandiosidade da criação por mais alguns instantes. Acho que vou tirar um cochilo. Por quais redes de transmissão vamos passar durante as próximas horas? O computador bipou. Cosmovid, ThinkPix e HomeBrainBox, disse. Então bipou mais uma vez. Vai passar algum filme a que eu ainda não tenha assistido umas 30 mil vezes? Não. Ah, bem, tem angústia no espaço. Este, você só viu 33.517 vezes. Me acorde para a segunda parte. O computador bipou. Durma bem, disse. A nave deslizava pela noite. Enquanto isso, na terra, caía uma chuva fina. Arthur Dent sentou-se em sua caverna e teve uma das noites mais tenebrosas de sua vida. Pensando em milhares de coisas que poderia ter dito ao alienígena e matando mosquitos, que também tiveram uma noite bem tenebrosa. No dia seguinte, decidiu fazer uma sacola usando uma pele de coelho porque achou que seria útil para colocar coisas dentro. PASTA 2 CAPÍTULO 2 Dois anos depois disso ter acontecido, a manhã estava doce e calma quando Arthur saiu da caverna que chamava de casa até conseguir encontrar um nome melhor para aquilo ou então encontrar uma caverna melhor. Sua garganta estava novamente irritada devido ao seu grito matinal de horror. Mas ainda assim, ele estava de ótimo humor. Enrolou firmemente seu roupão esfarrapado ao redor do corpo e sorriu feliz olhando aquela linda manhã. O ar estava claro e cheio de aromas suaves. A brisa acariciava levemente a grama alta que cercava a caverna. Os pássaros gorgeavam uns para os outros, as borboletas borboleteavam lindamente ao seu redor e toda a natureza parecia conspirar para ser tão gentil e agradável quanto possível. Não eram, contudo, aquelas delícias bucólicas que haviam deixado Arthur tão feliz. Ele acabara de ter uma ótima ideia sobre como lidar com o terrível e solitário isolamento, os pesadelos, o fracasso de todas as suas tentativas de horticultura e a completa ausência de futuro e a futilidade de sua vida ali na terra pré-histórica. Tinha decidido enlouquecer. Sorriu de novo, feliz, e mordeu um pedaço de perna de coelho que havia sobrado de seu jantar. Mastigou alegremente durante algum tempo e então resolveu anunciar formalmente sua decisão. Ficou de pé, endireitou o corpo e olhou de frente para os campos e montanhas. Para dar mais peso às suas palavras, enfiou o osso de coelho na barba, abriu bem os braços e disse, vou ficar louco. Boa ideia, disse Ford Prefect, descendo com o cuidado de uma rocha onde estivera sentado. O cérebro de Arthur fez piruetas, seu maxilar fez flexões. Eu fiquei louco por um tempo, disse Ford, e isso me fez muito bem. Os olhos de Arthur começaram a dar cambalhotas. Sabe, disse Ford, por onde você andou, interrompeu Arthur, agora que sua cabeça havia parado com a ginástica. Por aí, respondeu Ford, aqui e ali. Ele sorriu de uma forma que julgou, corretamente, ser absolutamente irritante. Tirei minha mente de circulação por uns tempos. Achei que se o mundo precisasse muito de mim, ele viria me chamar. E veio. Pegou em sua mochila, agora completamente em farrapos, seu sensor informático, subeta. Pelo menos, prosseguiu. Acho que veio. Isso aqui tem se mexido bastante, sacudiu o subeta. Se for um alarme falso, vou enlouquecer, de novo. Arthur sacudiu a cabeça e sentou-se. Olhou para cima. Achei que você estivesse morto, disse perplexo. Foi o mesmo que eu pensei durante algum tempo, disse Ford. E depois decidi que eu era um limão durante algumas semanas. Me diverti bastante nessa época, pulando para dentro e para fora de um gintônica. Arthur limpou a garganta e depois repetiu. Onde, disse ele, é que você... Onde encontrei gintônica? Disse Ford animado. Encontrei um pequeno lago que pensava ser um gintônica. Então, fiquei pulando para dentro e para fora dele. Bem, pelo menos creio que ele achava que era um gintônica. Eu poderia, disse com um sorriso que faria qualquer homem são procurar abrigo nas árvores, ter imaginado tudo isso. Esperou alguma reação de Arthur, mas este já o conhecia demasiadamente bem. Continue, disse ele, sem se alterar. Como você pode ver, disse Ford, o sentido disso tudo é que não há sentido em tentar enlouquecer para impedir-se de ficar louco. Você pode muito bem dar-se por vencido e guardar sua sanidade para mais tarde. E isto é seu estado de sanidade, não é? Disse Arthur. Estou perguntando apenas por curiosidade. Fui até a África, disse Ford. É? É. E como foi lá? Então, esta é sua caverna, não é? Disse Ford. É, sim, respondeu Arthur. Sentia-se muito estranho. Após quase quatro anos de isolamento, estava tão feliz e aliviado por reencontrar Ford que tinha vontade de chorar. Por outro lado, Ford era uma pessoa que se tornava insuportável quase instantaneamente. Muito legal, disse Ford, falando da caverna de Arthur. Você deve odiá-la. Arthur sequer se preocupou em responder. A África foi bem interessante, prosseguiu. Me comportei de forma bem estranha por lá. Olhou para longe, pensativo. Resolvi ser cruel com os animais, disse, meio aéreo. Mas apenas por diversão. Não me diga, respondeu Arthur, cauteloso. É verdade, afirmou Ford. Não vou perturbá-lo com os detalhes porque eles iriam... O quê? Perturbá-lo. Mas você pode achar interessante saber que sou o integralmente responsável pela evolução do animal que dentro de alguns séculos vocês irão chamar de girafa. Também tentei aprender a voar, acredita? Conte-me. Eu conto depois. Só vou mencionar o que o guia diz. O quê? O guia do mochileiro das galáxias. Você se lembra, não? Sim. Lembro-me de tê-lo jogado no rio. É, mas eu o pesquei de volta depois, disse Ford. Você não me contou isso. Não queria que você o jogasse fora de novo. Tudo bem, respondeu Arthur. E o que ele diz? O quê? O que o guia diz? Ah, o guia diz que há toda uma arte para voar, respondeu Ford. Ou melhor, um jeitinho. O jeitinho consiste em aprender como se jogar no chão e errar. Deu um sorrisinho. Apontou para as marcas em suas calças, na altura dos joelhos e levantou os braços para mostrar os ombros. Estavam arranhados e machucados. Até agora não dei muita sorte, disse. Depois estendeu a mão. Estou muito feliz em vê-lo novamente, Arthur. Arthur sacudiu a cabeça em um acesso súbito de emoção e perplexidade. Há anos que não vejo alguém, disse. Absolutamente ninguém. Mal me lembro de como se fala. Me esqueço de algumas palavras. Tenho praticado, sabe? Eu pratico falando com... Falando com... Como se chamam aquelas coisas que fazem os outros acharem que ficamos loucos quando falamos com elas? Como Jorge III? Reis? tentou Ford. Não, não, respondeu Arthur. As coisas com as quais ele costumava falar. Estamos cercados por elas. Mas que droga! Eu mesmo plantei centenas delas. Todas morreram. Há árvores! Eu pratico falando com árvores. Para que é isso? Ford continuava com a mão estendida. Arthur olhava sem entender. Aperte! Sugeriu Ford. Arthur apertou a mão, meio nervoso no início, como se ela pudesse se transformar em um peixe. Então, segurou-a vigorosamente com suas duas mãos, sentindo um enorme alívio. Apertou, apertou e apertou. Depois de um tempo, Ford achou que já bastava. Subiram em uma colina rochosa próxima e olharam o cenário em volta. O que aconteceu com os Golga Frinchenses? Arthur deu de ombros. Muitos não sobreviveram ao inverno três anos atrás. Os poucos que viveram até a primavera disseram que precisavam de umas férias e partiram em uma jangada. A história nos diz que devem ter sobrevivido. É, disse Ford. Certo, certo. Ele colocou as mãos na cintura e olhou novamente em volta para o planeta vazio. Repentinamente, Ford sentiu-se cheio de energia e perspectivas. Estamos de partida, disse animado. Para onde? Como? Perguntou Arthur. Não sei, disse Ford, mas posso sentir que chegou a hora. Vão acontecer coisas. Estamos a caminho. Falou em voz baixa, quase sussurrando. Detectei, disse ele, perturbações na corrente. Lançou um olhar decidido para o horizonte, como se quisesse que o vento soprasse em seus cabelos dramaticamente naquele momento. O vento, contudo, estava ocupado brincando com umas folhas não muito longe. Arthur pediu para Ford repetir o que acabara de dizer, porque não havia compreendido totalmente o sentido. Ford repetiu. A corrente? Perguntou Arthur. A corrente do espaço-tempo, disse Ford. E quando o vento soprou brevemente ao redor deles, abriu um largo sorriso. Arthur concordou e limpou a garganta. Estaríamos falando, perguntou cautelosamente, a respeito de alguma coisa que os vogans arrastam por aí ou o que exatamente? Há um zéfiro, disse Ford, no contínuo espaço temporal. Ah, concordou Arthur. Onde ele está? Onde está? Colocou as mãos no bolso de seu roupão e perscrutou o horizonte. O quê? Bem, quem é esse tal de zéfiro exatamente? Perguntou Arthur. Ford olhou para ele furioso. Você quer me ouvir, por favor? Não estou falando de uma pessoa. Eu estava ouvindo, disse Arthur, mas não acho que tenha ajudado muito. Ford agarrou pelas lapelas do roupão e falou com ele tão lenta, articulada e pacientemente, como se fosse alguém do serviço de atendimento ao cliente de uma companhia telefônica. Parece, disse, haver alguns núcleos, disse em seguida. De instabilidade, continuou. Na tecitura, prosseguiu. Arthur olhava abestalhado para o tecido de seu roupão onde Ford o segurava. Ford soltou o roupão antes que Arthur transformasse seu olhar abestalhado em uma observação abestalhada. Na tecitura do espaço-tempo, concluiu. Ah, é isso, disse Arthur. Sim, isso, confirmou Ford. Lá estavam eles, sozinhos, sobre uma coluna na terra pré-histórica, olhando um para o outro intensamente. E isso fez o que, disse Arthur. Isso, respondeu Ford. Desenvolveu núcleos de instabilidade. É mesmo, disse Arthur sem piscar os olhos por um segundo sequer. Sim, de fato, retrucou Ford com o mesmo grau de mobilidade ocular. Que bom, disse Arthur. Entendeu, disse Ford. Não, disse Arthur. Fizeram uma pausa silenciosa. A dificuldade desta conversa, disse Arthur depois que uma expressão pensativa havia lentamente subido por todo o seu rosto, como um alpinista escalando uma paisagem traiçoeira, é que ela é muito diferente das que tenho tido nos últimos tempos. Como expliquei há pouco, foram basicamente com árvores. Não eram assim, exceto talvez por algumas conversas que tive com os almeiros, que algumas vezes ficam um pouco desorientados. Arthur, disse Ford. Sim, disse Arthur. Basta acreditar no que eu lhe disser e tudo será extremamente simples. Puxa, não sei se acredito nisso. Sentaram-se para tentar reorganizar os pensamentos. Ford pegou o sensor mático subeta. Estava emitindo zumbidos variados e havia uma luz piscando, fraquinha. Pira fraca? Não, disse Ford. Há uma perturbação em movimento na tessitura do espaço-tempo, um zéfiro, um núcleo de instabilidade e parece estar bem próximo de nós. Onde? Ford moveu o aparelho em um semicírculo, balançando-o ligeiramente. de repente a luz piscou. Lá, disse Ford apontando com o braço, bem atrás daquele sofá. Arthur olhou, ficou completamente surpreso ao notar que havia um sofá Chesterfield forrado de veludo pale no campo bem na frente deles. Olhou para ele com uma perplexidade inteligente. Perguntas perspicazes perpassaram sua mente. Por que, perguntou ele, tem um sofá naquele campo? Acabei de explicar, gritou Ford irritado. Um zéfiro no contínuo espaço temporal. E este sofá é do zéfiro? Perguntou Arthur tentando se apoiar em seus pés e, apesar da falta de otimismo, também em seus sentidos. Arthur, gritou Ford com ele, aquele sofá está ali por causa da instabilidade no espaço-tempo que estou tentando incutir em sua mente terminalmente debilitada. Ele foi jogado para fora do contínuo. é um resíduo nas margens do espaço-tempo. Aliás, seja o que for, temos que agarrá-lo, pois é a única forma de sairmos daqui. Saltou até a base da rocha onde estavam e começou a correr pelo campo. Agarrá-lo, pensou Arthur. Depois levantou as sobrancelhas espantado quando viu que o Chesterfield estava balançando e flutuando lentamente pela grama. Com um grito de prazer totalmente inesperado, desceu o saltitante da rocha e saiu correndo atrás de Ford Prefect e daquela peça irracional de imobília. Correram tresloucadamente pela grama, pulando, rindo e gritando instruções para levar aquela coisa para um lado ou para o outro. O sol brilhava ardentemente sobre a relva e pequenos animais saíam correndo para abrir o caminho. Arthur sentia-se feliz. Estava profundamente contente porque pelo menos uma vez seu dia estava saindo exatamente como planejado. Há apenas vinte minutos havia decidido ficar louco e pouco depois lá estava ele caçando um Chesterfield através dos campos da terra pré-histórica. O sofá ondulava de um lado para o outro, parecendo ser ao mesmo tempo tão sólido quanto as árvores ao passar entre algumas delas e tão nebuloso quanto um sonho alucinado ao flutuar com um fantasma através de outras. Ford e Arthur corriam desvairadamente atrás dele. Mas o sofá se desviava e se esquivava como se seguisse uma complexa topografia matemática própria. Era exatamente o que estava fazendo. Continuavam a perseguição. O sofá continuava dançando e girando até que subitamente virou-se e mergulhou como se estivesse cruzando o limite de um gráfico catastrófico e se viram praticamente em cima dele. dando impulso e gritando subiram no sofá. O sol tremeluziu. Caíram por um vazio doentio e apareceram inesperadamente no meio do campo de críquete conhecido como Lord's Cricket Ground em St. John's Wood Londres perto do final da última partida da série australiana do ano de 1980 e... quando a Inglaterra precisava de apenas 28 runs para vencer. Pasta 3 Capítulo 3 Fatos importantes extraídos da história galáctica número 1 Reproduzido do livro de história galáctica popular do Sidereal Daily Mansioners O céu noturno do planeta Cricket é a vista menos interessante de todo o universo. Pasta 4 Capítulo 4 Era um dia lindo e agradável no Lord's Cricket Ground quando Ford e Arthur foram casualmente jogados para fora de uma anomalia espaço-temporal e se estatelaram violentamente sobre o gramado perfeito A torcida aplaudia estrondosamente Não eram eles que estavam sendo aplaudidos mas se curvaram em um gesto instintivo de agradecimento o que foi uma grande sorte já que a pequena e pesada bola vermelha que a torcida estava aplaudindo passou zunindo a poucos milímetros da cabeça de Arthur Na multidão um homem desmaiou Eles se jogaram de volta no chão que parecia girar de forma medonha em torno deles O que foi isso? sussurrou Arthur Algo vermelho sussurrou Ford de volta Onde estamos? Ah sobre algo verde Formas murmurou Arthur Preciso de formas O aplauso da multidão foi rapidamente substituído por exclamações de perplexidade e pelas risadas tensas de centenas de pessoas que ainda não tinham decidido se acreditavam ou não no que haviam acabado de ver Este sofá é de vocês? disse uma voz O que foi isso? sussurrou Ford Arthur olhou para cima Algo azul Forma? perguntou Ford Arthur olhou novamente Tem a forma sussurrou para Ford com as sobrancelhas furiosamente contraídas de um policial Permaneceram agachados por alguns instantes Franzindo os olhos o máximo possível A coisa azul com a forma de policial cutucou os dois Vamos lá Vocês dois disse a forma Vamos andando Essas palavras tiveram um forte efeito sobre Arthur Em um segundo estava de pé como um escritor ao ouvir o telefone tocar e olhou espantado para as coisas em volta dele que haviam se fixado em uma familiaridade bem terrível De onde você tirou isso? gritou para a forma de policial O que você disse? respondeu a forma espantada Isso aqui é Lord's Cricket Ground não é? retrucou Arthur Onde você encontrou isso? Como você o trouxe até aqui? Acho acrescentou colocando a mão na testa que é melhor eu me acalmar Agachou-se abruptamente diante de Ford É um policial disse O que vamos fazer? Ford deu de ombros O que você quer fazer? Eu quero disse Arthur que você me diga que passei os últimos cinco anos sonhando Ford deu de ombros novamente e obedeceu Você passou os últimos cinco anos sonhando Arthur levantou-se outra vez Está tudo bem seu guarda disse ele Eu passei os últimos cinco anos sonhando Pergunte a ele acrescentou apontando para Ford Ele também estava no sonho Tendo dito isso saiu andando em direção à divisória do campo espanando o pó de seu roupão Foi então que notou seu roupão e parou Olhou para ele atirou-se sobre o guarda Então de onde foi que vieram estas roupas gritou Desmaiou e caiu sobre o gramado Ford balançou a cabeça Os últimos dois milhões de anos foram difíceis para ele disse para o guarda Juntos colocaram Arthur sobre o sofá e o carregaram para fora do campo sendo brevemente interrompidos no meio do caminho pela súbita desaparição do sofá A multidão reagiu de formas bem variadas a tudo isso Muitos não tiveram estômago para assistir a cena e preferiram ouvir a narração pelo rádio Olha Brian essa foi interessante disse um dos locutores para o outro Não me lembro de nenhuma materialização misteriosa no campo desde que... Bom acho que isso nunca aconteceu antes não que eu me lembre Que tal Ed Baston 1932 O que foi que aconteceu por lá? Bem Peter acho que era Cantor contra Wilcox vindo para arremessar do extremo do campo quando um espectador subitamente atravessou o gramado Ficaram em silêncio enquanto o primeiro locutor pensava a respeito É... É... disse ele Bem não vejo nenhum grande mistério nisso não é mesmo? Pelo que entendi o sujeito não se materializou em campo ele apenas entrou correndo não? É verdade é verdade mas ele disse que tinha visto algo se materializar no campo Ah e o que ele viu? Acho que era um jacaré Certo e alguém mais notou o jacaré em campo? Aparentemente não Como ninguém conseguiu que o tal homem desse uma descrição muito detalhada fizeram uma busca rápida pelo campo mas não acharam nada E que fim levou o sujeito? Bem pelo que me lembro alguém se ofereceu para tirá-lo de lá e pagar um almoço para o homem mas ele disse que já havia comido muito então deixaram o caso de lado e a partida acabou com o Warwickshire vencendo por três wickets Eu diria que foi bem diferente desse caso agora Para os ouvintes que acabaram de sintonizar nossa transmissão o que está acontecendo por aqui é que bem dois homens usando uns farrapos em péssimo estado aliás e também um sofá era um Chesterfield não era? Isso mesmo Peter um Chesterfield eles se materializaram sensacionalmente bem aqui no meio do Lord's Cricket Ground mas não acho que tenham feito isso por maldade parecem bem intencionados e... Peter, Peter um momento queria interrompê-lo para dizer que o sofá acaba de desaparecer É verdade temos um mistério a menos então ainda assim definitivamente essa vai entrar para a história sobretudo porque ocorreu em um momento dramático da partida a Inglaterra só precisa de 24 runs para vencer a rodada neste momento um policial está escoltando os dois homens para fora do gramado os espectadores estão se sentando e parece que a partida vai recomeçar Senhor disse o policial depois que passaram por um grupo de espectadores curiosos e colocaram o corpo pacificamente inerte de Arthur sobre um cobertor talvez possa me contar quem você é de onde vem e qual o significado de toda essa confusão Ford olhou para o chão por um momento como se estivesse se preparando para algo depois endireitou-se e disparou um olhar para o policial que o atingiu com toda a força de cada milímetro dos 600 anos-luz de distância que separam a Terra e o planeta de Ford próximo de Battle Girls tudo bem disse Ford com toda a calma do mundo vou contar ah olha não vai ser necessário disse o policial apressadamente apenas não deixe que seja lá o que for aconteça de novo o policial virou-se e partiu em busca de alguém que não fosse de Battle Girls felizmente o campo estava cheio de pessoas assim a consciência de Arthur aproximou-se de seu corpo relutantemente como se viesse de muito longe ele já tinha passado por maus bocados lá dentro tensa e lentamente entrou e assentou-se em sua posição habitual Arthur sentou-se onde estou perguntou no Lord's Cricket Ground respondeu Ford ótimo disse Arthur e sua consciência saiu de novo para tomar um pouco de ar seu corpo voltou a cair na grama dez minutos depois agarrado a uma xícara de chá em uma barraquinha de refrigerantes seu rosto exausto já estava menos pálido como está se sentindo perguntou Ford estou em casa respondeu Arthur com uma voz rouca fechou os olhos e deliciou-se com o aroma de seu chá como se fosse bem do ponto de vista de Arthur como se aquilo fosse o chá o que de fato era estou em casa repetiu em casa estou na Inglaterra no presente o pesadelo acabou abriu seus olhos novamente e deu um sorriso sereno estou aqui onde pertenço disse com um suspiro emocionado acho que há duas coisas que devo lhe dizer disse Ford colocando um exemplar do jornal Guardian à frente de Arthur estou em casa disse Arthur sim disse Ford a primeira coisa continuou apontando para a data impressa no jornal é que a terra será demolida dentro de dois dias estou em casa disse Arthur chá críquete grama parada bancos de madeira blazers de linho branco latas de cerveja focou lentamente o jornal torceu um pouco a cabeça para o lado e franziu a testa acho que já vi isso antes seus olhos subiram lentamente pela página até chegar a data sobre a qual Ford continuava batendo com o dedo seu rosto se congelou durante alguns segundos e depois começou a fazer aquela coisa terrível de rachar lentamente que os icebergs do Ártico costumam fazer de forma tão dramática na primavera a outra coisa disse Ford é que há um osso enfiado em sua barba ele tomou seu chá do lado de fora da barraquinha de refrigerantes o sol brilhava sobre uma multidão alegre brilhava sobre chapéus brancos e rostos rosados brilhava sobre picolés derretendo-os brilhava sobre as lágrimas das crianças cujos picolés derretiam e caíam no chão brilhava sobre as árvores reluzia nos bastões de críquete que giravam fulgurava sobre um objeto absolutamente extraordinário que estava estacionado atrás dos autores e que aparentemente ninguém havia notado resplandecia sobre Ford e Arthur quando saíram da barraca de refrigerantes ofuscados pela claridade e olharam para a cena em volta Arthur estava trêmulo talvez ele disse eu devesse não retrucou Ford seco o que? não tente telefonar para si mesmo em casa mas como você sabia? Ford deu os de ombros por que não? insistiu Arthur falar consigo mesmo no telefone respondeu Ford nunca leva a nada mas veja disse Ford pegou um telefone imaginário e apertou teclas imaginárias alô disse ele no fone imaginário gostaria de falar com Arthur Dent ah sim bom dia aqui é Arthur Dent falando não desligue lançou um olhar desapontado para o fone imaginário desligou disse e depois colocou o fone imaginário cuidadosamente de volta em seu gancho imaginário olha esta não é minha primeira anomalia temporal um olhar ainda mais abatido substituiu o olhar abatido no rosto de Arthur quer dizer que não estamos sãos e salvos em casa relaxando após um bom banho perguntou acho que não podemos sequer dizer respondeu Ford que estamos em casa nos secando vigorosamente com uma toalha o jogo prosseguia o arremessador aproximou-se do wicket com passos rápidos depois trotando então correndo subitamente explodiu em uma rajada de braços e pernas da qual saiu voando uma bola o rebatedor acertou a bola e lançou-a para trás por cima dos outdoors Ford seguiu a bola com os olhos e congelou por um instante ficou imóvel percorreu novamente a trajetória da bola e mais uma vez seus olhos se contraíram esta não é minha toalha disse Arthur que estava revirando o conteúdo de sua bolsa de pele de coelho disse Ford travou os olhos concentrado eu tinha uma toalha esportiva de Golga Frenschan prosseguiu Arthur que era azul com umas estrelas amarelas não é esta repetiu Ford cobriu um dos olhos enquanto olhava com o outro esta é rosa disse Arthur por acaso é sua? queria que você ficasse quieto e parasse de falar sobre sua toalha disse Ford mas não é minha toalha insistiu Arthur é justamente isso que estou tentando e eu queria que você ficasse quieto exatamente agora completou Ford quase rosnando tudo bem disse Arthur colocando a toalha de volta em sua bolsa pré-histórica entendo que provavelmente não seja um evento importante na escala cósmica mas ainda assim é peculiar uma toalha rosa do nada em vez da toalha azul com estrelas amarelas Ford estava começando a agir de forma bastante estranha ou talvez não estivesse realmente começando a agir estranhamente mas começando a agir de uma forma que era estranhamente diferente das outras formas estranhas como ele geralmente agia estava fazendo o seguinte ignorando solenemente os olhares de estranhamento que provocava no restante do público passava as mãos em movimentos rápidos na frente de seu rosto agachava-se atrás de algumas pessoas pulava por trás de outras depois ficava imóvel piscando muito fez isso por alguns instantes e então começou a andar sorrateiramente para a frente de forma lenta e dissimulada com o rosto completamente franzido e concentrado como um leopardo que não estivesse bem certo de ter visto uma lata quase vazia de comida de gato a um quilômetro de distância em uma planície quente e poerenta esta também não é minha sacola disse Arthur subitamente Arthur quebrou a concentração de Ford que olhou para ele irritado não estava mais falando sobre minha toalha disse Arthur já concluímos que não é minha é que a bolsa onde estava guardando a toalha a tal que não é minha também não é minha apesar de ser incrivelmente parecida pessoalmente acho que isso é muito estranho até porque eu mesmo fiz essa bolsa na terra pré-histórica e estas também não são minhas pedras acrescentou tirando algumas pedras cinzentas e achatadas da bolsa estava fazendo uma coleção de pedras interessantes e estas aqui são claramente bobas um grito animado varreu a multidão e interrompeu qualquer coisa que Ford fosse responder a bola de cricket que havia causado aquela reação caiu do céu precisamente dentro da misteriosa bolsa de pele de coelho de Arthur devo dizer que este também foi um evento muito peculiar disse Arthur fechando rapidamente sua bolsa e fingindo procurar a bola no chão acho que não caiu aqui disse para os garotos que imediatamente se juntaram ao seu redor procurando a bolinha provavelmente rolou para outro lugar acho que foi para lá apontou vagamente na direção para a qual gostaria que eles fossem um dos garotos ficou olhando para ele curioso você está bem? perguntou o garoto não respondeu Arthur então por que você está com um osso em sua barba? disse o garoto estou treinando-o para se sentir bem em qualquer lugar Arthur ficou orgulhoso por ter dito aquilo em sua visão era exatamente o tipo de coisa que iria entreter e estimular a mente de um jovem ah respondeu o garoto coçando a cabeça enquanto pensava sobre aquilo qual seu nome? Dent disse Arthur Arthur Dent você é um idiota Dent disse o garoto um bundão completo depois olhou para o lado demonstrando que não estava minimamente preocupado em fugir e finalmente saiu andando coçando o nariz Arthur lembrou-se de que a terra seria demolida novamente dentro de dois dias e pelo menos uma vez isso não fez com que se sentisse mal a partida recomeçou com uma nova bola o sol continuava brilhando e Ford continuava pulando para cima e para baixo sacudindo a cabeça e piscando você está preocupado com alguma coisa não é? disse Arthur acho respondeu Ford em um tom de voz que Arthur já tinha aprendido a reconhecer como algo que precede alguma outra coisa completamente incompreensível que tem um pop ali apontou curiosamente a direção para a qual ele apontou não era para onde estava olhando Arthur olhou para aquele lado próximo aos outdoors e para o outro lado na direção na direção do campo ele assentiu e deu de ombros deu de ombros de novo um o que? perguntou um pop um p op e isso seria um problema de outra pessoa ah que bom disse Arthur relaxando não tinha ideia do que se tratava mas o assunto parecia ter terminado não tinha lá disse Ford apontando novamente para os gigantescos outdoors e olhando para o campo onde? ali disse Ford estou vendo disse Arthur que não estava está disse Ford o que? disse Arthur você está vendo disse Ford pacientemente o pop? achei que você tinha dito que isso era problema de outra pessoa exato Arthur assentiu lentamente cuidadosamente e com uma cara de total imbecilidade e quero saber disse Ford se você consegue vê-lo quer mesmo? sim com o que? disse Arthur ele se parece e como diabos vou saber seu burro gritou Ford se você consegue vê-lo você é que tem que me dizer Arthur sentiu aquela estranha pulsação atrás das têmporas que era uma marca registrada de muitas de suas conversas com Ford sua mente se escondia como um cãozinho assustado no canil Ford agarrou-o pelo braço um pop é alguma coisa que não podemos ver ou não vemos ou nosso cérebro não nos deixa ver porque pensamos que é um problema de outra pessoa é isso que pop quer dizer problema de outra pessoa o cérebro simplesmente o apaga como um ponto cego se você olhar diretamente para ele não verá nada a menos que saiba exatamente o que é a única chance é conseguir ver algo olhando de soslaio ah disse Arthur então é por isso que sim disse Ford que sabia o que Arthur iria dizer você estava pulando para cima e sim para baixo e piscando sim e acho que você captou a mensagem eu posso vê-la disse Arthur é uma espaçonave Arthur ficou momentaneamente atordoado pela reação que esta revelação havia provocado um ruído veio da multidão que estava em completo tumulto pessoas corriam em todas as direções gritando berrando e tropeçando umas nas outras em completo caos deu um passo para trás e olhou em volta espantado depois olhou novamente em volta ainda mais espantado emocionante não disse uma aparição a aparição tremeu diante dos olhos de Arthur embora na prática provavelmente fossem os olhos de Arthur que estavam tremendo diante da aparição sua boca também tremeu ô ô ô ô disse sua boca acho que seu time acaba de ganhar disse a aparição ô ô ô ô ô repetiu Arthur pontuando cada tremelique com uma cutucada nas costas de Ford Prefect Ford observava o tumulto apreensivo você é inglês não é? disse a aparição sim disse Arthur como eu disse seu time acaba de ganhar a partida isto significa que eles ficam com as cinzas você deve estar muito feliz devo dizer que sou particularmente apaixonado pelo cricket embora prefira que ninguém de outro planeta me ouça dizendo isto é realmente não seria nada bom a aparição deu o que poderia ter sido um sorriso travesso mas era difícil dizer ao certo porque o sol estava batendo por trás criando uma aura ofuscante ao redor de sua cabeça e iluminando seus cabelos e barba grisalhos de uma forma impressionante dramática e muito difícil de conciliar com sorrisos travessos mesmo assim prosseguiu tudo estará acabado dentro de dois dias não é? apesar de que como lhe disse da última vez em que nos encontramos eu sinto muitíssimo por isso bem aquilo que tiver que ter sido terá sido Arthur tentou falar mas desistiu da luta desigual cutucou Ford novamente achei que algo terrível houvesse acontecido disse Ford mas era apenas o final da partida temos que sair ah oi Slart Bartfast o que você está fazendo por aqui apenas dando uma volta você sabe disse o velho seriamente aquela nave é sua? você poderia nos dar uma carona até algum lugar? paciência paciência retrocou o velho tudo bem disse Ford é só porque este planeta será demolido em pouco tempo eu sei respondeu Slart Bartfast então pois é eu só queria que isto ficasse claro disse Ford está claro e se você acha que realmente é uma boa ideia a esta altura ficar perambulando por um campo de críquete acho a nave é sua claro de fato suponho que sim disse Ford depois virou-se bruscamente alô Slart Bartfast disse Arthur finalmente alô terráqueo respondeu Slart Bartfast afinal disse Ford só se morre uma vez o velho ignorou o último comentário e olhou intensamente para o campo com olhos que pareciam espelhar sentimentos sem qualquer relação com o que estava acontecendo lá o que estava acontecendo lá era que a multidão se reunira num grande círculo em torno do centro do campo o que Slart Bartfast estava vendo era algo que só ele sabia Ford estava cantarolando algo era apenas uma nota repetida em intervalos regulares ele queria que alguém perguntasse o que estava cantarolando mas ninguém perguntou se alguém tivesse perguntado teria respondido que estava repetindo várias vezes o início de uma canção de Noel Coward chamada Mad About a Boy Louco pelo Garoto alguém diria então que estava cantando apenas uma nota e ele responderia que por motivos que lhe pareciam óbvios estava omitindo a parte do About the Boy ficou muito chateado já que ninguém lhe perguntou nada disso é só que acabou dizendo irritado se não sairmos logo daqui podemos ficar presos naquela confusão de novo e nada me deprime mais do que ver um planeta sendo destruído com a exceção talvez de estar no planeta quando isso acontece ou acrescentou em voz baixa assistir a partidas de críquete paciência repetiu Slard Bartfast grandes coisas irão acontecer foi exatamente o que você disse da última vez disse Arthur e aconteceram coisas disse Slard Bartfast é verdade admitiu Arthur ainda assim aparentemente tudo o que estava acontecendo era uma cerimônia tinha sido especialmente preparada para a tv em detrimento dos espectadores e tudo que podiam perceber de onde estavam era o que ouviam em um rádio próximo Ford estava agressivamente desinteressado ele se aborreceu quando explicaram que as cinzas seriam entregues ao capitão do time da Inglaterra se enfureceu quando disseram que as cinzas estavam sendo entregues porque era a enésima vez 1882 1882 para simbolizar a morte do cricket inglês virou-se para Slard Batfast inspirou profundamente mas não pôde dizer nada porque o velho não estava mais lá ele seguia rapidamente em direção ao centro do campo com uma forte determinação em seu andar e seus cabelos sua barba e sua túnica esvoaçavam atrás dele o que fazia com que se parecesse muito com Moisés não fosse pelo fato de que o monte Sinai em geral é representado como um imponente monte fumegante e não como um gramado bem aparado ele disse para nos encontrarmos na nave disse Arthur por Zarkon o que diabos este velho tolo está fazendo gritou Ford está indo nos encontrar em sua nave dentro de dois minutos disse Arthur com uma cara que indicava total ausência de pensamentos começaram a andar na direção da nave estranho som chegavam até eles tentaram não ouvi-los mas não podiam deixar de notar que Slart Bartfast estava exigindo com veemência que a urna de prata contendo as cinzas lhe fosse entregue posto que era disse ele de vital importância para a segurança presente passada e futura da galáxia era isso que estava causando os risos histéricos resolveram ignorar o assunto não puderam ignorar o que aconteceu em seguida com um barulho similar a 100 mil pessoas dizendo Wop uma espaçonave branca metálica pareceu se materializar do nada diretamente sobre o campo de críquete e lá ficou parada com um ar infinitamente ameaçador e um leve zumbido por algum tempo não fez nada como se desejasse que as pessoas continuassem com seus afazeres e não se preocupassem depois fez algo muito extraordinário ou mais precisamente ela se abriu e deixou que coisas muito extraordinárias saíssem dela 11 coisas muito extraordinárias eram robôs brancos o que havia de mais extraordinário a respeito deles era que pareciam estar vestidos para aquele evento não apenas eram brancos mas além disso carregavam coisas que pareciam ser bastões de críquete e não apenas isso mas também carregavam o que pareciam ser bolas de críquete e não apenas isso mas também usavam joelheiras brancas na parte inferior de suas pernas as joelheiras eram extraordinárias porque continham jatos que permitiam a esses robôs curiosamente civilizados descer voando de sua nave suspensa sobre o campo e começar a matar pessoas que foi exatamente o que eles fizeram olhe disse Arthur parece que está acontecendo alguma coisa vá para a nave gritou forte não quero saber não quero ver não quero ouvir gritou enquanto corria este não é meu planeta não escolhi estar aqui não quero me envolver só quero que me tirem daqui e me levem para uma festa onde tenha pessoas como eu fumaça e chamas subiam do campo nossa parece que a brigada sobrenatural resolveu aparecer por aqui hoje com força total um rádio gargarejou alegremente para si mesmo eu preciso gritou Ford a fim de esclarecer suas observações anteriores é de um drink bem forte e uma galera legal continuou correndo parando apenas um breve instante para puxar Arthur pelo braço Arthur havia retomado seu papel habitual durante crises quero de ficar parado com a boca aberta deixando-se levar pelos eventos estão jogando críquete murmurou Arthur cambaleando atrás de Ford juro que estão jogando críquete não sei porquê mas é o que estão fazendo não estão apenas matando as pessoas estão debochando delas gritou Ford estão debochando de nós teria sido difícil não acreditar nisso sem conhecer muito mais história galáctica do que os poucos pedaços que Arthur havia conseguido pescar em suas viagens as violentas e fantasmagóricas formas que se moviam na espessa nuvem de fumaça pareciam estar realizando uma série de paródias peculiares de movimentos com os bastões com a diferença que cada uma das bolas que rebatiam com seus bastões explodia ao tocar em algo a primeira delas alterou a reação inicial de Arthur que tinha pensado que aquilo poderia ser um mero golpe publicitário dos fabricantes australianos de margarina então tão repentinamente quanto havia começado acabou-se os onze robôs brancos subiram em meio a nuvem de fumaça em uma formação cerrada e entraram no interior de sua nave branca flutuante que com o ruído de centenas de milhares de pessoas dizendo FOP imediatamente desapareceu no ar da mesma forma como havia feito WOP anteriormente durante um instante houve um terrível silêncio de perplexidade e em seguida a figura pálida de Slart Bartfast surgiu em meio a fumaça parecendo ainda mais com Moisés porque apesar da persistente ausência do monte ao menos agora ele estava caminhando através de um imponente e fumegante campo de grama bem aparada ele olhou em volta meio perdido até vislumbrar Arthur e Ford que estavam abrindo caminho em meio a multidão apavorada que nesse momento estava ocupada correndo em pânico na direção oposta a multidão estava claramente pensando consigo mesma sobre quão estranho aquele dia estava sendo sem saber de fato em que direção deveria seguir se é que deveria seguir em alguma direção Slart Bartfast estava gesticulando desesperadamente para Ford e Arthur gritando algo conforme os três aos poucos convergiam na direção de sua nave ainda estacionada atrás dos autores ignorada pela multidão que corria desembestada ao redor dela e que provavelmente tinha muitos problemas próprios com os quais lidar eles gravaram solfaram finzas gritou Slart Bartfast com sua voz fina e trêmula o que ele disse? perguntou Ford arfando enquanto abria caminho a sua frente Arthur balançou a cabeça eles alguma coisa respondeu eles mesaram solfaram finzas gritou Slart Bartfast novamente Ford e Arthur trocaram olhares espantados parece ser algo importante disse Arthur parou e gritou o que? eles gravaram solfaram finzas gritou Slart Bartfast gesticulando para eles ele está dizendo disse Arthur que levaram as cinzas pelo menos é o que acho continuaram correndo as? disse Ford cinzas completou Arthur os restos queimados de uma trave de cricket é um troféu isso continuou sem fôlego aparentemente é o que eles vieram pegar balançou a cabeça levemente como se tentasse fazer com que seu cérebro se fixasse na base do crânio que coisa estranha para nos dizer retrucou Ford que coisa estranha para alguém levar que nave estranha chegaram a nave a segunda coisa estranha a respeito da nave era ver o campo de problema de outra pessoa em ação agora podiam ver nitidamente a nave simplesmente porque sabiam que estava lá era óbvio contudo que ninguém mais havia não porque estivesse de fato invisível ou algo igualmente hiper impossível a tecnologia necessária para tornar algo invisível é tão infinitamente complexa que em um bilhão de casos é 999 bilhões 999 milhões 999 mil 999 vezes mais simples e mais eficaz remover a coisa e esquecer o assunto uma vez o ultra famoso mago cientista Efra Fax de Vogue apostou sua vida que em um ano seria capaz de tornar a grande megalomontanha magra mal completamente invisível após passar a maior parte do ano futucando com imensas luxoválvulas e refratonulificadores e espectrodefletrônicos ele percebeu nove horas antes do prazo final que não ia conseguir então ele e seus amigos e os amigos de seus amigos e os amigos dos amigos de seus amigos e os amigos dos amigos dos amigos de seus amigos além de alguns outros que eram menos amigos mas que por acaso tinham uma grande empresa de transportes estelares se lançaram naquela que é hoje amplamente reconhecida como a mais dura noite de trabalho de toda a história como resultado no dia seguinte magra mal não era mais visível Efrafax perdeu a aposta e também a vida apenas porque um juiz pedante notou que a ao andar pela área onde magra mal deveria estar ele não tropeçou nem quebrou o nariz em nada e b havia uma nova lua bastante suspeita no céu o campo de problema de outra pessoa é muito mais simples e mais eficaz melhor ainda pode funcionar durante mais de 100 anos usando uma única bateria de lanterna isso porque ele conta com a tendência natural das pessoas de não verem nada que não querem que não estão esperando ou que não podem explicar se Efrafax tivesse pintado a montanha de rosa e gerado um simples e econômico campo de problema de outra pessoa sobre ela então as pessoas teriam passado por ela teriam andado em torno dela ou mesmo por cima dela e jamais teriam notado que a montanha estava lá era exatamente isso que estava acontecendo com a nave de Slart Bartfast ela não era rosa mas se fosse teria sido o menor de seus problemas visuais e as pessoas continuariam ignorando-a o mais extraordinário a respeito dessa nave é que ela se parecia apenas em parte com uma espaçonave com barbatanas estabilizadoras foguetes propulsores escotilhas de emergência e etc e se parecia muito mais com um pequeno bistrô italiano de pernas para o ar Ford e Arthur olharam para ela maravilhados e profundamente ofendidos é eu sei disse Slart Bartfast alcançando-os naquele momento ofegante e agitado mas há um motivo venham temos que partir o antigo pesadelo retornou o fim está diante de nós temos que ir imediatamente espero que seja para algum lugar ensolarado disse Ford Ford e Arthur entraram na nave com Slart Bartfast ficaram tão perplexos com o que viram lá dentro que nem perceberam o que aconteceu em seguida do lado de fora uma terceira nave desta vez comprida e prateada desceu sobre o gramado silenciosamente suas longas e esguias hastes desdobrando-se em um suave balé tecnológico pousou com suavidade e dela saiu uma pequena rampa uma figura alta e cinza esverdeada saiu lá de dentro andando rapidamente e aproximou-se do pequeno grupo de pessoas que estavam no centro do campo cuidando dos feridos do recente e bizarro massacre foi afastando as pessoas com uma autoridade calma e controlada até chegar a um homem que estava deitado em meio a uma poça de sangue em seus últimos estertores claramente além das possibilidades da medicina terráquea a figura joelhou-se pacificamente ao seu lado Arthur Philip Deodat perguntou o homem com os olhos tomados por uma terrível confusão assentiu debilmente você é um mísero paspalhão imprestável sussurrou a criatura achei que deveria saber disso antes de morrer pasta 5 capítulo 5 fatos importantes extraídos da história galáctica número 2 reproduzido do livro de história galáctica popular do sidereal daily desde que esta galáxia surgiu vastas civilizações cresceram e desapareceram cresceram e desapareceram cresceram e desapareceram tantas vezes que é muito tentador pensar que a vida na galáxia deve ser a similar a um enjoo marítimo espacial temporal histórico ou similar e b imbecil pasta 6 capítulo 6 pareceu Arthur que todo o céu subitamente se afastara para lhes dar passagem pareceu-lhe que os átomos de seu cérebro e os átomos do cosmos estavam fluindo uns através dos outros pareceu-lhe que estava sendo soprado pelo vento do universo e que o vento era ele pareceu-lhe que era um dos pensamentos do universo e que o universo era um de seus pensamentos pareceu a quem estava no Lord's Cricket Ground que outro restaurante da região norte de Londres havia surgido e sumido como frequentemente ocorria e que isso era um problema de outra pessoa o que aconteceu murmurou Arthur muito admirado decolamos disse Slard Bassfest Arthur ficou sentado imóvel e comovido no assento do voo não sabia ao certo se havia ficado enjoado ou religioso bela máquina disse Ford numa tentativa mal sucedida de disfarçar quão impressionado havia ficado com o que a nave de Slard Bassfest acabara de fazer pena que a decoração seja tão ruim o velho não respondeu imediatamente estava olhando para um grupo de instrumentos com a cara de quem está tentando converter graus fahrenheit para celsius de cabeça enquanto sua casa está pegando fogo então sua face se descontraiu e ele olhou por alguns instantes a enorme tela panorâmica à sua frente que mostrava uma complexidade espantosa de estrelas fluindo como fios de prata ao redor deles seus lábios se moveram como se fosse dizer algo subitamente olhou tenso para seus instrumentos mas depois franziu a testa e sua expressão se fixou olhou de volta para a tela mediu seu próprio pulso franziu ainda mais a testa por alguns instantes depois relaxou é um erro tentar entender as máquinas disse ele apenas me deixam mais preocupado o que você disse a decoração repetiu ford é lamentável no fundo do coração fundamental da mente e do universo disse slart barfast há uma razão ford olhou em volta curioso ele realmente achava aquilo uma visão otimista das coisas o interior da cabine de comando era verde escuro vermelho escuro marrom escuro entulhado de coisas e com uma iluminação suave inexplicavelmente a semelhança com um bistrô italiano não havia terminado ao cruzarem a escotilha pequenos focos de luz delineavam vasos de plantas azulejos vitrificados e uma multiplicidade de pequenos objetos metálicos medonhas garrafas envolvidas em ráfia se escondiam nas sombras os instrumentos nos quais slart barfast estivera concentrado pareciam ter sido montados no fundo de garrafas enfiadas em concreto ford estendeu a mão e tocou o concreto era falso plástico garrafas falsas enfiadas em concreto falso o fundo do coração fundamental da mente do universo que se dane pensou consigo mesmo isso aqui é um lixo por outro lado não podia negar que a nave havia se movido de uma forma que fazia o coração de ouro parecer um carrinho de bebê elétrico levantou-se de seu assento espanou a roupa olhou para Arthur que estava cantarolando baixinho em um canto olhou para a tela e não reconheceu nada olhou para slart barfast quanto já viajamos? cerca de... respondeu slart barfast cerca de dois terços do caminho através do disco galáctico eu diria aproximadamente sim cerca de dois terços eu acho é tão estranho disse Arthur baixinho que quanto mais longe mais rápido viajamos pelo universo mais a nossa posição dentro dele parece ser absolutamente imaterial e isso nos preencha com um profundo ou melhor nos esvazia de um... sim é muito estranho disse Ford para onde estamos indo? estamos indo respondeu slart barfast confrontar um antigo pesadelo do universo e onde você pretende nos deixar? vou precisar da ajuda de vocês difícil olhe há um lugar onde você pode nos levar para nos divertirmos ainda estou pensando onde exatamente e daí podemos ficar bêbados e ouvir uma música bem diabólica peraí vou achar algo pegou sua cópia do guia do mochileiro das galáxias e passou os olhos pelo índice concentrando-se nas partes que tinham a ver com sexo drogas e rock'n'roll uma maldição se levantou das névoas do tempo disse slart barfast é creio que sim disse ford ei disse selecionando por acaso uma entrada em particular excêntrica galumbits você já esteve com ela? a prostituta de três seios do erótico com seis algumas pessoas dizem que suas zonas erógenas começam a uns seis quilômetros de seu corpo pessoalmente discordo acho que são oito uma maldição disse slart barfast que irá mergulhar a galáxia em fogo e destruição e possivelmente levar o universo a um fim prematuro não estou exagerando acrescentou parece mesmo que a barra vai pesar disse ford então com um pouco de sorte vou estar suficientemente bêbado para não notar aqui disse enfiando o dedo na tela do guia esse seria um lugar realmente devasso para irmos e acho que é para onde devemos ir o que você me diz Arthur? pare de cantar mantras e preste atenção você está perdendo coisas importantes Arthur levantou-se do sofá e sacudiu a cabeça aonde estamos indo? disse confrontar um antigo pesado fecha a matraca disse ford Arthur vamos sair por aí pela galáxia para nos divertir você consegue conviver com isso? por que slart barfast está tão ansioso? perguntou Arthur não é nada disse ford o fim de tudo disse slart barfast venham acrescentou com um tom subitamente autoritário há muitas coisas que preciso lhes contar e lhes mostrar andou em direção a uma escada em espiral feita de ferro e pintada de verde incompreensivelmente colocada no meio da cabine de comando e começou a subir Arthur franziu a testa e foi atrás dele ford jogou o guia de volta em sua mochila irritado meu médico diz que tem uma glândula de senso de dever mal formada além de uma deficiência natural em fibras morais grunhou para si mesmo e portanto estou dispensado de salvar universos apesar disso subiu as escadas atrás deles o que encontraram no andar de cima era simplesmente obtuso ou pelo menos assim parecia e ford sacudiu a cabeça cobriu o rosto com as mãos e esbarrou em um vaso de plantas jogando-o contra a parede esta é a área central de computação disse Slart Bartfest impassível onde são realizados todos os cálculos que afetam a nave de alguma forma é eu sei com o que isso se parece mas na verdade é um complexo mapa topográfico em quatro dimensões de uma série de funções matemáticas altamente complexas parece mais uma piada disse Arthur eu sei com o que se parece disse Slart Bartfest entrando exatamente quando ele entrou Arthur teve uma súbita e vaga sensação do que aquilo podia significar mas se recusou a acreditar nela o universo não podia funcionar daquela forma não podia pensou aquilo pensou consigo mesmo seria tão absurdo quanto quanto e decidiu terminar aí a sua linha de raciocínio em sua maioria as coisas realmente absurdas nas quais podia pensar já haviam acontecido aquela era uma delas era uma grande gaiola de vidro ou uma caixa na verdade um quarto dentro havia uma mesa bem longa em volta da mesa estavam espalhadas cerca de 12 cadeiras de madeira do tipo austríacas sobre a mesa havia uma toalha quadriculada vermelha e branca suja com algumas marcas de cigarro cada uma das quais presumivelmente estava em um local matematicamente determinado com grande precisão sobre essa toalha estavam colocados alguns pratos italianos comidos pela metade cercados por pedaço de pão comidos pela metade e copos de vinho bebidos pela metade todos incessantemente manuseados por robôs tudo ali era artificial os clientes robôs eram atendidos por um garçom robô um sommelier robô e um metri robô os móveis eram artificiais a toalha de mesa era artificial e cada um dos pedaços de comida era claramente capaz de exibir todas as características mecânicas de digamos um polo sorpreso sem de fato ser um e todos participavam juntos de uma pequena dança uma coreografia complexa envolvendo a manipulação de menus talões de pedidos carteiras talões de cheques cartões de crédito relógios lápis e guardanapos de papel que parecia estar o tempo todo beirando o limite da violência sem nunca chegar a lugar algum slartbartfast entrou apressado e depois pareceu trocar amenidades tranquilamente com o metri enquanto um dos clientes robô um auto rory escorregou lentamente para debaixo da mesa enquanto mencionava para um rapaz o que pretendia fazer com uma garota slartbartfast sentou-se na cadeira que acabara devagar e deu uma olhada atenta no menu o ritmo da coreografia pareceu acelerar-se imperceptivelmente surgiam discussões e as pessoas tentavam provar coisas usando guardanapos gesticulavam ferozmente umas para as outras e tentavam examinar os pedaços de galinha uns dos outros a mão do garçom começou a mover-se sobre o talão de pedidos muito mais rápido do que qualquer mão humana seria capaz e depois mais rápido do que um olho humano poderia acompanhar o ritmo se acelerou logo uma extraordinária e insistente polidez tomou conta do grupo e segundos depois pareciam ter atingido um consenso uma nova vibração espalhou-se pela nave slartbartfest saiu da sala de vidro bistromática disse o maior poder computacional conhecido nos domínios da paraciência venham comigo até a sala de ilusões informacionais slartbartfest passou e eles o seguiram perplexos pasta 7 capítulo 7 o propulsor bistromático é um novo e maravilhoso método de cruzar vastas distâncias interestelares sem todo o perigo envolvido em ficar mexendo com fatores de improbabilidade a bistromática em si é apenas uma nova e revolucionária forma de entender o comportamento dos números assim como Einstein observou que o tempo não era absoluto mas algo que dependia do movimento de um observador no espaço e que o espaço não era absoluto mas dependia do movimento do observador no tempo hoje sabemos que os números não são absolutos mas dependem do movimento do observador nos restaurantes o primeiro número não absoluto é o número de pessoas para quem a mesa está reservada ela irá variar no decorrer das primeiras três ligações para o restaurante e depois não apresentará nenhuma relação aparente com o número de pessoas que realmente estarão presentes ou com o número de pessoas que irão se juntar a elas depois do show partida festa filme ou ainda com o número de pessoas que irão embora ao ver quem mais apareceu por lá o segundo número não absoluto é a hora real de chegada este número é hoje conhecido como um dos mais bizarros conceitos matemáticos uma recíproversa exclusão um número cuja existência só pode ser definida como sendo qualquer outra coisa diferente de si mesmo em outras palavras a hora real de chegada é o único momento no tempo no qual é impossível que qualquer participante do grupo chegue de fato a recíproversa exclusão tem atualmente um papel vital em diversos campos da matemática incluindo a estatística e contabilidade além de fazer parte das equações básicas usadas na engenharia dos campos de problema de outra pessoa o terceiro e mais misterioso não absolutismo de todos diz respeito a relação entre o número de itens na conta o valor de cada item e o número de pessoas na mesa assim como quanto cada uma delas está disposta a pagar o número de pessoas que trouxeram algum dinheiro é apenas um subfenômeno desse campo as assombrosas discrepâncias que costumavam ocorrer nesse ponto passaram décadas sem ser estudadas simplesmente porque ninguém as levou a sério no passado as pessoas diziam que essas coisas eram causadas pela educação falta de educação avareza desejo de aparecer emotividade ou simplesmente porque já era tarde e tudo era esquecido na manhã seguinte nunca foram feitos testes em laboratório é claro porque nada disso acontecia nos laboratórios pelo menos não em laboratórios de boa reputação foi apenas com o surgimento dos computadores de bolso que a espantosa verdade finalmente se tornou evidente era a seguinte os números escritos em contas de restaurante dentro dos confins de restaurantes não seguem as mesmas leis que os números escritos em qualquer outro tipo de papel em outros lugares do universo esse fato singelo causou enorme alvoroço no mundo científico foi uma revolução completa realizaram-se tantas conferências matemáticas em bons restaurantes que as mentes mais brilhantes de toda uma geração morreram de obesidade e doenças cardíacas retardando os progressos da matemática em alguns anos aos poucos contudo as implicações dessa ideia começaram a ser entendidas no início a coisa toda era muito radical muito doidona o tipo de coisa que faria uma pessoa normal dizer sim claro exatamente o que eu teria dito então inventaram algumas frases como frameworks de subjetividade interativa e a partir daí as pessoas relaxaram e puderam levar adiante a teoria os pequenos grupos de monges que começaram a se reunir nos principais institutos de pesquisa entoando estranhos cânticos dizendo que o universo era apenas um produto de sua própria imaginação acabaram recebendo verbas para a pesquisa teatral e foram embora pasta 8 capítulo 8 nas viagens espaciais vocês sabem disse Slott Bartfest enquanto mexia em alguns instrumentos na sala de ilusões informacionais nas viagens espaciais parou e deu uma olhada em volta a sala de ilusões informacionais era um alívio para os olhos após as monstruosidades da área central de computação não havia nada lá nenhuma informação nenhuma ilusão apenas eles as paredes brancas e alguns pequenos instrumentos que deveriam aparentemente ser ligados em algo que Slott Bartfest não conseguia encontrar sim perguntou Arthur ele captou o sentido de urgência de Slott Bartfest mas não tinha ideia do que fazer com ele sim o que perguntou o velho o que você estava dizendo Slott Bartfest encarou os números disse então são terríveis continuou procurando algo Arthur concordou com um ar de sabedoria depois de algum tempo percebeu que aquilo não o levaria a lugar algum e decidiu que deveria dizer o que novamente nas viagens espaciais repetiu Slott Bartfest todos os números são terríveis Arthur assentiu novamente olhando em volta para ver se Ford o ajudava mas Ford estava praticando a arte de ficar ranzinza e se saindo muito bem nisso estava apenas tentando evitar que você se desse ao trabalho de me perguntar por que todos os cálculos da nave estavam sendo feitos no talão de um garçom disse Slott Bart finalmente com um sorriso Arthur não entendeu por que perguntou ele todos os cálculos da nave estavam sendo feitos no talão de parou Slott Bartfest retrucou porque nas viagens espaciais todos os números são terríveis percebeu que não estava conseguindo se fazer entender preste atenção disse no talonário de um garçom os números mudam o tempo todo você já deve ter percebido bem no talonário de um garçom continuou Slott Bart Fast realidade e realidade colidem em um nível tão fundamental que as duas se fundem e qualquer coisa se torna possível dentro de certos parâmetros quais é impossível dizer disse Slott Bart Fast este é um deles estranho mas verdadeiro pelo menos eu acho que é estranho acrescentou e me garantiram que é verdadeiro ele finalmente localizou na parede o orifício que estava procurando e inseriu o instrumento que segurava não tenham medo disse e subitamente ele mesmo pareceu se assustar com o instrumento pulando para trás é que não ouviram o que ele disse porque naquele momento a nave piscou e sumiu ao redor deles e uma astronave de combate do tamanho de uma cidade industrial surgiu cortando a noite na direção deles disparando seus lasers estelares basta 9 capítulo 9 outro mundo outro dia outro amanhecer o primeiro tênue raio de luz matinal apareceu sem alarde muitos bilhões de trilhões de toneladas de núcleos de hidrogênio superaquecidos explodindo se levantaram aos poucos sobre o horizonte e conseguiram parecer pequenos frios e ligeiramente úmidos há um momento em cada amanhecer no qual a luz parece flutuar e tudo parece mágico a criação prende a respiração o momento passou sem incidentes como habitualmente ocorre em Scornhello Zeta a névoa aderia à superfície dos pântanos acinzentando as nissáceas e borrando os altos juncos pairava estática como uma respiração presa nada se movia silêncio o sol lutou sem convicção com a névoa tentando gerar um pouco de calor aqui e radiar um pouco de luz ali mas claramente aquele dia seria outro penoso percurso através do céu nada se movia novamente silêncio nada se movia silêncio em Scornhello Zeta frequentemente dias inteiros transcorriam assim e de fato parecia que seria mais um deles catorze horas mais tarde o sol afundou no horizonte oposto desanimado sentindo que todo o seu esforço fora em vão algumas horas depois reapareceu ajeitou os ombros e começou a galgar o céu novamente desta vez contudo algo estava acontecendo um colchão havia acabado de encontrar um robô oi robô disse o colchão bah respondeu o robô continuando com o que estava fazendo que era se arrastar penosa e vagarosamente em um círculo muito pequeno feliz perguntou o colchão o robô parou e lançou um olhar interrogativo para o colchão era claramente um colchão muito idiota o colchão retornou um olhar arregalado depois de calcular com precisão de 10 casas decimais a duração exata da pausa que mais provavelmente transmitiria um total desprezo por todas as criaturas colchonéticas o robô continuou a andar em pequenos círculos poderíamos conversar disse o colchão você gostaria de conversar era um colchão grande provavelmente de alta qualidade pouquíssimas coisas são fabricadas hoje em dia já que em um universo infinitamente grande tal como por exemplo aquele em que vivemos a maioria das coisas que se possa imaginar e muitas outras coisas que no geral é preferível não imaginar crescem em algum lugar recentemente foi descoberto uma floresta onde muitas das árvores dão frutos que são chaves de catraca o ciclo de vida do fruto de chaves de catraca é bem interessante uma vez colhido é necessário guardá-lo dentro de uma gaveta escura e poerenta na qual possa permanecer esquecido durante anos então uma noite ele eclode livrando-se de sua casca externa que se desfaz em pó e ressurge como um pequeno objeto de metal impossível de ser identificado com roscas nas duas pontas e uma espécie de sulco e uma espécie de buraco para parafusos quando encontrado esse objeto será jogado fora ninguém sabe o que o fruto tem a ganhar com isso a natureza em sua infinita sabedoria possivelmente está trabalhando no assunto ninguém sabe tão pouco o que os colchões tem a ganhar com suas vidas são criaturas grandes amigáveis e cheias de molas que levam vidas tranquilas e pacatas nos pântanos de Scornhello Zeta muitos são capturados cruelmente mortos secados despachados e usados para outras pessoas dormirem nenhum deles parece se importar com isso e todos se chamam Zem não respondeu Marvin meu nome prosseguiu o colchão é Zem poderíamos falar um pouco sobre o tempo talvez Marvin fez outra pausa em sua penosa marcha circular o orvalho observou realmente caiu com um ruído particularmente detestável esta manhã continuou a andar como se aquele ímpeto comunicativo o tivesse inspirado a atingir revigorantes patamares de melancolia e desânimo ele arrastou-se obstinadamente se tivesse dentes poderia rangê-los naquele momento não tinha não podia o simples ato de se arrastar já dizia tudo o colchão flopolou em volta só colchões vivos em pântanos são capazes de fazer isso o que explica porque a palavra não é usada mais frequentemente ele flopolou de forma simpática movendo uma boa quantidade de água ao fazê-lo soprou algumas bolhas na água por diversão suas listras azuis e brancas brilharam rapidamente em um raio de sol que inesperadamente havia conseguido atravessar a névoa fazendo com que a criatura se aquecesse por um instante Marvin arrastou-se você está pensando em alguma coisa não é? disse o colchão flupidamente muito mais do que você seria capaz de imaginar disse Marvin pesaroso minha capacidade para atividades mentais de todos os tipos é tão ilimitada quanto a infinita imensidão do próprio espaço exceto claro no que diz respeito a minha capacidade de ser feliz tunk tunk prosseguiu ele minha capacidade para ser feliz acrescentou poderia ser colocada numa caixa de fósforos sem tirar os fósforos antes o colchão gotejamingou este é o ruído feito por um colchão vivo em seu habitat natural o pântano quando profundamente tocado por uma história de tragédia pessoal a palavra também pode significar de acordo com o dicionário Maxi Megalon ultracompleto de todas as línguas desde sempre o ruído feito pelo Lorde Rai Sanvalvag de Holop ao descobrir que havia se esquecido do aniversário de sua mulher pelo segundo ano consecutivo já que houve um único Lorde Rai Sanvalvag de Holop e como ele nunca se casou a palavra só é usada com um sentido negativo ou especulativo e tem crescido o número de pessoas que acreditam que o dicionário Maxi Megalon não vale a frota de caminhões necessária para transportar sua edição microarmazenada mais curioso ainda é o fato de que o dicionário omite a palavra flupidamente que significa apenas de forma flúpida o colchão cotejamingou novamente posso sentir um profundo desalento em seus diodos ele evoluiu para saber o significado de evoluir compre uma cópia do jargão dos pântanos de Scornhells em qualquer sebo ou se preferir compre o dicionário Maxi Megalon ultracompleto já que a universidade de Maxi Megalon certamente ficaria feliz em se livrar dele e voltar a usar um enorme espaço de seu estacionamento e isso me deixa triste você deveria ser mais colchonesco levamos vidas tranquilas e pacatas nos pântanos e nos contentamos em flopolar evoluir e observar a umidade com grande flupidez alguns de nós são mortos mas como todos nos chamamos Zem então nunca sabemos quem foi e assim gotejamingamos muito pouco por que você está andando em círculos? porque minha perna está com defeito respondeu Marvin seco me parece disse o colchão penalizado que é uma perna bem ruimzinha você está certo disse Marvin de fato é vum respondeu o colchão espero que sim disse Marvin e também espero que você ache muito engraçada a ideia de um robô com uma perna artificial você deveria contar isso quando encontrar seus amigos Zem e Zem mais tarde eles irão achar graça se os conheço bem mas obviamente não os conheço a não ser na exata medida que conheço todas as formas de vida orgânica ou seja muito mais do que eu gostaria ah mas a minha vida nada é senão uma caixa de engrenagem sem fim ele continuou estompeando em torno de seu pequeno círculo em torno de sua fina perna uma estaca de metal que se arrastava na lama mas ainda assim parecia emperrada mas por que você continua a andar em círculos perguntou o colchão só para deixar isso bem claro disse Marvin que continuou girando está claro prezado amigo flúrbulou o colchão está bem claro só por mais alguns milhões de anos disse Marvin uns poucos milhões depois vou andar para trás para variar um pouco entende o colchão podia sentir no mais profundo de suas molas que o robô queria muito que lhe perguntassem há quantos anos estava marchando daquela forma fútil e infrutífera foi o que ele fez com outra flurbulação silenciosa há pouco tempo passei da marca de um milhão e meio de anos disse Marvin aéreo pergunte-me se em algum momento me sinto chateado vamos pergunte-me o colchão perguntou Marvin ignorou a pergunta e apenas se arrastou com mais determinação fiz um discurso uma vez disse ele do nada e aparentemente sem qualquer conexão com o assunto você talvez não entenda porque estou tocando neste assunto mas é só porque minha mente funciona tão fenomenalmente rápido e sou em uma estimativa genérica 30 bilhões de vezes mais inteligente que você deixe-me lhe dar um exemplo pense em um número qualquer número 5 disse o colchão errado respondeu Marvin você entende agora o colchão ficou muito impressionado por isso e percebeu que estava na presença de uma mente invulgar ele o ilomeou ao longo de todo o seu corpo gerando pequenas ondulações excitadas ao longo de sua poça coberta por algas glupou conte-me pediu animado sobre o discurso eu adoraria ouvi-lo foi muito mal recebido disse Marvin por uma série de motivos eu fiz esse discurso a cerca de um quilômetro e meio naquela direção acrescentou fazendo uma pausa numa tentativa de apontar que resultou num gesto estranho com seu braço que não estava exatamente bem o seu braço que estava melhor era o que estava deprimentemente soldado a seu lado esquerdo estava apontando tão bem quanto podia e obviamente queria deixar bem claro que aquilo era o melhor que podia fazer através da névoa sobre os juncos indicando uma parte do pântano que se parecia exatamente com qualquer outra parte do pântano ali repetiu eu era uma espécie de celebridade na época o colchão foi tomado por grande excitação nunca tinha ouvido falar que alguém tivesse feito um discurso em Scorneloseta sobretudo não uma celebridade gotas d'água respingaram dele enquanto um tremor de excitação gloriou por suas costas ele fez algo que os colchões muito raramente se dão ao trabalho de fazer reunindo cada átomo de sua força ele curvou seu corpo retangular elevou-o no ar e o manteve tremendo por lá durante alguns segundos enquanto tentava olhar através da névoa sobre os juncos na direção do pântano que havia sido indicada por Marvin notando sem nenhum desapontamento que era exatamente igual a qualquer outra parte do pântano foi esforço demais e ele acabou flogando de volta em sua poça encharcando Marvin com uma lama fedorenta musgo e ervas daninhas eu fui uma celebridade prosseguiu o robô em tom monocórdio durante um curto período de tempo devido a minha miraculosa escapada da qual muito me recinto de um destino quase tão bom quanto a morte no coração de um sol resplandecente você pode perceber olhando para a minha condição atual acrescentou por quão pouco escapei fui salvo por um vendedor de ferro velho imagine só aqui estou com um cérebro do tamanho de um ah deixa pra lá arrastou-se novamente por mais algum tempo foi ele que me arrumou esta perna odiosa não é me vendeu para um zoológico mental eu era a estrela da exposição tinha que ficar sentado em uma caixa e contar a minha história enquanto as pessoas me diziam para me animar e pensar de forma positiva dê um sorriso o robôzinho gritavam eles dê uma risada nessa hora eu geralmente explicava que para fazer meu rosto sorrir levaria algumas horas em uma oficina com um alicate o que resolvia bem a situação o discurso insistiu o colchão quero muito ouvir o discurso que você deu no pântano uma ponte ia ser construída através dos pântanos era uma hiperponte ciberestruturada com centenas de quilômetros de extensão para carregar carroças iônicas e transportes de cargas por cima do pântano uma ponte inquirulou o colchão aqui no pântano sim uma ponte confirmou Marvin aqui no pântano a ideia é que ela revitalizasse a economia do sistema de Scornelos dedicaram todos os recursos da economia do sistema de Scornelos para construí-la e me pediram para inaugurá-la pobres todos uma chuva fina começou a cair através da névoa lá estava eu na plataforma por centenas de quilômetros à minha frente e centenas de quilômetros atrás de mim estendia-se a ponte ela reluzia perguntou o colchão entusiasmado sim reluzia atravessava as milhas majestosamente sim atravessava as milhas majestosamente alongava-se como um fio de prata até tornar-se invisível em meio à névoa sim disse Marvin você quer ou não ouvir a história quero ouvir o seu discurso respondeu o colchão eis o que eu disse disse gostaria de dizer que é um grande prazer uma enorme honra e um privilégio para mim inaugurar esta ponte mas não posso fazer isso porque todos os meus circuitos de falsidade estão fora de ação eu odeio e desprezo todos vocês a partir deste momento declaro esta miserável ciberestrutura aberta aos abusos inimagináveis de todos aqueles que irão petulantemente cruzá-la em seguida me conectei aos circuitos de abertura Marvin fez uma pausa enquanto se lembrava da ocasião o colchão fluriou e gluriou ele flopolou glupou e o ilumeou de forma particularmente flúpida vum vurfou por fim e foi uma ocasião magnífica razoavelmente magnífica a ponte de 1500 km em toda a sua extensão espontaneamente redobrou-se em sua cintilante travessia e submergiu chorando no lodo levando todos junto com ela houve uma triste e terrível pausa neste ponto da conversa durante a qual as 100 mil pessoas pareceram ter dito bop inesperadamente e um time de robôs brancos desceu do céu como sementes de dentes de leão esvoaçando pelo vento em formação militar cerrada durante um curto e violento momento estavam todos lá no pântano arrancando a perna falsa de Marvin e logo em seguida estavam de volta em sua nave que fez flop você entende o tipo de coisa que tenho que aturar disse Marvin para o colchão goberingante então logo em seguida os robôs voltaram para outro incidente violento e desta vez quando partiram o colchão estava sozinho no pântano ele flopolou em volta perplexo e assustado quase lurglou de medo suspendeu a si mesmo para ver por cima dos juncos mas não havia nada para ver a não ser mais juncos prestou atenção aos sons mas o único som vindo com o vento era o já familiar ruído de alguns etimologistas semi-enlouquecidos gritando a distância uns para os outros através do lodo fedorento basta 10 capítulo 10 o corpo de Arthur Dent girou o universo se estilhaçou em um milhão de fragmentos reluzentes em volta dele e cada um dos cacos girou silenciosamente pelo vazio refletindo em sua superfície prateada um único e causticante holocausto de fogo e destruição e então a escuridão por trás do universo explodiu e cada pedaço de escuridão era a furiosa fumaça do inferno e por trás da escuridão por trás do universo e rompeu o vazio e por trás do vazio por trás da escuridão por trás do universo estilhaçado surgiu enfim a sombra e a figura de um homem imenso proferindo imensas palavras essas então disse a figura sentada em uma cadeira imensamente confortável foram as guerras de cricket a maior devastação que já tomou conta de nossa galáxia o que vocês acabaram de vivenciar Lard Bartfast passou flutuando e gesticulando é só um documentário gritou essa não é a parte legal mil desculpas estou procurando o botão de rewind foi aquilo do que bilhões de bilhões de inocentes em hipótese alguma gritou Slard Bartfast flutuando para o outro lado e mexendo furiosamente na coisa que ele havia enfiado na parede da sala de ilusões informacionais e que continuava enfiada lá aceitem comprar o que quer que seja agora pessoas criaturas seres semelhantes a vocês a trilha sonora cresceu também a música era imensa com acordes imensos e por trás do homem lentamente três altos pilares começaram a emergir da névoa imensamente turbilionante vivenciaram ou na maioria dos casos não foram capazes de vivenciar até o fim pensem nisso meus amigos não devemos nunca nos esquecer e em breve irei sugerir uma forma de nos ajudar a lembrar para sempre disso de que antes das guerras de cricket a galáxia era um lugar precioso e maravilhoso uma galáxia feliz a esta altura a música estava transbordando de imensidão uma galáxia feliz meus amigos representada pelo símbolo do portal de wicket os três pilares destacavam-se em primeiro plano agora três pilares com duas traves colocadas horizontalmente sobre eles de uma forma que parecia estupendamente familiar para o cérebro atordido de Arthur os três pilares disse triunfalmente o homem o pilar de aço que representava a força e o poder da galáxia refletores foram acionados e dançavam loucamente para cima e para baixo do pilar da esquerda claramente feito de aço ou algo muito parecido com aço a música tonitruou estrondosamente o pilar de acrílico anunciou o homem representando as forças da ciência e da razão na galáxia outros refletores se projetaram exoticamente sobre o pilar transparente à direita gerando padrões deslumbrantes dentro dele e gerando também um súbito inexplicável desejo de tomar sorvete no estômago de Arthur e bradou a voz o pilar de madeira representando nesse ponto sua voz tornou-se suavemente rouca e cheia de sentimento as forças da natureza e da espiritualidade as luzes focaram o pilar central a música acendeu destemidamente ao reino da completa indescritibilidade entre elas estão apoiadas retumbou a voz próxima do auge a trave dourada da prosperidade e a trave prateada da paz agora a estrutura inteira estava inundada por luzes deslumbrantes e a música havia felizmente ultrapassado em muitos limites da compreensão no topo dos três pilares estavam assentadas as duas traves lindamente reluzentes parecia haver garotas sentadas nelas ou talvez fossem anjos anjos contudo geralmente são representados usando mais roupas subitamente um silêncio dramático percorreu o que presumivelmente era o cosmos e as luzes diminuíram não há um único mundo anunciou o homem com voz de profundo conhecedor do assunto um único mundo civilizado em toda a galáxia onde este símbolo não seja reverenciado até hoje mesmo nos planetas mais primitivos ele persiste na memória coletiva foi isto que as forças de Kriket destruíram e é isto que atualmente mantém seu planeta trancado até o fim da eternidade com o floreio o homem fez surgir em suas mãos um modelo do portal de Wicked era extremamente difícil ter uma noção de escala em meio àquele espetáculo extraordinário mas o modelo parecia ter quase um metro de altura esta não é a chave original é claro ela foi como todos sabem destruída jogada nos turbilhonantes zéferos do contínuo espaço temporal e perdida para sempre o que temos aqui é uma réplica minuciosa feita a mão por hábeis artesãos carinhosamente manufaturada usando antigos segredos para criar uma lembrança que vocês terão orgulho em guardar uma lembrança em memória daqueles que caíram um tributo à galáxia a nossa galáxia em defesa da qual deram suas vidas Zlart Bartfest flutuou novamente nesse ponto finalmente encontrei disse podemos passar todo esse lixo apenas não acenem só isso agora vamos inclinar nossas cabeças em pagamento entoou a voz antes de dizer tudo de novo só que bem mais rápido e ao contrário as luzes dançaram os pilares desapareceram o homem tagarelou consigo mesmo retrocedendo no vazio e o universo reconstruiu-se com um estalo em torno deles pegaram o sentido da coisa perguntou Zlart Bartfest estou estupefato disse Arthur e perplexo estava dormindo disse Ford que flutuou na frente deles naquele momento perdi alguma coisa encontraram-se mais uma vez cambaleando bem rapidamente na beira de um precipício aflitivamente alto o vento varria seus rostos e percorria uma baía na qual os restos de uma das maiores e mais poderosas frotas de naves de guerra já reunidas na galáxia estava velozmente se queimando de volta a existência o céu era de uma cor rosa cinzentada passando depois para uma cor bastante peculiar e escurecendo até ficar azul e finalmente preto um turbilhão de fumaça subia com uma rapidez impressionante os eventos agora retrocediam quase rápido demais para serem distinguidos e quando pouco tempo depois um imenso cruzador estelar afastou-se rapidamente deles como se tivessem gritado Boo só puderam reconhecê-lo porque haviam começado a assistir a projeção naquele ponto agora as coisas passavam depressa demais um borrão videotátil que o sacudia e espanava através de séculos de história galáctica girando revirando piscando o único som era um pequeno sibilar trêmulo periodicamente em meio a crescente massa de eventos podiam sentir catástrofes gigantescas profundos horrores choques cataclísmicos todos eles sempre associados a algumas imagens recorrentes as únicas imagens que surgiam claramente em meio avalanche de história um portal de ubiquit uma bolinha vermelha e dura robôs brancos e duros além de uma outra coisa menos distinta algo envolto em sombras e névoa mas havia outra sensação que surgia claramente dessa estonteante passagem de tempo assim como uma série de cliques quando acelerados perdem sua definição individual e aos poucos se tornam um tom uniforme cada vez mais agudo da mesma forma uma série de impressões individuais foi se transformando numa emoção prolongada que ao mesmo tempo não chegava a ser uma emoção se fosse uma emoção era desprovida de qualquer emotividade era ódio um ódio implacável era fria não como gelo mas como uma parede era impessoal não como soco no meio de uma multidão é impessoal mas como uma multa de estacionamento emitida por computador é impessoal e era mortífera novamente não como uma bala ou como uma faca mas como uma parede de tijolos colocada no meio de uma autoestrada e da mesma forma como um tom crescente irá mudar seu timbre e adquirir novos harmônicos conforme se torna mais agudo assim também essa emoção não emotiva pareceu crescer até tornar-se um grito insuportável ainda que inaudível e subitamente um grito de culpa e fracasso de repente tudo parou estavam de pé no topo de uma montanha numa tarde tranquila o sol estava se pondo em volta deles o verde suave dos campos serpenteava gentilmente a perder de vista pássaros cantavam suas opiniões a respeito que no geral pareciam ser boas um pouco mais ao longe podia-se ouvir o som de crianças brincando e ainda mais ao longe que a aparente fonte deste som podia-se ver na primeira escuridão da noite o contorno de uma pequena cidade a cidade era formada por prédios baixos feitos de pedra branca recortava o horizonte de forma suave o sol havia-se posto quase totalmente surgida do nada uma música começou a tocar Slart Bartfest apertou um botão e ela parou uma voz disse isso Slart Bartfest apertou o outro botão e a voz também parou eu mesmo vou lhes contar essa parte disse suavemente o lugar era pacífico Arthur sentia-se feliz até mesmo Ford parecia alegre caminharam um pouco em direção à cidade a ilusão informacional da grama era agradável e fofa sob seus pés e a ilusão informacional de flores tinha uma fragrância doce apenas Slart Bartfest parecia estar apreensivo e aborrecido ele parou e olhou para cima Arthur pensou subitamente que como a parte onde estavam vinha no final por assim dizer ou mais exatamente no início de todo o horror que haviam acabado de presenciar de forma borrada provavelmente algo profundamente desagradável estava para acontecer ficou transtornado ao pensar que algo de profundamente desagradável pudesse acontecer em um lugar tão idílico quanto aquele também olhou para cima não havia nada no céu eles não vão atacar aqui vão disse sabia que estava apenas andando dentro de uma gravação mas ainda assim ficou tenso nada vai atacar aqui disse Slart Bartfest com uma voz inesperadamente trêmula de emoção foi aqui que tudo começou este é o lugar em si o planeta Cricket olhou para o céu acima deles o céu de um horizonte ao outro de leste a oeste de norte a sul era total e completamente negro pasta 11 capítulo 11 estompe estompe é um prazer servi-lo cale-se obrigado estompe 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 obrigado por tornar uma simples porta muito feliz espero que seus diodos enferrugem obrigado tenha um bom dia estompe 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 é um prazer abrir para você vá se zarcar e uma grande satisfação fechar de novo com a consciência de um trabalho bem feito já disse para se zarcar obrigado por ouvir esta mensagem estompe 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 wop Zafod parou de estompear estava estompeando pela coração de ouro há dias e até aquele momento nenhuma porta tinha dito o op para ele na verdade estava bem certo de que nenhuma porta teria dito o op agora portas em geral não dizem algo assim é muito conciso além disso não havia portas suficientes soou como se cem mil pessoas tivessem dito o op o que o deixava intrigado já que era a única pessoa na nave estava escuro a maioria dos sistemas não essenciais da nave estavam desligados ela estava à deriva em uma área remota da galáxia no mais negro nanquim do espaço então como cem mil pessoas iriam até lá para dizer um wop totalmente inesperado olhou em volta para um lado e para o outro do corredor tudo estava envolto em trevas havia apenas os contornos rosados e fracamente iluminados das portas que brilhavam no escuro e pulsavam sempre que elas falavam apesar de tudo que ela já tinha tentado para impedi-las as luzes estavam apagadas para evitar que suas cabeças pudessem olhar uma para a outra porque nenhuma delas era uma visão particularmente atraente no momento como já não eram desde que Zafod cometera o erro de examinar sua alma aquilo tinha sido um grande erro era tarde da noite é claro tinha sido um dia difícil é claro uma música suave estava tocando no som da nave é claro ele estava é claro ligeiramente bêbado em outras palavras todas as condições habituais que levam a um surto de exame da alma estavam presentes ainda assim claramente havia sido um erro andando agora silencioso e solitário no corredor sombrio lembrou-se daquele momento e sentiu um frio na espinha uma de suas cabeças olhou para um lado a outra para o outro e cada qual decidiu que o lado oposto era o caminho a seguir estava prestando atenção mas não havia som algum só tinha havido aquele WAP parecia uma viagem terrivelmente longa para trazer um número terrivelmente grande de pessoas para dizer uma única palavra ficou nervoso e começou a caminhar em direção a ponte ao menos lá se sentiria no controle da situação parou de novo da forma como se sentia agora não achava que fosse uma pessoa muito adequada para estar no controle de nada lembrando agora daquele momento o primeiro choque tinha sido a descoberta de que ele realmente tinha uma alma de certa forma sempre presumira que tinha uma já que parecia ter todas as outras coisas e na verdade tinha até duas de algumas coisas mas encontrar de fato aquela coisa escondida lá dentro dele havia sido um grande choque e ter descoberto em seguida este foi o segundo choque que sua alma não era a coisa fantástica que acreditava ter o direito natural de esperar sendo um homem de sua posição o havia chocado novamente então havia pensado a respeito de qual era exatamente sua posição e o novo choque quase fez com que derrubasse seu drink virou o copo rapidamente mas antes que algo sério pudesse acontecer a bebida em seguida tomou um outro drink para seguir o primeiro e verificar se estava tudo bem liberdade disse em voz alta naquele momento Trillian apareceu na cabine de comando e disse várias coisas entusiásticas a respeito da liberdade não posso lidar com isso respondeu ele e enviou um terceiro drink para averiguar porque o segundo ainda não havia enviado um relatório sobre a situação do primeiro olhou inseguro para as duas Trillians e concluiu que preferia a que estava à direita jogou um drink garganta abaixo pela outra garganta pensando que este iria encontrar o anterior na junção onde ambos uniriam forças e fariam com que o segundo tomasse jeito então os três partiriam em busca do primeiro teriam uma boa conversa com ele e talvez cantassem um pouco também estava em dúvida se o quarto drink tinha entendido tudo aquilo portanto mandou descer um quinto para detalhar o plano e um sexto para dar apoio moral você está bebendo muito disse Trillian suas cabeças colidiram enquanto tentavam reunir em uma única pessoa as quatro Trillians que estavam vendo acabou desistindo e olhou para a tela de navegação ficou espantado ao ver que havia um número fenomenal de estrelas diversão e aventura e coisas exóticas murmurou olha disse ela com uma voz simpática sentando-se ao lado dele é compreensível que você se sinta um pouco vazio e desnorteado por algum tempo espantou-se com ela nunca antes havia visto alguém se sentar em seu próprio colo uau disse e tomou outro drink você completou a missão que te envolveu durante quatro anos ela não me envolveu eu procurei evitar ficar envolvido nela mesmo assim você a concluiu ele resmungou aparentemente estavam dando uma grande festa em seu estômago acho que isso acabou comigo disse aqui estou Zafard Bibelbrox e posso ir a qualquer lugar posso fazer qualquer coisa tenho a melhor nave de todo o espaço uma garota com quem as coisas parecem estar indo bem parecem até onde posso ver não sou especialista em relacionamentos pessoais Trillian levantou as sobrancelhas sou prosseguiu Zafard um grande cara posso fazer tudo o que quiser só que não tenho a menor ideia do que seja isto fez uma pausa uma coisa deixou de levar a próxima em contradição com o que disse tomou outro drink e escorregou desajeitadamente de sua cadeira enquanto ele dormia Trillian pesquisou algumas coisas na cópia do guia do mochileiro das galáxias que havia na nave o guia tinha alguns conselhos a respeito de porres vá fundo dizia o texto e boa sorte havia uma referência cruzada para o verbete que falava sobre o tamanho do universo e como lidar com isso então ela encontrou um verbete sobre Ramboeval um exótico planeta turístico e um dos prodígios da galáxia Ramboeval é um mundo constituído basicamente de fabulosos hotéis e cassinos ultra luxuosos todos formados por erosão natural provocada pela chuva e pelo vento as chances de que algo assim aconteça são mais ou menos de um sobre infinito pouco se sabe a respeito de como isso aconteceu porque nenhum dos geofísicos estatísticos de probabilidade meteoronalistas ou bizarrologistas que gostariam muito de estudar o assunto podem se dar ao luxo de ficar lá incrível pensou Trillian e em poucas horas a grande nave branca estava lentamente descendo do céu iluminada por um sol quente e brilhante em direção a um espaço porto recoberto por areia colorida a nave estava obviamente causando sensação na superfície e Trillian estava se divertindo com isso ouviu Zafad se movendo e assobiando em algum lugar da nave como você está perguntou pelo intercomunicador bem disse ele alegremente incrivelmente bem onde você está no banheiro fazendo o que ficando aqui depois de uma ou duas horas tornou-se óbvio que ele realmente pretendia ficar por lá e a nave subiu novamente sem sequer abrir sua escotilha putz disse Ed o computador Trillian sentiu pacientemente batucou com seus dedos algumas vezes e depois pressionou de novo o botão do intercomunicador acho que diversão obrigatória provavelmente não é algo de que você precise neste momento provavelmente não retrucou Zafad de algum lugar acho que uma boa atividade física ajudaria a tirar você de dentro de si mesmo o que você achar eu também acho respondeu Zafad impossibilidades recreativas foi um tópico que chamou a atenção de Trillian quando pouco depois ela se sentou para dar outra lida no guia enquanto a coração de ouro cruzava o espaço a velocidades improváveis em uma direção indeterminada ela tomava uma xícara de algo impensável preparado pela máquina nutrimática de bebidas e lia sobre como aprender a voar o guia do mochileiro das galáxias diz o seguinte a respeito de voar há toda uma arte ele diz ou melhor um jeitinho para voar o jeitinho consiste em aprender como se jogar no chão e errar encontre um belo dia ele sugere e experimente a primeira parte é fácil ela requer apenas a habilidade de se jogar para frente com todo o seu peso e o desprendimento para não se preocupar com o fato de que vai doer ou melhor vai doer se você deixar de errar o chão muitas pessoas deixam de errar o chão e se estiverem praticando de forma correta o mais provável é que vão deixar de errar com muita força claramente é o segundo ponto que diz respeito a errar que representa a maior dificuldade um dos problemas é que você precisa errar o chão acidentalmente não adianta tentar errar o chão de forma deliberada porque você não irá conseguir é preciso que sua atenção seja subitamente desviada por outra coisa quando você está a meio caminho de forma que você não pense mais a respeito de estar caindo ou a respeito do chão ou sobre o quanto isso tudo irá doer se você deixar de errar é reconhecidamente difícil remover sua atenção dessas três coisas durante a fração de segundo que você tem à sua disposição o que explica porque muitas pessoas fracassam bem como a eventual desilusão com esse esporte divertido e espetacular contudo se você tiver a sorte de ficar completamente distraído no momento crucial por digamos lindas pernas tentáculos pseudópodos de acordo com o filo ou inclinação pessoal ou por uma bomba explodindo por perto ou por notar subitamente uma espécie muito rara de besouro subindo num galho próximo então em sua perplexidade você irá errar o chão completamente e ficará flutuando a poucos centímetros dele de uma forma que irá parecer ligeiramente tola esse é o momento para uma sublime e delicada concentração balance e flutue flutue e balance ignore todas as considerações a respeito de seu próprio peso e simplesmente deixe-se flutuar mais alto não ouça nada que possam dizer nesse momento porque dificilmente seria algo de útil provavelmente dirão algo como meu Deus você não pode estar voando é de vital importância que você não acredite nisso do contrário subitamente estará certo flutue cada vez mais alto tente alguns mergulhos bem devagar no início depois deixe-se levar para cima das árvores sempre respirando pausadamente não acene para ninguém quando você já tiver repetido isso algumas vezes perceberá que o momento da distração logo se torna cada vez mais fácil de atingir você pode então aprender diversas coisas sobre como controlar seu voo sua velocidade como manobrar etc o truque está sempre em não pensar muito a fundo naquilo que você quer fazer apenas deixe que aconteça como se fosse algo perfeitamente natural você também irá aprender como pousar suavemente coisa com a qual com quase toda certeza você irá se atrapalhar e se atrapalhar feio em sua primeira tentativa há clubes privados de voo aos quais você pode se juntar e que irão ajudá-lo a atingir esse momento fundamental de distração eles contratam pessoas com um físico inacreditável ou com opiniões inacreditáveis e essas pessoas pulam de trás de arbustos para exibir seus corpos ou suas opiniões nos momentos cruciais poucos mochileiros de verdade terão dinheiro para se juntar a esses clubes mas é possível conseguir um emprego temporário em um deles Trillian leu tudo isso em detalhes mas relutantemente decidiu que Zafford realmente não estava no clima certo para tentar voar ou para caminhar por montanhas ou para tentar conseguir que um funcionário público de Brandsvoggen aceitasse uma notificação de mudança de endereço estas eram as outras coisas listadas sob o tópico impossibilidades recreativas ela decidiu então levar a nave até Alosimânio Sineca um planeta feito de gelo e neve de uma beleza atordoante e um frio estonteante a viagem das planícies nevadas de Lisca até o pico das pirâmides de cristal de gelo de Sastântua é longa e exaustiva mesmo com esquiza jato e uma matilha de cães de neve de Sineca mas a vista lá de cima uma vista que abrange os campos de geleiras de Sine as reluzentes montanhas prismáticas e as longínquas luzes de gelo etéreas e dançantes é algo que congela a mente e então aos poucos a liberta para horizontes de beleza até então nunca experimentados e pessoalmente Trillian achava que se sentiria bem com essa coisa de ter sua mente libertada aos poucos para horizontes de beleza até então nunca experimentados entraram em uma órbita baixa a beleza branco-prateada de Alosimânio Sineca desfilava abaixo deles Zafod ficou na cama com uma cabeça enfiada embaixo de um travesseiro enquanto a outra montava quebra-cabeças até tarde Trillian assentiu pacientemente mais uma vez contou até um número bem grande e depois disse a si mesmo que a coisa mais importante agora era fazer com que Zafod falasse tendo desativado todos os robôs sintomáticos da cozinha preparou a refeição mais fantasticamente deliciosa que ela podia conceber carne sutilmente untadas frutas perfumadas queijos de aromas delicados e vinhos finos de Aldebaran levou a comida até Zafod e perguntou-lhe se gostaria de conversar Vá Vá se zarcar foi a resposta Trillian assentiu pacientemente para si mesma contou até um número muito maior que o anterior colocou suavemente a bandeja de lado foi até a sala do transporte e teleportou-se para fora daquela vida idiota dele ela sequer programou as coordenadas não tinha a menor ideia para onde estava indo apenas foi uma fileira de pontinhos flutuando aleatoriamente pelo universo qualquer coisa disse para si mesmo ao sair é melhor que isto também acho murmurou Zafod para si mesmo depois virou-se e fracassou completamente em dormir no dia seguinte ele andou inquieto pelos corredores da nave fingindo não estar procurando por ela apesar de saber que não estava mais lá ele ignorou as perguntas insistentes do computador a respeito do que estava acontecendo por lá e acabou conectando uma mordaça eletrônica num par de terminais depois de um tempo começou a desligar as luzes não havia nada para ser visto nada iria acontecer deitado na cama uma noite e a noite agora era contínua na nave decidiu tomar jeito e colocar as coisas em perspectiva com um movimento rápido sentou-se e começou a vestir as roupas decidiu que em algum lugar do universo deveria haver alguém se sentindo mais desprezível miserável e abandonado do que ele mesmo e estava determinado a encontrar essa pessoa a meio caminho da ponte ocorreu-lhe que poderia ser o Marvin então voltou para a cama foi algumas horas depois enquanto estompeava desconsolado através dos corredores escuros xingando as portas alegres que ele ouviu dizer em Wop coisa que o deixou bem nervoso encostou-se tenso contra a parede do corredor e franziu o senho como alguém que tentasse endireitar um sacarrolhas por telecinesia pressionou a ponta de seus dedos contra a parede e sentiu uma vibração incomum além disso agora podia ouvir claramente leves ruídos e também podia ouvir de onde estavam vindo era da ponte computador sussurrou humm respondeu o terminal mais próximo também sussurrando há mais alguém nesta nave humm disse o computador quem é humm 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 Zafard enfiou uma de suas caras em duas de suas mãos por zar com o murmurou então olhou pelo corredor na direção da entrada da ponte meio distante da qual ruídos mais sugestivos estavam vindo e onde estavam situados os terminais amordaçados computador murmurou de novo humm quando eu retirar a mordaça humm me lembre de dar um soco em minha própria boca humm qualquer uma me diga apenas uma coisa uma vez significa sim duas vezes significa não é algo perigoso humm é humm você não disse humm duas vezes agora humm humm avançou lentamente pelo corredor como se na verdade estivesse querendo sair correndo na outra direção o que era verdade estava a dois metros da porta para a ponte de comando quando percebeu horrorizado que ela iria ser gentil com ele parou imediatamente não havia sido capaz de desligar os circuitos vocais de cortesia das portas a porta que levava a ponte estava fora do campo de visão de quem estivesse lá dentro por conta da forma fascinantemente recurvada que usaram ao projetar a ponte Záfod esperava poder entrar sem ser visto desanimado apoiou-se novamente contra a parede e disse algumas palavras que deixaram sua outra cabeça bastante chocada deu uma olhadela para o contorno rosado da porta e descobriu que na escuridão do corredor podia entrever o tênue campo sensor que se estendia para fora pelo corredor e avisava a porta quando havia alguém para quem ela deveria se abrir e para quem ela deveria fazer uma alegre e agradável observação pressionou o corpo com força contra a parede e foi se esgueirando em direção à porta encolhendo o peito o máximo possível para evitar contato com o perímetro muito muito fracamente iluminado do campo segurou a respiração e parabenizou-se por ter passado os últimos dias jogado na cama em vez de tentar resolver seus problemas sentimentais na sala de musculação da nave percebeu então que teria que dizer algo respirou rapidamente algumas vezes e depois falou tão rápido e tão baixo quanto pôde porta se você estiver me ouvindo diga que sim o mais baixo que puder o mais baixo que pôde a porta murmurou posso ouvi-lo bom preste atenção daqui a pouco vou pedir que se abra quando se abrir não quero que diga que você ficou feliz com isso certo certo e também não quero que me diga que eu tornei uma simples porta muito feliz ou que é um prazer abrir para mim uma grande satisfação fechar de novo com a consciência de um trabalho bem feito certo 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 e não quero que me diga para ter um bom dia entendido entendido certo disse Zafod tensionando o corpo abra agora a porta abriu-se em silêncio Zafod passou através dela em silêncio a porta se fechou silenciosamente atrás dele era assim que o senhor queria senhor Bebelrocks disse a porta em voz alta quero que imaginem disse Zafod para o grupo de robôs brancos que se viraram naquele momento para olhar para ele que estou segurando uma pistola Zapogan extremamente poderosa o silêncio que veio a seguir era intensamente frio e selvagem os robôs o examinaram com olhos hediondamente mortiços mantiveram-se imóveis havia algo intensamente macabro em sua aparência especialmente para Zafod que nunca havia visto um deles antes nem sabia nada a respeito as guerras de cricket pertenciam ao passado antigo da galáxia e Zafod havia gasto a maioria de suas aulas de história antiga elaborando um plano para transar com a garota que ocupava o cibercírculo ao lado uma vez que o computador responsável por suas aulas era parte integral desse plano ele eventualmente teve todos os seus circuitos de história apagados e substituídos por um conjunto completamente diferente de ideias como resultado disso o computador foi desmontado e enviado para um abrigo para cibertrastes degenerados ele foi seguido pela garota que havia inadvertidamente se apaixonado pela pobre máquina coisa que por sua vez resultou em a Zafod nunca ter conseguido nada com ela e b ele ter deixado de estudar um período de história antiga que teria um valor inestimável para ele naquele momento Zafod olhou chocado para os robôs era impossível explicar a causa mas seus corpos brancos de curvas perfeitas e reluzentes pareciam ser a mais perfeita incorporação de uma malignidade calculada e eficaz desde seus olhos hediondamente mortiços até seus poderosos pés sem vida eram claramente o produto perfeito de uma mente que simplesmente desejava matar Zafod engoliu em seco tomado pelo medo eles estavam desmantelando parte da parede traseira da ponte e haviam forçado passagem através de algum dos pontos internos vitais da nave em meio ao emaranhado de peças Zafod podia ver com uma sensação ainda maior e mais profunda de choque que estavam criando um túnel em direção ao próprio núcleo da nave o coração do gerador de improbabilidade que havia sido misteriosamente criado a partir do nada o coração de ouro em si o robô que estava mais próximo olhou para ele de uma forma que sugeria que estava medindo cada minúscula partícula de seu corpo sua mente e suas habilidades quando falou aquilo que disse pareceu transmitir exatamente isso antes de seguirmos para a parte do que ele realmente disse vale a pena registrar aqui que Zafod era o primeiro ser orgânico a ouvir uma dessas criaturas falar em mais de 10 bilhões de anos se ele tivesse prestado mais atenção em suas aulas de história antiga e menos em seu corpo orgânico sem dúvida teria ficado mais impressionado com essa honra a voz do robô era como seu corpo fria perfeita e sem vida quase chegava a ter um verniz de elegância soava tão antiga quanto era ele disse você de fato está segurando uma pistola zapogando em sua mão inicialmente Zafod não entendeu bem o que ele quis dizer mas então olhou para sua mão e ficou aliviado ao perceber que aquilo que encontrara montado em um suporte na parede de fato era o que ele pensava ser sim respondeu em um tom de alívio desdenhoso o que é bem difícil bem eu não quis exigir muito de sua imaginação robô durante algum tempo ninguém disse nada Zafod compreendeu que os robôs obviamente não estavam ali para conversar essa parte ficaria por conta dele por acaso notei que vocês estacionaram a nave de vocês disse apontando com uma de suas cabeças na direção adequada dentro da minha não havia como negar isso sem o menor respeito por qualquer tipo de comportamento dimensional haviam simplesmente materializado sua nave precisamente onde queriam que ela ficasse isso significava que estava entrelaçada através da coração de ouro como se não fossem nada além de dois pentes novamente não responderam nada e Zafod pensou que a conversa poderia ganhar um pouco de dinamismo se ele transformasse as suas falas em perguntas não é verdade acrescentou sim respondeu o robô ah certo disse Zafod então o que vocês meus chapas estão fazendo por aqui silêncio robôs disse Zafod o que vocês estão fazendo por aqui viemos respondeu o robô em busca da trave de ouro Zafod assentiu sacudiu a arma indicando que gostaria de mais informações o robô pareceu entender o gesto a trave de ouro é parte da chave que buscamos prosseguiu para libertar nossos mestres de cricket Zafod assentiu novamente sacudiu a arma de novo a chave prosseguiu o robô indiferente foi desintegrada no espaço e no tempo a trave de ouro está embutida no dispositivo que impulsiona sua nave será usada para reconstituir a chave nossos mestres serão libertados o reajuste universal irá continuar Zafod assentiu mais uma vez do que você está falando perguntou a face totalmente inexpressiva do robô pareceu ser atravessada por um leve pesar ele parecia estar achando aquela conversa deprimente aniquilação disse procuramos a chave repetiu e já temos o pilar de madeira o pilar de aço e o pilar de acrílico mais um pouco e teremos o pilar de ouro não não terão teremos declarou o robô não terão não ele faz minha nave funcionar mais um pouco repetiu o robô pacientemente e teremos o pilar de ouro não terão disse Zafod e depois temos que ir disse o robô absolutamente sério há uma festa ah disse Zafod surpreso posso ir também não disse o robô vamos atirar em você é mesmo disse Zafod sacudindo sua arma sim disse o robô e atiraram nele Zafod ficou tão surpreso que tiveram de atirar de novo antes que ele caísse pasta 12 capítulo 12 shh fez Slard Bartfast ouçam e observem a noite havia caído no antigo planeta Cricket o céu estava escuro e vazio a única luz provinha da cidade vizinha a partir da qual sons pacíficos e amigáveis vagavam suavemente pela brisa estavam de pé sob uma árvore que exalava odores inebriantes Arthur agachou-se para sentir a ilusão informacional do solo e da grama pegou um pouco de terra e deixou cair entre seus dedos o solo parecia denso e rico a grama tinha vigor era difícil evitar a impressão de que aquele lugar era absolutamente maravilhoso de todas as formas contudo o céu era vazio e Arthur tinha a impressão de que ele transmitia uma certa frieza à paisagem que embora não pudesse ser vista no momento era idílica supôs entretanto que fosse apenas questão de hábito sentiu um cutucão no seu ombro e olhou para cima Slart Bartfast estava lhe mostrando em silêncio algo que vinha descendo do outro lado da colina ele olhou e pôde perceber luzes distantes que serpenteavam movendo-se devagar na direção deles quando chegaram mais perto pôde ouvir os sons também e logo as luzes e sons se transformaram em um pequeno grupo de pessoas retornando para casa vindo das colinas e dirigindo-se à cidade passaram andando bem perto dos observadores sob a árvore com suas tochas balançando e projetando focos suaves de luz que dançavam sobre as árvores e a grama estavam tagarelando alegremente e cantando uma música que falava sobre o quão maravilhoso aquilo era sobre como estavam felizes como gostavam de trabalhar nas fazendas e como era bom voltar para suas casas e ver as mulheres e os filhos com um refrão animado que dizia o quão docemente perfumadas as flores eram naquela época do ano e também que era uma pena que o cachorro que gostava tanto deles tivesse morrido Arthur quase podia imaginar Paul McCartney sentado com seus pés diante da lareira no entardecer cantarolando aquilo para Linda e pensando no que compraria com os royalties provavelmente Essex os mestres de cricket sussurrou Slartbart Fastington sepulcral essa observação causou em Arthur uma breve confusão tendo chegado tão rapidamente após seus próprios pensamentos sobre Essex então a lógica da situação se impôs em sua mente dispersa e descobriu que continuava sem entender o que o velho queria dizer o que? perguntou os mestres de cricket repetiu Slartbart Fast e se o tom anterior foi sepulcral dessa vez ele soou como alguém que está com bronquite no Hades Arthur examinou o grupo e tentou extrair algum sentido das poucas informações que tinha à disposição até o momento as pessoas do grupo eram claramente alienígenas por pequenos detalhes como o fato de parecerem um pouco altas magras de feições duras e quase tão pálidas que se podia dizer brancas fora isso pareciam muito amigáveis bem talvez fossem um pouco esquisitonas e talvez não fossem pessoas com quem se gostaria de fazer uma longa viagem de ônibus mas o ponto é que se de alguma forma se desviavam de serem pessoas boas e honestas era por serem legais em excesso e não o contrário então por que toda essa constrição pulmonar de slart barfest que parecia mais adequada a um comercial de rádio para um daqueles filmes de terror asquerosos a respeito de operadores de serras elétricas que levavam trabalho para fazer em casa à noite essa questão do cricket também era complexa ele ainda não tinha conseguido fazer a ponte entre o que conhecia como cricket e aquilo que slart barfest interrompeu os pensamentos de Arthur nesse ponto como se percebesse o que o outro estava pensando o jogo que você conhece como cricket disse com uma voz que parecia ainda vagar por subterrâneos é apenas uma dessas peculiaridades da memória racial capaz de manter algumas imagens vivas na mente séculos após seu verdadeiro sentido ter se perdido nas névoas do tempo de todas as raças da galáxia apenas os ingleses seriam capazes de reviver a memória da mais terrível das guerras que já cindiram o universo e transformá-la naquilo que lamento dizer é visto como um jogo incompreensivelmente chato e sem sentido eu até gosto dele acrescentou mas aos olhos de muitos vocês foram inadvertidamente culpados de um grotesco mau gosto aquela parte da bolinha vermelha acertando o wicket é particularmente cruel hum disse Arthur franzindo o rosto de forma reflexiva para indicar que suas sinapses cognitivas estavam lidando com aquilo da melhor forma possível hum e estes disse Slardbart retornando ao seu tom criptogultural e apontando para o grupo de homens de Krikt que passou por eles são os que começaram tudo e tudo irá começar hoje à noite venham vamos segui-los para ver o que vem a seguir saíram de baixo da árvore e seguiram o grupo animado ao longo da trilha escura pela colina seus instintos naturalmente diziam para que se movessem furtivamente e em silêncio atrás de suas presas contudo como estavam apenas andando em meio a uma ilusão informacional poderiam estar tocando tuba pintados de azul sem problema algum já que ninguém iria notar Arthur observou que algum deles tinham passado a cantar uma outra música chegava até eles carregada pela suave brisa da noite e era uma balada romântica e doce que permitiria a Paul McCartney comprar Kent e Sussex além de fazer uma boa oferta por Hampshire você certamente sabe disse Slard Bartfast virando-se para Ford o que está para acontecer não? eu disse Ford não você não estudou a história antiga da galáxia quando era jovem? eu ficava no cibercírculo atrás de Zafo disse Ford era impossível me concentrar o que não significa que não tenha aprendido algumas coisas muito impressionantes nesse momento Arthur notou um detalhe curioso naquela canção os oito compassos do meio que fariam com que Paul McCartney se consolidasse em Winchester e olhasse com interesse sobre o Test Valley chegando até as ricas terras de New Forest logo a seguir tinham uma letra peculiar quem escreveu a canção falava sobre encontrar-se com uma garota mas não dizia sobre o luar ou sobre as estrelas e sim sobre a grama aquilo soava um pouco prosaico para Arthur então ele olhou novamente para o céu desconcertantemente preto e teve a sensação de que havia uma questão importante aí se ao menos pudesse definir qual era a sensação era de estar sozinho no universo que foi o que ele disse para os outros não disse Slard Bartfest aprestando ligeiramente o passo o povo de Cricket nunca pensou estamos sozinhos no universo eles estão cercados por uma enorme nuvem de poeira entende um único sol com um único mundo estão na extremidade leste da galáxia por causa da nuvem de poeira nunca houve nada para ser visto no céu durante a noite é completamente escuro durante o dia há o sol mas não é possível olhar diretamente para o sol então eles não olham quase não percebem que há um céu é como se tivessem um ponto cego que se estende 180 graus de um horizonte ao outro o único motivo pelo qual nunca pensaram estamos sozinhos no universo é porque até esta noite eles sequer sabiam que há um universo ao menos não até esta noite continuou andando deixando suas palavras reverberando no ar atrás de si imagine como seria nem mesmo ter pensado estamos sós simplesmente porque você nunca houvesse pensado que havia outra possibilidade andou novamente creio que seria apavorante acrescentou enquanto falava começaram a ouvir um ruído agudo de algo muito alto cortando o céu sem estrelas acima deles olharam para cima preocupados mas não conseguiram ver nada num primeiro momento então Arthur notou que o grupo a sua frente também havia ouvido o ruído mas ninguém sabia muito como agir estavam olhando em volta confusos para a esquerda para a direita para a frente para trás e até mesmo para o chão sequer pensaram em olhar para cima a profundidade do choque e do horror que demonstraram logo em seguida quando os destroços em chamas de uma espaçonave desceram do céu com um estrondo chocando-se contra o solo cerca de um quilômetro à frente era algo que só podia ser entendido por quem estava lá alguns falam com admiração da coração de ouro outros da nave estelar bistromática muitos falam com toda razão da lendária gigantesca espaçonave Titanic uma majestosa e luxuosa nave de cruzeiro lançada dos grandes estaleiros nos complexos de asteroides de Artifactoval há centenas de anos de infinita beleza estonteantemente enorme e equipada com mais diversões do que qualquer outra nave daquilo que hoje ainda nos resta da história teve o azar de ser construída logo no início das pesquisas em física da improbabilidade muito antes que este difícil ramo do saber fosse completamente ou a menos minimamente compreendido os projetistas e engenheiros decidiram em sua inocência construir um protótipo de campo de improbabilidade na nave cujo propósito seria supostamente o de assegurar que fosse infinitamente improvável que qualquer coisa desse errado em qualquer parte da nave não perceberam que por conta da natureza quase recíproca e circular de todos os cálculos de improbabilidade qualquer coisa que fosse infinitamente improvável muito possivelmente aconteceria quase instantaneamente a espaçonave Titanic era uma visão incrivelmente bela atracada como uma baleia megavoide arcturiana prateada entre o tracejado laser dos guindastes de construção uma nuvem brilhante de agulhas de luz sobressaindo-se contra a profunda escuridão do espaço interestelar entretanto ao ser lançada não conseguiu nem mesmo completar sua primeira mensagem de rádio um SOS antes de sofrer um súbito e fortuito colapso total de existência ainda assim o mesmo evento que demonstrou a desastrosa falha de uma ciência em sua infância também testemunhou a apoteose de outra ciência foi provado de forma definitiva que o número de pessoas assistindo a cobertura na TV 3D do lançamento era maior do que o número de pessoas que existiam de fato na época algo que é hoje reconhecido como a maior façanha de todos os tempos na ciência da pesquisa de audiência outro evento espetacular da mídia naquela época foi o fato de a estrela Slodins ter se tornado uma supernova poucas horas depois Slodins é a estrela ao redor da qual a maioria dos grandes agentes de seguro vive ou melhor dizendo vivia ainda assim enquanto essas espaçonaves assim como outras famosas que vem à mente como os cruzadores da frota galáctica o GSS Daring o GSS Audacity e o GSS Suicidal Insanity são mencionadas com reverência entusiasmo afeto admiração lástima inveja ressentimento e todas as emoções mais comumente conhecidas aquela que em geral evoca o mais sincero espanto é a Cricket One a primeira espaçonave construída pelo povo de Cricket não que fosse uma nave fantástica não era era uma pilha insana de sucata amontoada parecia ter sido montada no quintal de alguém e na verdade foi exatamente em um quintal que ela foi montada o que era fantástico a respeito daquela nave não é que houvesse sido bem construída não foi mas simplesmente que houvesse sido construída o tempo decorrido entre o momento que o povo de Cricket descobriu que havia algo chamado espaço e o lançamento de sua primeira nave foi de quase um ano Ford Prefect estava profundamente aliviado enquanto afivelava o cinto por aquela ser apenas outra ilusão informacional e portanto ele estar em segurança na vida real aquela não era uma nave na qual ele colocaria os pés nem por todo o saque da China uma das expressões que lhe vinham à mente era completamente desconjuntada a outra expressão era posso sair daqui essa coisa vai mesmo voar disse Arthur olhando com desconfiança para as tubulações e o cabeamento primitivos que entulhavam o interior da nave Slart Bartfest lhe assegurou que aquilo iria voar que estavam perfeitamente seguros e que tudo seria extremamente instrutivo e nada desconfortável Ford e Arthur decidiram relaxar e ficar angustiados numa boa por que não disse Ford pirar na frente deles estavam os três pilotos que naturalmente não percebiam a presença deles pelo simples motivo de não estarem realmente lá tinham participado da construção da nave estiveram na trilha da colina naquela noite cantando suas músicas profundamente comoventes suas mentes haviam sido ligeiramente reviradas pela colisão da nave alienígena passaram semanas revirando cada minúsculo segredo dos destroços daquela nave incendiada tudo isso enquanto cantarolavam melodiosas cantigas sobre revirar naves espaciais depois haviam construído sua própria nave e lá estava ela aquela era sua nave e num momento estavam cantarolando sobre isso também expressando a dupla alegria de ter realizado e de possuir algo o refrão era tocante e falava sobre a tristeza de que seu trabalho os tivesse obrigado a passar tanto tempo na garagem longe de suas mulheres e filhos que sentiram muita falta deles mas sempre os mantiveram alegres contando-lhes como o cachorrinho estava crescendo saudável Paul decolaram cruzaram o céu como uma nave que sabe exatamente o que está fazendo não é possível disse Ford um pouco depois de terem se recuperado do choque da aceleração enquanto subiam para além da atmosfera do planeta não é possível repetir que alguém possa projetar e construir uma nave destas em um ano não importa o quão motivado estivessem não acredito mesmo que me provem não acredito sacudiu a cabeça pensativo e olhou por uma escotilha para o vazio do lado de fora por algum tempo nada aconteceu e Slart Bartfast apertou a tecla de avanço rápido para prosseguirem muito rapidamente então chegaram até o perímetro interno da nuvem de poeira oca esférica que circundava seu sol e planeta ocupando a próxima órbita foi como se houvesse uma mudança gradual na textura e consistência do espaço a escuridão parecia agora estar sendo arranhada e rasgada conforme passavam era uma escuridão muito fria um vácuo pesado era a escuridão do céu da noite de Cricket sua frieza e seu peso e seu vazio aos poucos se infiltraram no coração de Arthur ele podia sentir nitidamente os sentimentos dos pilotos de Cricket que flutuavam no ar como uma potente carga estática estavam agora no próprio limite do conhecimento histórico de sua raça era este o ponto além do qual nenhum deles havia especulado ou sequer tomado conhecimento de que havia algo sobre o qual especular a escuridão da nuvem esbofeteava a nave lá dentro havia apenas o silêncio da história sua missão histórica era de descobrir se havia algo ou algum lugar do outro lado do céu de onde a espaçonave destroçada pudesse ter vindo um outro mundo talvez por mais estranho e incompreensível que esse pensamento fosse para as mentes fechadas daqueles que viviam sob o céu de Cricket a história estava se preparando para desfechar outro duro golpe em volta a escuridão continuava arranhando-os aquela escuridão vazia e envolvente parecia estar cada vez mais próxima cada vez mais densa cada vez mais pesada e subitamente se desfez voaram para além dos confins da nuvem viram as maravilhosas joias da noite em sua infinita poeira e suas mentes zumbiam de medo permaneceram voando por mais algum tempo imóveis contra a imensidão estrelada da galáxia também era imóvel contra a imensidão do universo depois fizeram meia volta isso não pode ficar aí disseram os homens de Cricket enquanto navegavam para casa no caminho de volta entoaram diversas canções que ponderavam sobre paz justiça moral cultura esportes vida em família e o aniquilamento de todas as outras formas de vida pasta 13 capítulo 13 agora vocês compreendem disse Slard Bartfast mexendo devagar seu café artificialmente preparado e ao fazê-lo mexendo também as interfaces turbilionantes entre números reais e irreais entre as percepções interativas da mente e do universo gerando dessa forma as matrizes reestruturadas de uma subjetividade implicitamente redobrada que permitia sua nave redefinir o próprio conceito de tempo e espaço como foi sim disse Arthur sim disse Ford o que eu faço disse Arthur com este pedaço de galinha Slard Bartfast olhou para ele seriamente brinque com ele disse brinque com ele pegou um de seus pedaços e mostrou-lhe o que fazer Arthur imitou-o e pôde sentir o ligeiro formigamento de uma função matemática perpassando a coxa de galinha enquanto se movia quadridimensionalmente através daquilo que Slard Bartfast havia lhe dito ser um espaço de cinco dimensões de um dia para o outro disse Slard Bartfast toda a população de cricket deixou de ser um grupo de encantadoras agradáveis inteligentes e esquisitonas pessoas comuns disse Slard Bartfast para se tornar um grupo de encantadoras agradáveis inteligentes e esquisitonas pessoas xenófobas e maníacas a ideia de que havia um universo não se enquadrava em sua visão de mundo digamos assim não podiam lidar com ele então de forma encantadora agradável e inteligente até mesmo esquisitona já que você insiste decidiram destruir o universo qual o problema agora? não gostei muito do vinho disse Arthur cheirando-o mande devolver tudo faz parte da matemática da coisa Arthur devolveu o vinho não gostou muito da topografia do sorriso do garçom mas ele nunca gostara de gráficos mesmo para onde estamos indo? perguntou Ford de volta para a sala de ilusões informacionais disse Slartbertfest levantando-se e limpando a boca com a representação matemática de um guardanapo de papel para assistirmos a segunda parte pasta 14 capítulo 14 o povo de Cricket disse sua altíssima supremacia judicial o magistrado Pag presidente CIMR culto imparcial e muitíssimo relaxado do conselho de juízes no tribunal de crimes da guerra de Cricket é puxa vocês sabem são apenas um bando de caras muito legais não é que estavam apenas querendo matar todo mundo muitas vezes é exatamente como me sinto pela manhã que merda bem prosseguiu colocando seus pés em cima do banquinho à sua frente e fazendo uma pausa para catar um fiozinho solto em seu chinelo de praia cerimonial não são pessoas com quem se deseje compartilhar uma galáxia era verdade o ataque de Cricket contra a galáxia havia sido formidável milhares e milhares de imensas naves de guerras de Cricket haviam saído subitamente do hiperespaço e atacado simultaneamente milhares e milhares de planetas centrais pegando primeiro suprimentos materiais vitais para a construção da próxima leva e depois calmamente aniquilando os planetas a galáxia que naquela época passava por um período de grande paz e prosperidade ficou atordoada como um homem sendo assaltado em um pasto quero dizer continuou o magistrado Pag olhando em volta da imensa e ultramoderna sala do tribunal isso fora há 10 bilhões de anos quando ultramoderno significava aço escovado e concreto em profusão esses caras são totalmente obsessivos aquilo também era verdade e era a única explicação que já tinham conseguido formular para a velocidade inimaginável com a qual o povo de Cricket havia perseguido seu novo e único propósito a destruição de qualquer coisa que não fosse de Cricket também era a única explicação para a espantosa velocidade com que tinham compreendido toda a hipertecnologia necessária para construir milhares de espaçonaves e milhões de robôs brancos mortíferos os robôs haviam aterrorizado profundamente todos aqueles que os encontraram muito embora na maioria dos casos esse terror tivesse uma vida extremamente curta assim como a vida da pessoa aterrorizada eram temíveis e cruéis máquinas de guerra voadoras com um único propósito traziam consigo terríveis bastões de guerra multifuncionais que quando erguidos de uma forma destruíam prédios e quando erguidos de outra forma disparavam fulgurantes raios apogum hominidestrutivos erguidos de uma terceira forma lançavam um pavoroso arsenal de granadas que iam desde pequenos dispositivos incendiários até dispositivos hipernucleares Maxis Lorta capazes de aniquilar uma estrela das grandes o simples ato de bater nas granadas com os bastões de guerra fazia com que as granadas se ativassem e as lançavam com fenomenal precisão a distâncias que iam de alguns metros a centenas de milhares de quilômetros bem disse novamente o magistrado Pag então fomos nós que vencemos fez uma pausa e mastigou um chiclete vencemos repetiu mas não chega a ser um grande feito afinal temos toda uma galáxia de tamanho médio contra um pequeno mundo e quanto tempo levamos oficial de justiça meretíssimo disse o homem de aparência austera vestido de preto levantando-se quanto tempo rapaz é um pouco difícil meretíssimo dizer com exatidão a distância e o tempo relaxe rapaz chute um número é difícil chutar um número meretíssimo em um assunto tão vamos coragem desembucha o oficial de justiça piscou claramente como a maioria dos que trabalhavam no judiciário achava que o magistrado Pag também conhecido pessoalmente como Zipo Bibroc 5 vezes 10 elevado à oitava inexplicavelmente era uma figura deplorável era obviamente grosseiro e não sabia se portar parecia pensar que o fato de possuir o cérebro jurídico mais brilhante jamais conhecido lhe dava o direito de se comportar como bem entendesse e infelizmente parecia estar correto é bem meretíssimo de forma muito aproximada uns dois mil anos murmurou o oficial descontente e quantos carinhas foram detonados dois grilhões meretíssimo o oficial de justiça sentou-se uma foto de seu hidrospectro naquele momento teria revelado que estava fumegando levemente o magistrado Pag olhou mais uma vez para o tribunal no qual estavam reunidos centenas dos mais altos oficiais de toda a administração galáctica todos eles em uniformes ou corpos de gala dependendo do metabolismo e costumes locais atrás de uma parede de cristal blindado anti-zap havia um grupo de representantes do povo de Cricket olhando com um desdém calmo e polido para todos os alienígenas ali reunidos a fim de julgá-los aquela era a ocasião mais importante da história do judiciário e o magistrado Pag sabia disso tirou o chiclet da boca e colou-o embaixo da sua cadeira é um montão de cadáveres disse em tom de voz baixo o silêncio desconfortável que perpassou o tribunal parecia indicar que todos concordavam então como eu disse são um bando de caras legais mas não o tipo de gente com quem desejemos compartilhar a galáxia sobretudo não se eles forem continuar com isso se não aprenderem a relaxar um pouco quero dizer vamos todos continuar tensos não é? Pou 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 Quando vão nos atacar de novo? Não há a menor chance de coexistência pacífica não é? Alguém pode me trazer água por favor? Sentou-se e bebericou refletindo Tudo bem disse Ouçam-me ouçam-me É que assim esses caras vocês sabem tem direito a visão deles do universo e de acordo com essa visão imposta pelo universo correto eles agiram certo parece louco mas vocês tem que concordar eles acreditam em consultou um pedaço de papel que tirou do bolso de trás de seu jeans judicial acreditam na paz justiça moral cultura esporte vida familiar e na aniquilação de todas as outras formas de vida deu de ombros já ouvi coisas bem piores coçou o saco de forma pensativa friou disse tomou outro gole de água depois colocou-a contra a luz e olhou-a intensamente enquanto girava o copo ei tem alguma coisa nesta água? perguntou ah não meretíssimo disse nervosamente o serventuário que havia trazido a água então leve-a retrucou o magistrado e coloque algo dentro dela tive uma ideia afastou o copo e inclinou-se para a frente ouçam-me ouçam-me todos disse sua brilhante solução era a seguinte o planeta de cricket devia ser trancado por toda a eternidade em um envoltório de tempo lento dentro do qual a vida continuaria quase infinitamente lenta toda a luz em torno do envoltório seria desviada de forma que ele permanecesse invisível e impenetrável escapar do envoltório seria completamente impossível a menos que fosse aberto do lado de fora quando o restante do universo chegasse ao derradeiro fim quando toda a criação emitisse seu último suspiro claro que isso foi antes de se descobrir que o fim do universo seria um fantástico negócio para a área de culinária e restaurantes e a vida material e a matéria deixassem de existir então o planeta cricket e seu sol emergiriam do envoltório do tempo lento para continuar sua existência solitária como desejavam no crepúsculo do vazio universal a fechadura ficaria em um asteroide colocado em órbita lenta ao redor do envoltório sua chave seria o símbolo da galáxia o portal de wicked quando os aplausos no tribunal finalmente cessaram o magistrado pag já estava no chuveiro sensormático com uma bela participante do júri para a qual havia mandado um bilhete meia hora antes pasta 15 capítulo 15 dois meses mais tarde Zipo Bbrok 5 vezes 10 elevado a oitava havia transformado seu jeans do estado galáctico em bermudas e estava gastando parte dos enormes honorários que cobrava por seus julgamentos deitado em uma praia de areia de pedras preciosas e aquela mesma bela participante do júri estava massageando suas costas com essência de qualactina ela era uma garota solfiniana vinda de trás dos neblimundos de Yaga sua pele parecia seda de limão e ela se interessava profundamente por corpos jurídicos você ouviu o noticiário? ai au disse Zippo Bibroc 5 vezes 10 elevado a oitava e somente estando lá para entender porque ele disse isso nada foi gravado na fita de ilusões informacionais e tudo se baseia em boatos não respondeu depois que a coisa o havia feito dizer ai au tinha parado de acontecer ele virou o corpo ligeiramente para pegar os primeiros raios do terceiro e maior dos sóis primevos de Vod que subia agora pelo horizonte de inefável beleza enquanto o céu brilhava com uma das maiores forças bronzeadoras jamais encontradas uma brisa de aroma suave levantou-se do mar passou pela praia e retornou ao mar pensando aonde iria depois em um impulso súbito retornou à praia depois voltou para o mar espero que não sejam boas notícias murmurou Zippo Bibroc 5 vezes 10 elevado a oitava porque acho que não suportaria sua sentença no caso de Cricket foi executada hoje disse a garota suntuosamente não havia necessidade de dizer uma coisa tão simples suntuosamente mas ela foi em frente e disse assim mesmo porque combinava com o jeitão do dia ouvi no rádio disse ela quando voltei a nave para pegar a loção ah murmurou Zippo descansando sua cabeça na areia de pedras preciosas aconteceu aconteceu algo logo depois do envoltório de tempo lento ser trancado disse ela interrompendo sua massagem uma nave de guerra Cricket que achavam que estava desaparecida e possivelmente destruída estava apenas desaparecida mesmo ela reapareceu e tentou se apoderar da chave Zippo sentou-se com um gesto brusco como assim está tudo bem continuou ela num tom de voz que acalmaria até mesmo o Big Bang parece que houve uma rápida batalha a chave e a nave foram desintegradas e desapareceram no contínuo espaço temporal aparentemente ambos se perderam para sempre ela sorriu e deixou cair mais um pouco de essência de qualactina nos dedos ele relaxou e deitou-se de costas faça de novo o que você fez agora há pouco isso perguntou ela não não respondeu ele isso ela tentou novamente isso perguntou ai ao novamente só mesmo estando lá a brisa de aroma suave levantou-se do mar outra vez um mágico vagava pela praia mas ninguém precisava dele pasta 16 capítulo 16 nada está perdido para sempre disse Slat Bartfest seu rosto tremeluzindo com a luz da vela que o garçom robô estava tentando levar a não ser a catedral de chalesme ao que perguntou Arthur a catedral de chalesme repetiu Slat Bartfest foi durante o tempo em que eu estava fazendo pesquisas para a campanha pelo tempo real que eu ao que perguntou Arthur novamente o velho parou e reuniu seus pensamentos para aquele que ele esperava ser o último ataque a sua história o garçom robô moveu-se pelas matrizes espaçotemporais conseguindo combinar de forma espetacular uma rispidez mal-humorada com uma gentil graça voou sobre a vela e conseguiu pegá-la eles já tinham recebido a conta tinham discutido convincentemente sobre quem havia comido o canelone e quantas garrafas de vinho eles tinham tomado e como Arthur havia percebido vagamente através disso tudo haviam manobrado com sucesso a nave para fora do espaço subjetivo em uma órbita estacionária em torno de um planeta estranho o garçom estava agora ansioso para completar sua parte nesta confusão e limpar o bistrô tudo irá se esclarecer disse Slott Bartfest quando breve os fluxos temporais estão muito poluídos atualmente há um monte de lixo flutuando por eles refugios e destroços e cada vez mais essas coisas estão sendo regurgitadas no mundo físico são zéfiros no contínuo espaço temporal sabe é ouvi falar disse Arthur ei para onde estamos indo disse Ford afastando sua cadeira com impaciência queria muito que chegássemos lá estamos indo disse Slott Bartfest em uma voz lenta e comedida tentar evitar que os robôs de guerra de cricket possam reunir toda a chave de que precisam para libertar o planeta de cricket do envoltório do tempo lento e assim libertar o resto de seu exército e seus mestres ensandecidos é só disse Ford que você falou sobre uma festa falei respondeu Slott Bartfest abaixando a cabeça ele percebeu que aquilo havia sido um erro porque a ideia parecia exercer uma estranha fascinação doentia na mente de Ford Prefect quanto mais Slott Bartfest revelava a sombria e trágica história de cricket e de seus habitantes maior era o desejo de Ford de beber muito e dançar com garotas o velho sentiu que não deveria ter mencionado a festa até o último momento mas era tarde ele já falara e Ford Prefect havia se agarrado a ideia da mesma forma que uma mega lesma arcturiana se agarra à vítima antes de arrancar sua cabeça e sumir com sua nave quando disse Ford ansioso vamos chegar lá quando eu tiver acabado de lhes contar porque temos que ir lá eu sei porque estou indo disse Ford e inclinou-se para trás apoiando a nuca nas mãos deu um daqueles seus sorrisos que faziam as pessoas estremecerem Slott Bartfest havia esperado em vão que sua aposentadoria fosse ser tranquila planejara aprender a tocar o ribifone octaventral uma tarefa agradavelmente fútil pois sabia que tinha um número inadequado de bocas também planejara escrever uma monografia excêntrica e completamente incorreta sobre fiordes equatoriais só para deixar bem obscuras algumas coisas que ele considerava realmente importantes em vez disso de alguma forma convenceram-no a trabalhar em tempo parcial para a campanha pelo tempo real e ele começou a levar as coisas a sério pela primeira vez em sua vida por conta disso lá estava ele passando seus últimos anos de vida combatendo o mal e tentando salvar a galáxia achava aquele trabalho exaustivo suspirou profundamente ouçam disse ele na Campten o que? disse Arthur a campanha pelo tempo real que eu explico para vocês mais tarde notei que cinco destroços que haviam recentemente sido jogados de volta à existência pareciam corresponder a cinco partes desaparecidas da chave só consegui determinar com exatidão o destino de duas delas o pilar de madeira que reapareceu no seu planeta e a trave de prata que parece ter ido parar em uma espécie de festa precisamos ir até lá pegá-la antes que os robôs de cricket a encontrem senão ninguém sabe o que poderá acontecer não disse Ford com firmeza precisamos ir à festa para beber muito e dançar com garotas mas será que você ainda não entendeu tudo que eu sim declarou Ford com inesperada veemência entendi tudo perfeitamente bem é justamente por isso que quero beber tudo o que puder e dançar com todas as garotas que encontrar enquanto elas ainda estão por aí se tudo que você nos mostrou é verdade verdade claro que sim então estamos tão ferrados quanto um molusco numa supernova um o que entrecortou Arthur novamente mal ou bem ele tinha conseguido seguir a conversa até aquele ponto e não queria perder o fio da meada agora tão ferrados quanto um molusco numa supernova repetiu Ford sem repetir o ritmo ah o que os moluscos tem a ver com as supernovas perguntou Arthur eles não têm disse Ford sem se alterar a menor chance dentro delas fez uma pausa para ter certeza de que estava tudo claro agora as novas expressões de perplexidade que se espalhavam pelo rosto de Arthur lhe diziam que nada estava claro uma supernova continuou Ford o mais rápido e claramente possível é uma estrela que explode com cerca da metade da velocidade da luz e queima com o brilho de bilhões de sóis antes de entrar em colapso e virar uma estrela de nêutrons superdensa é uma estrela que engole outras estrelas sacou nada tem a menor chance diante de uma supernova entendo respondeu Arthur ah mas então por que um molusco em particular e por que não um molusco não faz diferença Arthur aceitou esse ponto e Ford prosseguiu procurando retomar sua vehemência anterior a questão então é que pessoas pessoas como eu e você Slard Barthefest assim como Arthur particularmente e especialmente Arthur somos meros diletantes excêntricos vagabundos ou bundões como quiser Slard Barthefest fechou o rosto em parte perplexo e em parte ofendido começou a falar foi até onde chegou não somos obcecados com coisa alguma entende insistiu Ford e este é o fator decisivo não podemos vencer contra a obsessão eles se importam nós não então eles vencem eu me importo com muitas coisas disse Slard Barthefest sua voz trêmula de irritação mas também por incerteza tais como ora disse o velho a vida o universo tudo mais na verdade Fjordes você está pronto a morrer por eles Fjordes Slard Barthefest arregalou os olhos surpreso não é isso não faria sentido para ser franco e eu continuo não vendo a relação com os moluscos Ford sentia que a conversa estava saindo de seu controle e se recusava a perder o foco naquele momento o ponto é disse Sibilando que não somos pessoas obsessivas e não temos a menor chance contra exceto por esta sua obsessão súbita com moluscos insistiu Arthur que continuo não entendendo quer por favor deixar a porcaria dos moluscos de fora com prazer se você fizer o mesmo respondeu Arthur foi você que trouxe isso à tona admito que foi um erro disse Ford esqueça a questão é a seguinte inclinou-se para a frente e apoiou a testa na ponta dos dedos que diabos eu estava dizendo falou desgastado bem vamos resumir a coisa e descer para a festa disse Slard Bartfess seja qual for nosso motivo levantou-se balançando a cabeça acho que era isso que eu queria dizer completou Ford por motivos não esclarecidos os cubículos de teletransporte ficavam no banheiro pasta 17 capítulo 17 as viagens no tempo têm sido vistas cada vez mais como uma ameaça a história está sendo poluída a enciclopédia galáctica tem muito a dizer sobre a teoria e prática das viagens no tempo mas a maioria do que ela diz é incompreensível para qualquer um que não tenha passado pelo menos quatro vidas estudando hipermatemática avançada e uma vez que isso era impossível antes da invenção das viagens no tempo reina uma certa confusão a respeito de como a ideia surgiu inicialmente uma racionalização desse problema declara que viajar no tempo foi por sua própria natureza descoberta simultaneamente em todos os períodos da história mas isso obviamente não faz o menor sentido o problema é que boa parte da história atualmente também não faz o menor sentido e mais um exemplo pode não parecer muito importante para algumas pessoas mas para outras é crucial certamente é significativo por ter sido o evento específico que instigou a criação da campanha pelo tempo real pela primeira vez ou teria sido pela última depende muito do sentido em que você está vendo a história decorrer o que também tem se tornado uma questão cada vez mais confusa existe ou existiu um poeta seu nome era lalafa e ele escreveu um conjunto de poemas tidos em toda a galáxia como alguns dos melhores já escritos as canções de long land são eram de uma beleza indizível em outras palavras você não seria capaz de recitar um trecho longo de uma só vez sem ser tomado fortemente pela emoção e por um senso de verdade totalidade de unicidade das coisas sem que rapidamente você precisasse dar uma volta rápida pelo quarteirão possivelmente parando em um bar ao retornar para tomar uma dose rápida de perspectiva e bebida eram realmente bons lalafa passou a vida nas florestas de long land de efa foi onde morou e também foi onde escreveu seus poemas escreveu-os em páginas feitas a partir de folhas secas de abra sem ter estudado nem possuir fluido corretivo escreveu sobre a luz na floresta e o que pensava disso escreveu sobre a escuridão na floresta e o que pensava disso e também sobre a garota que o tinha deixado e exatamente o que pensava disso muito depois de sua morte seus poemas foram encontrados e admirados as notícias se espalharam como o sol da manhã durante séculos iluminaram e irrigaram as vidas de muitas pessoas que de outra forma teriam sido mais sombrias e mais secas então pouco depois da invenção das viagens pelo tempo alguns dos grandes fabricantes de fluido corretivo ponderaram se os poemas não seriam ainda melhores se Lalafa tivesse tido acesso ao fluido corretivo de alta qualidade e ponderaram se ele não poderia ser gentilmente convencido a dizer algumas boas coisas a esse respeito viajaram pelas ondas do tempo encontraram no explicaram a situação com alguma dificuldade para ele que acabou se deixando convencer na verdade deixou-se convencer a tal ponto que ele se tornou muito rico por conta disso e a garota sobre a qual ele deveria originalmente escrever com detalhes nunca o deixou na verdade os dois se mudaram da floresta para um bom local na cidade e ele frequentemente dava um pulinho até o futuro para participar de programas de entrevista nos quais brilhava com sua sagacidade com tudo isso é claro que ele jamais conseguiu escrever os poemas o que causava problemas todos facilmente contornáveis os fabricantes de fluido corretivo o despacharam para algum lugar ermo durante uma semana com uma cópia de uma edição posterior de seu livro e uma pilha de folhas secas de abra sobre as quais ele deveria copiá-los fazendo alguns erros propositais e correções ao mesmo tempo muitas pessoas dizem que os poemas perderam completamente o valor outros argumentam que são exatamente o mesmo que sempre foram então o que mudou o primeiro grupo diz que esta não é a questão eles não sabem muito bem qual é a questão mas estão bem certos de que não é esta começaram então a campanha pelo tempo real para tentar impedir que esse tipo de coisa continue acontecendo sua causa ganhou considerável importância já que apenas uma semana depois de eles terem se organizado surgiu a notícia de que não apenas a grande catedral de Chalesm havia sido derrubada para construir uma nova refinaria de íons como também a construção da refinaria tinha levado tanto tempo e se prolongado para um passado tão distante que para iniciar a produção de íons dentro do cronograma a catedral não havia sequer sido construída subitamente cartões postais com imagens da catedral tornaram-se muito valiosos então muitas coisas na história acabaram se perdendo para sempre a campanha pelo tempo real proclama que assim como a facilidade em viajar arruinou as diferenças entre os diferentes mundos também as viagens no tempo estavam agora arruinando as diferenças entre uma época e as outras o passado dizem eles é agora exatamente como um país estrangeiro todos fazem as mesmas coisas do mesmo jeito pasta 18 capítulo 18 Arthur materializou-se com seu já tradicional espalhafato cambaleando e sentindo um aperto na garganta no coração e em vários outros órgãos era algo que ele ainda se permitia sempre que precisava realizar uma destas horrorosas e dolorosas materializações com as quais estava determinado a não se acostumar olhou em volta procurando os outros não estavam lá olhou novamente em volta procurando os outros continuavam não estando lá fechou os olhos abriu-os olhou em volta procurando os outros persistiam obstinadamente em sua ausência fechou novamente os olhos preparando-se para executar este exercício absolutamente inútil mais uma vez e foi só então enquanto seus olhos estavam fechados que seu cérebro passou a registrar a imagem que seus olhos estavam vendo enquanto abertos franziu as sobrancelhas perplexo então abriu os olhos de novo a fim de verificar os fatos e continuou com o rosto franzido se algo mudou foi apenas o rosto franzindo ainda mais e se arraigando nesta posição se aquilo era uma festa era bem ruim tão ruim na verdade que todos tinham ido embora ele abandonou esta linha de raciocínio concluindo que era inútil obviamente aquilo não era uma festa era uma caverna um labirinto um túnel feito de algo estava escuro demais para saber estava completamente escuro uma escuridão úmida e reluzente os únicos sons eram os ecos de sua própria respiração que soava preocupada tossiu baixinho e teve que ouvir o eco fantasmagórico de sua tosse vagando entre os corredores infindáveis e as câmeras invisíveis como em um grande labirinto eventualmente retornando até ele pelos mesmos corredores invisíveis como que dizendo sim a mesma coisa acontecia a cada mínimo barulho que fazia o que o deixava nervoso tentou cantarolar algo alegre mas quando o som voltou até ele era uma marcha fúnebre então decidiu parar sua mente ficou cheia de imagens de história que Slart Bartfesk lhe contou a cada instante esperava ver os letais robôs brancos surgirem das sombras para matá-lo prendeu a respiração eles não vieram voltou a respirar não sabia o que esperar alguém ou alguma coisa contudo parecia estar esperando por ele já que naquele instante acendeu-se subitamente ao longe na escuridão um fantasmagórico letreiro em neon verde dizia silenciosamente você foi redirecionado o letreiro piscou novamente e se apagou de uma forma que Arthur não conseguiu decidir se gostava ou não ele piscou e se apagou com uma espécie de floreio desdenhoso Arthur então tentou reassegurar-se de que aquilo era apenas um truque ridículo de sua imaginação um letreiro em neon estava ligado ou desligado dependendo de haver ou não eletricidade passando não havia nenhuma forma disse para si mesmo do letreiro fazer a transição de um estado para o outro com o floreio desdenhoso ainda assim ele abraçou o próprio corpo com força dentro de seu roupão sentindo um frio na espinha o letreiro em neon nas profundezas acendeu-se novamente desorientador com apenas três pontos e uma vírgula só que em neon verde Arthur percebeu após olhar perplexo para aquilo durante poucos segundos que o letreiro tentava indicar que havia mais que a frase ainda não estava completa tentava refletiu Arthur com um pedantismo sobre-humano ou pelo menos desumano a sentença completou-se então com estas duas palavras Arthur Dent sobressaltou-se fixou novamente o olhar para ter certeza o letreiro continuava dizendo Arthur Dent então sobressaltou-se novamente mais uma vez o letreiro piscou e se apagou deixando-o no escuro com a imagem vermelha de seu nome quicando em sua retina bem-vindo disse a luz neon em seguida pouco depois acrescentou acho que não o medo gélido que havia pairado sobre Arthur durante todo aquele tempo esperando um bom momento percebeu que aquele era um bom momento e caiu sobre ele Arthur tentou lutar contra ele agachou-se em uma espécie de posição de alerta que vir alguém fazer uma vez na televisão mas deve ter sido alguém com joelhos mais fortes ele tentou enxergar escuridão adentro ah oi disse limpou a garganta e repetiu a mesma coisa mais alto e sem oan em algum ponto do corredor à sua frente pareceu que alguém havia subitamente começado a bater em um bumbo prestou atenção durante alguns segundos e então percebeu que era apenas seu coração batendo prestou atenção durante mais alguns segundos e percebeu que não era seu coração batendo mas alguém batendo em um bumbo corredor abaixo gotas de suor se formaram em sua testa tensionaram-se e depois pularam fora colocou uma das mãos no chão para firmar sua posição de alerta que não estava indo muito bem o letreiro mudou de novo dizia agora não se preocupe após uma breve pausa acrescentou fique extremamente assustado Arthur Dent mais uma vez piscou e apagou-se mais uma vez deixou-o em meio à escuridão seus olhos pareciam querer sair das órbitas não tinha certeza se era porque estava tentando enxergar melhor ou se eles simplesmente queriam cair fora naquele momento alô disse Arthur novamente desta vez tentando colocar em sua voz um tom de autoconfiança agressivo e duro tem alguém aí? nenhuma resposta nada isso irritou Arthur Dent muito mais do que qualquer resposta e ele começou a afastar-se daquele vazio assustador quanto mais se afastava mais assustado ficava depois de algum tempo entendeu que estava com medo por causa de todos os filmes a que tinha assistido nos quais o herói vai recuando cada vez mais de um suposto perigo à sua frente e acaba esbarrando nele por trás foi exatamente quando pensou que deveria virar-se rapidamente não havia nada lá apenas a escuridão aquilo deixou realmente nervoso e ele começou a afastar-se de volta para onde tinha vindo depois de um curto tempo percebeu subitamente que agora estava recuando exatamente para o lugar do qual estava recuando da primeira vez não pôde deixar de pensar que aquilo devia ser uma completa tolice decidiu então que seria melhor recuar da forma como estivera recuando da primeira vez e virou-se novamente acabou que seu segundo instinto estava correto porque havia um monstro indescritivelmente pavoroso imóvel em silêncio atrás dele Arthur tremia desesperadamente enquanto sua pele tentava saltar para um lado e seu esqueleto para o outro seu cérebro enquanto isso tentava decidir se por qual das duas orelhas ele realmente desejava sair aposto que você não esperava me encontrar novamente disse o monstro e Arthur achou que era uma observação bem estranha da parte do monstro uma vez que jamais havia encontrado a criatura antes tinha certeza de que nunca havia encontrado a criatura antes pelo simples fato de que conseguia dormir à noite aquilo era aquilo era Arthur piscou e olhou novamente o monstro estava absolutamente imóvel e pensando bem tinha algo familiar uma terrível e fria calma apoderou-se dele quando compreendeu que estava olhando para um holograma de uma mosca com quase dois metros de altura perguntou-se por que alguém estaria interessado em mostrar-lhe um holograma de uma mosca com quase dois metros de altura naquele momento perguntou-se de quem era aquela voz era um holograma horrivelmente realístico ele desapareceu ou talvez você se lembre melhor de mim disse a voz subitamente e era uma voz profunda gutural e malevolente que soava como alcatrão derretido escorrendo de um barril com ideias malignas em sua mente como o coelho com o súbito pingue surgiu um coelho naquele labirinto escuro um enorme monstruosa e odiosamente macio e adorável coelho novamente era apenas uma imagem mas cada um dos macios e adoráveis pelos parecia uma coisa única e real crescendo em sua pele macia e adorável Arthur surpreendeu-se ao ver seu próprio reflexo naqueles suaves e adoráveis imensos olhos castanhos que não piscavam nascido na escuridão rosnou a voz criado na escuridão uma manhã pela primeira vez coloquei minha cabeça para fora naquele reluzente mundo novo e ela foi partida ao meio por algo que se parecia muito com o suspeito instrumento primitivo feito de silex feito por você Arthur Dent e manejado por você de forma bastante brutal pelo que me lembro você transformou minha pele em uma sacola na qual guardava pedras interessantes fiquei sabendo disso por acaso já que em minha vida seguinte retornei como uma mosca e você me matou de novo só que desta vez você me matou com a bolsa que havia feito com minha pele anterior Arthur Dent você não é apenas um homem cruel e desalmado como também é absurdamente sentato a voz fez uma pausa enquanto Arthur olhava em volta abestalhado vejo que você perdeu a bolsa disse a voz provavelmente se cansou dela não é? Arthur sacudiu a cabeça desesperado queria explicar que na verdade adorava aquela bolsa e cuidava dela com muito cuidado e a levava com ele para onde quer que fosse mas por algum motivo sempre que viajava para algum lugar acabava inexplicavelmente com uma outra sacola e que muito peculiarmente naquele exato momento havia notado pela primeira vez que a sacola que estava carregando agora parecia ser feita de uma imitação fajuta de pele de leopardo que não era a mesma que estava com ele pouco antes de ter chegado naquele qualquer lugar que fosse e que aquela não era uma sacola que pessoalmente ele teria escolhido e só Deus sabe o que poderia ter lá dentro posto que não era dele e que gostaria muito de ter novamente sua sacola original exceto, claro pelo fato de lamentar profundamente ter removido tão peremptoriamente a dita sacola ou melhor dizendo ter removido as partes que a constituíam ou seja a pele de coelho de seu dono anterior seja dito o coelho ao qual tinha naquele instante a honra de tentar em vão dirigir-se na prática tudo o que conseguiu dizer foi veja agora a salamandra na qual você pisou e lá estava no mesmo corredor que Arthur uma gigantesca salamandra verde escamada Arthur se virou gritou pulou para trás e viu-se de pé no meio do coelho gritou de novo mas não achou outro lugar para onde pular essa também era eu prosseguiu a voz em tom grave e ameaçador como se você não soubesse saber disse Arthur espantado saber a coisa mais interessante sobre a reencarnação rosnou a voz é que a maioria das pessoas a maioria dos espíritos não percebem o que está acontecendo com eles fez uma pausa dramática na opinião de Arthur já havia drama suficiente naquilo tudo eu tinha consciência sussurrou a voz ou melhor eu me tornei consciente lentamente gradualmente ele quem quer que fosse parou novamente e tomou fôlego não podia evitar não é mesmo berrou a mesma coisa continuava acontecendo de novo de novo de novo em cada vida que já vivi fui morto por Arthur Dent qualquer mundo qualquer corpo qualquer tempo assim que estou me acostumando lá vem Arthur Dent e paft me mata difícil não notar não é? meio que um lembrete meio que um marcador meio que uma maldita pista engraçado dizia meu espírito para si mesmo enquanto ele voava de volta para o vazio da não existência após outra aventura na terra dos vivos terminada por Dent engraçado que aquele homem que acabou de me atropelar enquanto eu saltitava através da estrada em direção a meu lago favorito me pareceu familiar aos poucos então consegui juntar as peças Dent seu maníaco multi-assassino de mim os ecos da voz reverberavam para cima e para baixo dos corredores Arthur permaneceu silencioso e frio sacudindo a cabeça sem acreditar eis o momento Dent grasnou a voz agora atingindo um tom de ódio febril eis o momento em que finalmente eu soube a coisa que subitamente se abriu diante de Arthur era indescritivelmente horrenda fazendo-o engolir em seco e gorgolejar de terror mas vamos fazer uma tentativa de descrever quão horrenda a coisa era era uma enorme pulsante caverna úmida com uma imensa e gosmenta criatura similar a uma baleia rolando dentro dela e escorregando sobre monstruosas lápides brancas no alto da caverna havia um vasto promotório no qual se podia ver os recessos escuros de outras duas terríveis cavernas as quais Arthur Dent percebeu subitamente que estava olhando para sua própria boca quando sua atenção deveria estar concentrada na ostra viva que estava sendo irremediavelmente enfiada dentro dela cambaleou para trás gritando e desviou os olhos quando abriu novamente os olhos viu que a terrível aparição tinha sumido o corredor estava escuro e por alguns instantes silencioso estava sozinho com seus pensamentos eram pensamentos extremamente desagradáveis e ele preferia ter um acompanhante por perto o próximo barulho que ouviu foi o tremor grave e maciço de uma grande parte da parede se abrindo para o lado revelando por enquanto apenas uma negra escuridão dentro dela Arthur olhou para dentro da mesma forma que um rato olha para dentro de um canil escuro e a voz dirigiu-se a ele novamente diga-me que foi apenas coincidência Dent eu o desafio a dizer que foi apenas coincidência foi uma coincidência disse Arthur rapidamente não foi não retrucou a voz com um berro foi disse Arthur foi sim se foi apenas coincidência então meu nome rebombou a voz não é Agrajag devo presumir disse Arthur que você afirma que era esse o seu nome sim retrucou Agrajag como se tivesse completado um brilhante silogismo bem lamento dizer que ainda assim foi apenas coincidência disse Arthur venha até aqui e repita isso urrou a voz novamente em fúria Arthur entrou lá e disse que era uma coincidência ou melhor quase conseguiu dizer que era uma coincidência sua língua meio que perdeu o passo perto do final da última palavra porque as luzes se acenderam e ele pôde ver onde havia entrado era uma catedral do ódio era produto de uma mente não apenas retorcida mas completamente distendida era enorme e terrível tinha uma estátua nela mas voltaremos à estátua em breve aquela vasta incompreensivelmente vasta câmara parecia ter sido escavada no interior de uma montanha o que se devia precisamente ao fato de ela ter sido escavada no interior de uma montanha Arthur sentia tudo girando de forma nauseante em torno de sua cabeça enquanto tentava olhar para a câmara era negra onde não era negra seria geralmente desejável que fosse por conta das cores escolhidas para alguns dos indizíveis detalhes as cores percorriam pavorosamente todo o espectro de cores nauseantes indo do ultraviolento ao infravermicida passando passando pelo púrpura fígado lilás execrável amarelo vômito sem deixar de lado o ombre cremado e o gancrená os detalhes indizíveis nos quais essas cores foram usadas eram gárgulas que teriam feito Francis Bacon desistir de seu almoço todas as gárgulas olhavam para dentro afixadas nas paredes nos pilares nos contrafortes nos assentos do coro todas olhavam em direção à estátua a respeito da qual falaremos em breve e se as gárgulas teriam feito Francis Bacon desistir de seu almoço ficava claro pela cara das gárgulas que a estátua teria feito com que elas desistissem de seu próprio almoço isso claro se estivessem vivas para comê-lo coisa que não estavam e se alguém estivesse tentando servir-lhes um almoço coisa que não fizeram nas monumentais paredes havia enormes placas de pedra em memória daqueles que haviam sido mortos por Arthur Dent os nomes de alguns dos imortalizados estavam sublinhados e tinham asteriscos ao seu lado por exemplo o nome de uma vaca que foi abatida e da qual Arthur por acaso comeu um filé tinha seu nome gravado sem destaque enquanto o nome de um peixe que o próprio Arthur pescou depois decidiu que não gostou e finalmente deixou no canto do prato estava sublinhado duas vezes com três asteriscos e uma d'água ensanguentada acrescentados como decoração para deixar as coisas bem claras o mais perturbador em tudo isso tirando a estátua que estamos aos poucos introduzindo por etapas era a implicação muito clara de que todas aquelas pessoas e criaturas eram de fato uma só repetidas vezes estava igualmente claro que aquela pessoa estava ainda que de forma injusta muito chateada e irritada na verdade seria razoável dizer que aquela pessoa tinha atingido um nível de irritação jamais visto no universo era uma irritação de proporções épicas uma chama flamejante e ardente de irritação uma irritação que abrangia todo o tempo e o espaço em sua infinita sombra e esta irritação tinha sido expressa da forma mais contundente na estátua que ficava no centro de toda essa monstruosidade que era uma estátua de Arthur Dent não muito lisonjeira por sinal com 15 metros contados não havia um centímetro nela que não estivesse cheio de insultos àquele lá representado e 15 metros de insultos seriam suficientes para fazer qualquer um sentir-se mal desde a pequena espinha ao lado de seu nariz até o horrível corte de seu roupão nenhum aspecto de Arthur Dent deixou de ser esculhambado e vilipendiado pelo escultor Arthur era mostrado como uma górgona um ogro malvado voraz e faminto por sangue massacrando tudo em sua passagem pelo inocente universo de um só homem com cada um dos 30 braços que o escultor num ímpeto de fervor artístico havia decidido lidar a estátua estava esmagando a cabeça de um coelho matando uma mosca partindo um osso da sorte arrancando um piolho do cabelo ou fazendo alguma coisa que Arthur não conseguiu identificar na primeira vez seus muitos pés estavam basicamente esmagando formigas Arthur cobriu os olhos com as mãos inclinou a cabeça e sacudiu-a lentamente de um lado para o outro diante da tristeza e do horror evocados por toda aquela maluquice quando reabriu os olhos viu a sua frente o homem ou criatura ou o que quer que fosse que supostamente ele estava perseguindo o tempo todo disse a Grajag ele ou aquilo ou o que fosse parecia um morcego gordo enlouquecido caminhou lentamente em torno de Arthur cutucando-o com suas garras recurvadas olhe reclamou Arthur explicou a Grajag e Arthur aceitou aquilo relutantemente pelo simples fato de estar bastante assustado por aquela medonha e estranhamente disforme a aparição a Grajag era negro inchado enrugado e coliáceo suas asas de morcego eram ainda mais assustadoras por serem coisas pateticamente quebradas e desajeitadas do que se fossem asas fortes e musculosas a coisa mais terrível era provavelmente a tenacidade de sua existência que continuava apesar de violar todas as probabilidades da física tinha uma coleção de dentes muito impressionante era como se cada um deles tivesse vindo de um animal diferente e depois tivessem sido arrumados dentro de sua boca em ângulos tão bizarros que se ele realmente fosse tentar mastigar alguma coisa parecia que iriam dilacerar metade de sua própria face ao mesmo tempo além de arrancar um olho cada um dos três olhos era pequeno e intenso parecendo ter a mesma sanidade de um peixe em um arbusto foi numa partida de críquete disse rancoroso diante de tudo que estava acontecendo Arthur achou que isso era uma noção tão absurda que praticamente se engasgou não neste corpo grasnou a criatura não neste corpo este é meu último corpo minha última vida é meu corpo para vingança meu corpo para matar Arthur Dent minha última chance e ainda tive que lutar para consegui-la mas foi em uma partida de críquete esbravejou a grajag eu tinha um coração fraco com problemas mas o que poderia me acontecer disse para minha mulher em uma partida de críquete e lá estava eu vendo o jogo e o que aconteceu duas pessoas surgiram do nada maliciosamente à minha frente a última coisa que não pude deixar de notar antes que meu pobre coração pifasse por conta do choque foi que uma delas era Arthur Dent usando um osso de coelho em sua barba coincidência? sim disse Arthur coincidência? gritou a criatura dolorosamente esmigalhando suas asas quebradas e abrindo uma pequena ferida em sua bochecha direita com um dente particularmente nojento olhando mais de perto coisa que vinha tentando evitar Arthur notou que boa parte da face de a grajag estava coberta por pedaços de bandeide preto afastou-se nervosamente passou a mão pela barba ficou perplexo ao descobrir que ainda estava com um osso de coelho enfiado nela arrancou-o e jogou fora olha disse ele é apenas o destino fazendo travessuras com você e comigo conosco é uma completa coincidência o que você tem contra mim dent rosnou a criatura avançando contra ele e mancando dolorosamente ao fazê-lo nada insistiu Arthur honestamente nada a grajaga olhou para ele com intensidade matar uma pessoa o tempo todo me parece uma forma bem estranha de se relacionar com alguém contra quem você não tem nada eu diria mesmo que é uma forma bem peculiar de interação social também diria que é uma mentira mas veja disse Arthur realmente lamento muito houve um terrível engano e preciso ir você tem um relógio eu deveria estar ajudando a salvar o universo afastou-se ainda mais a grajague aproximou-se ainda mais houve um ponto disse ele em que havia resolvido desistir sim eu não voltaria mais ficaria no mundo dos mortos e o que aconteceu Arthur sacudiu aleatoriamente a cabeça para indicar que não tinha a menor ideia e nem queria ter uma percebeu que havia recuado até encostar-se na pedra preta que havia sido escavada sabe-se lá por meio de que esforço hercúleo e transformado em uma imitação grotesca de seus chinelos ele olhou para cima para o renda paródia de si mesmo que se erguia acima dele continuava sem entender o que uma de suas mãos estaria fazendo fui involuntariamente precipitado de volta no mundo físico prosseguiu a grajague como um ramalhete de petunhas dentro de um vaso devo acrescentar esta vidinha particularmente feliz começou comigo em meu vaso sem nenhum apoio 500 quilômetros acima da superfície de um planeta particularmente sombrio não era como você talvez tenha pensado uma posição naturalmente sustentável para um vaso de petunhas você estaria certo em pensar assim aquela vida terminou muito pouco tempo depois 500 quilômetros abaixo dentro dos restos de um cachalote despedaçado devo acrescentar meu irmão espiritual olhou maliciosamente para Arthur com um ódio ainda maior enquanto caía rosnou não pude deixar de notar uma bela espaçonave branca observando por uma portinhola dessa bela espaçonave branca com cara de espertalhão estava Arthur Dent coincidência sim gritou Arthur olhou novamente para cima e viu que o braço que o intrigava fora representado como chamado à existência um vaso de petunhas condenado definitivamente não era um conceito fácil de se aprender preciso ir insistiu Arthur você pode ir respondeu Agrajag logo depois que eu o matar infelizmente não vai dar explicou Arthur começando a subir pela inclinação na rocha em que seus chinelos haviam sido esculpidos porque eu tenho que salvar o universo entende tenho que encontrar uma trave de prata este é o objetivo é muito difícil fazer isso quando se está morto salvar o universo repetiu Agrajag com desprezo você deveria ter pensado nisso antes de começar sua vendeta contra mim o que você me diz daquela vez quando estava em Stavromula Beta e alguém nunca estive lá interrompeu Arthur tentou assassiná-lo mas você se abaixou quem você acha que a bala atingiu o que você disse mesmo nunca estive lá respondeu Arthur do que você está falando tenho que ir Agrajag parou pensativo você tem que ter estado lá você foi o responsável por minha morte lá assim como em todos os outros lugares eu estava passando inocentemente ele tremia nunca ouvi falar desse lugar insistiu Arthur e certamente ninguém nunca tentou me assassinar a não ser você talvez eu possa ir lá mais tarde o que você acha Agrajag piscou lentamente paralisado por uma espécie de horror lógico você não esteve em Stavromula Beta disse em voz baixa não disse Arthur não tenho a menor ideia do que seja esse lugar nunca estive lá nem planejo ir lá ah mas com certeza vai disse Agrajag com voz trêmula você certamente vai para lá ah por Zarkon ele cambaleou olhando desesperadamente em volta para a sua imensa catedral do ódio trouxe você para cá cedo demais começou a gritar e a urrar que zarquada eu trouxe você aqui antes do tempo subitamente se recompôs e lançou um olhar maligno e cheio de ódio para Arthur vou matar você assim mesmo vociferou mesmo que seja uma impossibilidade lógica por Zarkon vou tentar vou explodir toda essa montanha gritou vamos ver como você escapa desta Arthur ainda mancando dolorosamente arrastou-se rapidamente até o que parecia ser um pequeno altar para sacrifícios pequeno e negro gritava tão histericamente naquele momento que seu rosto estava ficando muito machucado Arthur pulou do lugar para onde tinha subido na escultura de seu próprio pé e tentou correr para deter a criatura quase totalmente enlouquecida saltou sobre ela fazendo com que aquela estranha monstruosidade se espatifasse sobre o altar a Grajag gritou novamente debateu-se furiosamente por um curto momento depois lançou um olhar esbugalhado para Arthur você sabe o que fez agora disse sem fôlego e dolorosamente você simplesmente me matou mais uma vez afinal o que quer de mim sangue debateu-se novamente em um breve ataque apoplético estremeceu e ao fazê-lo finalmente caiu sobre um grande botão vermelho no altar Arthur sentiu um enorme medo e horror primeiro pelo que acabara de fazer e depois por causa das barulhentas sirenes e sinos que subitamente encheram o ar anunciando alguma terrível emergência olhou desesperado ao seu redor a única saída parecia ser o caminho pelo qual havia entrado saiu correndo naquela direção deixando para trás a bolsa feita com uma imitação fajuta de pele de leopardo corria sem rumo aleatoriamente através do estranho labirinto parecendo ser perseguido cada vez mais ferozmente por buzinas sirenes e luzes piscando de repente virou em um corredor e a sua frente havia luz não estava piscando era a luz do dia pasta 19 capítulo 19 ainda que tenham dito que em toda nossa galáxia apenas na terra o cricket ou cricket é tratado como um assunto adequado para um jogo e que por este motivo ela tenha sido posta a parte isso só se aplica a nossa galáxia e mais especificamente a nossa dimensão em algumas das dimensões mais elevadas as pessoas acreditam que é possível se divertir pelo menos um pouco e eles têm jogado algo muito peculiar chamado ultra cricket brockiano durante seja lá qual for o equivalente transdimensional deles para bilhões de anos sejamos sinceros é um jogo asqueroso diz o guia do mochileiro das galáxias mas por outro lado qualquer um que já tenha ido até uma das dimensões mais elevadas sabe que são todos uns bárbaros nojentos por lá que deveriam ser destruídos e massacrados e na verdade já teriam sido se alguém conseguisse descobrir uma forma de disparar mísseis em ângulos retos em relação à realidade este é mais um exemplo do fato de que o guia do mochileiro das galáxias dará emprego a qualquer um que simplesmente esteja passando e decida entrar para ser explorado especialmente se a pessoa em questão resolver entrar na parte da tarde quando há pouca gente da equipe regular por lá há um ponto fundamental que deve ser compreendido aqui a história do guia do mochileiro das galáxias é feita de idealismo lutas desespero paixão sucesso fracasso e pausas para almoço absurdamente longas as origens mais antigas do guia estão agora assim como a maioria de seus registros financeiros perdidas na névoa do tempo para conhecer melhor outras teorias ainda mais estranhas sobre onde exatamente isso tudo está perdido veja a seguir muitas das histórias que permaneceram contudo falam de um editor fundador chamado hurling fruit mig segundo a lenda hurling fruit mig fundou o guia estabeleceu seus princípios fundamentais de honestidade e idealismo e depois foi a falência seguiram-se muitos anos de penúria e de um profundo exame da alma durante os quais ele consultou amigos sentou-se em salas escuras em estados ilegais da mente pensou sobre uma coisa e outra brincou com pesos e depois pouco após um encontro casual com os sagrados frades almoçadores de Vundon cuja crença era de que assim como o almoço fica no centro temporal do dia dos homens e o centro temporal do dia dos homens pode ser visto como uma analogia para sua vida espiritual então o almoço deveria ser a visto como o centro da vida espiritual dos homens e b feito em excelentes restaurantes ele recriou o guia estabeleceu seus princípios fundamentais de honestidade idealismo e de onde você pode enfiar os dois fazendo com que o guia atingisse seu primeiro grande sucesso comercial ele também começou a desenvolver e explorar o papel editorial da pausa para o almoço que iria em seguida assumir um papel tão relevante na história do guia já que isso significava que a maioria do trabalho real era feito por qualquer estranho que estivesse casualmente passando pelos escritórios vazios na parte da tarde e encontrasse algo interessante para fazer pouco tempo depois o guia foi englobado pela editora Megadodo de Beta de Ursa Menor o que colocou o guia em excelente situação financeira e permitiu que seu quarto editor Lig Luri Jr. pudesse se dedicar a pausas para almoço de porte tão fenomenal que nem mesmo os esforços de editores mais recentes que começaram a organizar pausas para almoço patrocinadas para a caridade parecem ser míseros sanduíches em contraste na verdade Lig nunca se desligou formalmente de seu cargo como editor apenas saiu de seu escritório tarde numa manhã e nunca mais voltou apesar de já ter se passado mais de um século muitos membros da equipe do guia ainda mantém a ideia romântica de que ele apenas saiu para comer um croissant e ainda voltará para trabalhar pesado na parte da tarde estritamente falando todos os editores desde Lig Lurie Jr tem sido designados como editores interinos e a mesa de Lig ainda é preservada exatamente como ele a deixou com o acréscimo de uma pequena plaqueta onde está escrito Lig Lurie Jr editor desaparecido presumivelmente alimentado algumas fontes muito mal intencionadas e subversivas persistem na ideia de que na verdade Lig morreu em uma das extraordinárias experiências iniciais do guia em contabilidade alternativa muito pouco se sabe a respeito disso e menos ainda é dito qualquer um que tenha sequer notado ou ainda pior chamado a atenção para o fato curioso mas completamente acidental e sem sentido de que todos os mundos nos quais o guia abriu um departamento de contabilidade tenham sido pouco depois destruídos por guerras ou desastres naturais é passível de ser processado até o último centavo apesar de uma coisa não ter nada a ver com a outra é interessante notar que nos dois ou três dias anteriores à demolição do planeta Terra para abrir caminho para uma nova via expressa hiperespacial tem havido um aumento dramático no número de OVNIs avistados naquele planeta não apenas sobre o Lord's Cricket Ground em St. John's Wood Londres mas também sobre a cidade de Glastonbury em Somerset Glastonbury sempre esteve associada a mitos de antigos reis bruxaria linhas de força lei e curas de verrugas agora havia sido designada como localização do novo escritório do departamento financeiro do guia do mochileiro das galáxias e de fato cerca de 10 anos de registros financeiros foram transferidos para uma colina mágica nos arredores da cidade poucas horas antes da chegada dos Vogons nenhum desses fatos por mais estranhos ou inexplicáveis que possam parecer é tão estranho ou inexplicável quanto as regras do Ucra Cricket Brochiano tal como é jogado nas dimensões mais elevadas o conjunto completo das regras é tão maciçamente complicado que na única vez em que foram encadernadas em um único volume sofreram um colapso gravitacional e transformaram-se num buraco negro um pequeno resumo contudo seria mais ou menos o seguinte regra número 1 deixe crescer pelo menos 3 pernas adicionais você não irá precisar delas mas isso entretém os espectadores regra número 2 encontre um bom jogador de ultra cricket Brochiano faça alguns clones a partir dele isso elimina o tedioso processo de escolher e treinar os jogadores regra número 3 coloque o seu time e o time adversário em um campo bem grande depois construa uma parede bem alta ao redor deles o motivo é que apesar de o jogo atrair grandes multidões a frustração que os espectadores sentem por não conseguirem realmente ver o que está acontecendo faz com que imaginem que o jogo é muito mais interessante do que realmente é uma multidão que tem acabado de assistir a uma partida chata tem uma experiência de afirmação da vida muito menor do que uma multidão que acredita ter acabado de perder o evento mais incrível em toda a história dos esportes regra número 4 jogue um monte de acessórios variados para a prática de esportes por cima da parede para os jogadores qualquer coisa serve bastões de críquete bastões de base cube pistolas de tênis esquis e qualquer outra coisa que possa ser usada para bater regra número 5 os jogadores devem então procurar acertar uns aos outros com a maior força possível usando aquilo que tiverem nas mãos sempre que um jogador acertar outro jogador o primeiro deve imediatamente sair correndo e desculpar-se de uma distância segura as desculpas devem ser concisas sinceras e para maior clareza e obtenção de pontos precisam ser ditas usando um megafone regra número 6 o time vencedor será o primeiro time que vencer muito curiosamente quanto mais popular esse jogo se torna nas dimensões mais elevadas menos ele é praticado de fato já que os times competidores na maioria estão atualmente em estado permanente de guerra uns com os outros a respeito da interpretação dessas regras isso tudo é muito bom porque a longo prazo uma boa e sólida guerra gera menos danos psicológicos do que um jogo maçante de ultracricket brockiano pasta 20 capítulo 20 enquanto Arthur corria em disparada pela montanha pulando e arfando subitamente sentiu toda a montanha se mexer muito muito ligeiramente embaixo dele houve um ribombo um rugido e um movimento sutil e borrado depois uma onda de calor surgiu atrás e acima dele corria em pânico total a terra começou a tremer e ele compreendeu naquele momento a força existente na expressão tremor de terra de uma forma que nunca tinha compreendido antes havia sido sempre uma expressão qualquer para ele mas naquele momento percebeu apavorado que tremer é uma coisa muito estranha e nauseabunda para a terra fazer pior estava fazendo aquilo enquanto ele estava em cima dela sentiu-se tomado por medo e tremores o chão se moveu a montanha se agitou ele escorregou se levantou escorregou de novo e correu a avalanche começou pedras depois pedregulhos depois rochas que cavam e passavam por ele como cachorrinhos desajeitados só que muito muito maiores muito muito mais duros e pesados e infinitamente mais capazes de matá-lo caso caíssem em cima dele seus olhos balançavam com eles e seus pés balançavam com o chão balançante corria como se correr fosse uma terrível doença seu coração rebombando no ritmo daquela rebombante histeria geológica ao seu redor a lógica da situação ou seja que ele estava obviamente destinado a sobreviver para que o próximo incidente previsto na saga de sua perseguição acidental a Grajag pudesse acontecer estava miseravelmente falhando na tarefa de se impor dentro da mente de Arthur ou mesmo de exercer qualquer tipo de influência repressora sobre ele naquele momento corria com o medo da morte dentro dele abaixo dele sobre ele e mesmo segurando seus cabelos e subitamente tropeçou outra vez e foi lançado para a frente com uma velocidade considerável mas justamente no momento em que estava próximo a se chocar com o chão de forma boçalmente brutal ele viu jogada pouco à frente uma pequena bolsa azul marinho que tinha certeza de ter perdido no aeroporto de Atenas cerca de 10 anos antes contando por sua escala de tempo e em sua total perplexidade errou o chão completamente e ficou pairando no mar com sua mente cantarolando o que ele estava fazendo era o seguinte estava voando olhou em volta muito surpreso mas não tinha como duvidar do que estava fazendo nenhuma parte de seu corpo estava tocando o chão e nenhuma parte de seu corpo estava sequer próxima ao chão ele simplesmente flutuava ali com as rochas rasgando o ar em torno dele agora ele podia fazer algo a respeito piscando com o não esforço da coisa subiu mais e agora as rochas estavam rasgando o ar abaixo dele olhou para baixo com enorme curiosidade entre ele e o solo trêmulo havia cerca de 10 metros de ar vazio ou pelo menos vazio se fossem descontadas as rochas que não passavam muito tempo ali posto que continuavam sua descida atribulada puxadas pelas mãos de ferro da lei da gravidade a mesma lei que aparentemente acabara de dar umas férias para Arthur ele pensou quase instantaneamente com a precisão instintiva que a autopreservação impõe à mente que ele não devia pensar sobre aquilo pois se o fizesse a lei da gravidade imediatamente olharia de forma cruel em sua direção e exigiria saber o que ele estava fazendo lá em cima daí tudo estaria perdido então decidiu pensar sobre tulipas era difícil mas conseguiu pensou em como sua base era firme e arredondada pensou na interessante variedade de cores existentes e pensou na proporção do total de tulipas que cresciam ou haviam crescido na terra no raio de um quilômetro em torno de um moinho de vento após algum tempo ficou perigosamente cansado desses pensamentos sentiu o ar fugindo abaixo dele sentiu que estava descendo novamente para o nível das rochas sobre as quais estava se esforçando tanto para não pensar então pensou no aeroporto de Atenas durante algum tempo e isso o manteve convenientemente aborrecido durante uns 5 minutos ao final dos quais ele percebeu sobressaltado que agora flutuava a uns 200 metros do chão pensou por alguns instantes sobre como voltaria para o chão mas instantaneamente desistiu dessa área de especulação novamente e tentou encarar a situação estava voando o que podia fazer a respeito olhou novamente para o chão não olhou com muita firmeza apenas fez o melhor para olhar de relance como se não quisesse nada a passar havia algumas coisas que não podia deixar de notar uma era que a erupção da montanha parecia ter terminado havia uma cratera pouco abaixo do pico provavelmente onde a rocha havia colapsado sobre a enorme caverna da catedral sua estátua e a triste figura de Agrajag a outra era sua bolsa aquela que havia perdido no aeroporto de Atenas estava jogada numa clareira cercada por rochedos que haviam caído mas aparentemente não havia sido atingida por nenhum deles não podia sequer especular sobre o porquê disso ter acontecido mas uma vez que este era um misério ínfimo ante a monstruosa impossibilidade da bolsa ter aparecido por lá não era uma especulação com a qual quisesse se preocupar muito o importante era que a bolsa estava lá e a detestável bolsa de uma imitação fajuta de pere de leopardo parecia haver desaparecido o que era algo bom ainda que completamente inexplicável o fato é que teria que apanhar aquela bolsa lá estava ele voando 200 metros acima da superfície de um planeta alienígena cujo nome nem mesmo sabia não podia ignorar a postura tocante daquele pequeno pedaço do que costumava ser sua vida ali distante vários anos luz dos restos pulverizados de sua casa além disso pensou a bolsa se ainda estivesse no estado em que a havia deixado teria lá dentro uma lata do único azeite de oliva grego ainda restante no universo lenta e cuidadosamente palmo a palmo começou a oscilar para baixo deslizando suavemente de um lado para o outro como uma folha de papel tensa que estivesse tateando seu caminho em direção ao chão estava funcionando e ele se sentia bem o ar lhe dava suporte mas deixava o passar dois minutos mais tarde estava flutuando a meio metro da bolsa e se deparou com uma decisão difícil estava oscilando ali gentilmente franziu o rosto mas apenas levemente se ele pegasse a bolsa seria capaz de carregá-la poderia o peso extra puxá-lo imediatamente de volta para o chão poderia o mero ato de tocar algo que estava no chão subitamente descarregar seja qual fosse aquela misteriosa força que o mantinha flutuando poderia ele ser minimamente sensato naquele momento e descer do ar voltar ao chão por algum tempo se o fizesse seria capaz de voar novamente a sensação quando se permitia pensar nela era plena de um êxtase tão calmo que não podia sequer pensar em perdê-la talvez para sempre preocupado com isso ele oscilou um pouco mais para cima novamente apenas para se deixar levar pela sensação aquele movimento surpreendentemente sem esforço oscilou flutuou tentou até mesmo um pequeno rasante o rasante foi incrível com seus braços abertos à frente os cabelos e seu roupão tremulando com o vento ele mergulhou do céu flutuou sobre uma massa de ar a meio metro do chão e então subiu novamente pairando no ápice da curva e mantendo-se lá apenas se mantendo por lá era incrível e aquela era percebeu a forma de pegar a bolsa iria dar um rasante e pegá-la quando estivesse mais próximo do solo carregaria a bolsa com ele quando subisse novamente talvez seu voo sofresse com algumas turbulências mas estava certo de que podia manter-se no ar tentou mais uns mergulhos para praticar e saiu-se cada vez melhor o ar em seu rosto a sensação em seu corpo tudo se juntava para fazer com que sentisse seu espírito inebriado de uma maneira que não sentia desde desde bom até onde conseguia se lembrar desde que nascera deixou-se levar pela brisa e observou os arredores que eram como percebeu muito feios tinha uma aparência desolada destruída decidiu não mais olhar aquilo iria apenas pegar a bolsa e então não sabia bem o que fazer após pegar a bolsa decidiu que iria apenas pegar a bolsa e ver como as coisas caminhavam depois colocou-se contra o vento foi contra ele e virou-se flutuava sobre seu corpo ele não percebia mas aquela altura seu corpo estava o ilomeando agachou-se sobre a corrente de ar deu impulso e mergulhou o ar soprava ao passar enquanto ele se deliciava com isso o chão vacilou depois colocou suas ideias em ordem e subiu suavemente para encontrá-lo oferecendo-lhe a bolsa com suas alças de plástico quebradiças voltadas em sua direção na metade do caminho houve um rápido mas perigoso momento em que ele não podia acreditar que estivesse fazendo aquilo e assim por pouco não deixou de estar mas recuperou-se a tempo tirou um rasante do solo passou um braço suavemente pelas alças da bolsa e começou a subir de novo mas não conseguiu e de repente caiu arranhado esfolado e revirando-se no solo das pedras levantou-se imediatamente e girou descontroladamente sacudindo a bolsa em total desespero e desapontamento seus pés voltaram a ficar colados ao chão da forma que sempre estiveram seu corpo parecia um incômodo saco de batatas que se revirava batendo contra o chão e sua mente tinha toda a leveza de uma bolsa de chumbo ele caiu dobrou-se e sofreu com a vertigem tentou correr inutilmente mas suas pernas estavam fracas demais tropeçou e estatelou-se no chão foi então que lembrou que naquela sacola não apenas havia lata de azeite grego como também a cota máxima permitida de reticina vinho grego e que com um agradável choque causado por esta descoberta deixou de notar durante pelo menos dez segundos que estava voando novamente riu e chorou cheio de alívio e prazer além de puro deleite físico mergulhou girou deslizou e flutuou pelo ar com ar belazê sentou-se em uma ascendente e revirou o conteúdo da bolsa sentia-se da mesma forma que imaginava que os anjos deveriam sentir-se durante sua famosa dança sobre a cabeça de um alfinete enquanto os filósofos tentavam contá-los riu prazerosamente ao ver que a bolsa de fato continha o azeite grego a reticina assim como um par de óculos escuros rachados alguns calções de banho cheios de areias alguns cartões postais amassados de Santorini uma grande e feiosa toalha algumas pedras interessantes e vários pedacinhos de papel com o endereço de pessoas que ele pensava muito aliviado que jamais encontraria de novo mesmo que a razão para tal fosse triste jogou fora as pedras colocou os óculos escuros e deixou os pedacinhos de papel serem levados pelo vento dez minutos mais tarde enquanto flutuava despreocupadamente em uma nuvem foi atingido no cox por uma enorme e incrivelmente obscena festa PASTA 21 CAPÍTULO 21 A mais longa e destrutiva festa já realizada está agora em sua quarta geração e ainda assim ninguém dá sinais de querer sair certa vez alguém olhou para o relógio mas isso foi há onze anos e a coisa parou por aí a bagunça é extraordinária algo em que você só acreditaria vendo mas se você não tiver nenhuma necessidade específica de acreditar melhor não ir porque você não vai gostar de lá recentemente houve alguns estrondos e luzes em meio às nuvens e surgiu uma teoria de que fosse uma batalha em andamento entre frotas de diversas empresas rivais de limpezas de carpete que sobrevoam a coisa como se fossem urubus mas não se deve acreditar em tudo que se escuta em festas sobretudo não nas coisas que se ouve nessa festa um dos problemas e um que obviamente só vai piorar é que todas as pessoas na festa são filhos netos ou bisnetos das pessoas que não saíram de lá no início de tudo e por conta de todas aquelas baboseiras sobre seleção natural e genes recessivos isso significa que todas as pessoas que estão agora na festa ou são fanáticos por festas ou completos imbecis ou o que é cada vez mais frequente ambas as coisas de qualquer forma isso significa que geneticamente falando cada nova geração está menos propensa a sair do que a anterior há outros fatores que entram em cena tal como por exemplo quando é que a bebida vai acabar bem por conta de algumas coisas que ocorreram e que pareciam uma boa ideia na época e um dos problemas com festas que nunca terminam é que todas aquelas coisas que só parecem ser uma boa ideia durante a festa continuam parecendo ser boas ideias esse ponto parece estar ainda muito distante uma das coisas que pareciam uma boa ideia na época era que a festa deveria decolar não no sentido comum em que dizemos que as festas devem decolar mas no sentido literal certa noite e tempos atrás um bando de astro-engenheiros da primeira geração bêbados construiu o prédio de um lado para o outro cavando isso instalando aquilo batendo fortemente naquilo outro e quando o sol se levantou na manhã seguinte ficou surpreso ao se descobrir brilhando sobre um prédio cheio de pessoas bêbadas e felizes que estava naquele momento flutuando como um pássaro jovem e incerto sobre as árvores não apenas isso mas a festa voadora também tinha conseguido se armar fortemente se por acaso se metessem em discussões mesquinhas com vendedores de vinho queriam ter certeza de que a força estaria do lado deles a transição entre uma festa em tempo integral para uma festa de pilhagens em tempo parcial foi algo natural e ajudou bastante a acrescentar um pouco de emoção e aventura à coisa toda o que era importante naquele momento por conta das infindáveis vezes que a banda já tinha tocado todo o seu repertório ao longo dos anos eles saqueavam eles pilhavam eles mantinham cidades inteiras como reféns em troca de um novo estoque de biscoitinhos de queijo pasta para os biscoitinhos costeletas de porco vinho e outras bebidas alcoólicas que agora eram bombeadas a bordo vindas de tanques flutuantes o problema de quando é que a bebida vai acabar terá contudo que ser abordado algum dia o planeta sobre o qual estão flutuando já não é mais o que era quando começaram a flutuar sobre ele está em péssimo estado a festa já tinha atacado e saqueado quase tudo nele e ninguém ainda tinha sido capaz de atacá-la de volta por conta da forma aleatória e imprevisível com que ela se movimenta no céu é uma festa do cacete também é uma cacetada a ser atingido por ela no cóccix pasta 22 capítulo 22 Arthur estava deitado se revirando de dor em um pedaço de concreto armado rachado golpeado levemente por tufos de nuvens passageiras e confundido pelos sons festivos vindos de algum lugar não discernível atrás dele havia um som que ele não conseguiu identificar imediatamente em parte por não conhecer a música I left my leg in jungle and beta asterisco provavelmente uma brincadeira com a conhecida música I left my heart in san francisco nota do tradutor deixei minha pedra em jungle and beta e em parte porque a banda que a tocava já estava muito cansada de maneira que alguns dos músicos tocavam em compasso 3x4 outros em 4x4 e outros em uma espécie de r2b boom de acordo com a quantidade de tempo que cada um havia dormido recentemente ficou ali deitado ofegando muito no ar úmido tentou tocar algumas partes do corpo para descobrir onde poderia ter se machucado onde quer que tocasse doia acabou concluindo que era sua mão que estava doendo aparentemente havia torcido o pulso suas costas também pareciam estar doendo mas logo percebeu que não estava seriamente machucado apenas um pouco ralado e um pouco atordoado mas quem não estaria não podia entender o que um prédio estava fazendo voando no meio das nuvens por outro lado também teria sérias dificuldades em explicar de forma coerente o que estava fazendo ali então decidiu que ele e o prédio teriam que se aceitar mutuamente olhou para cima uma parede de revestimento de pedra clara mas manchada erguia-se atrás dele era o prédio em si Arthur parecia estar estatelado em algum tipo de borda ou beirada que se estendia para fora por cerca de um metro em volta de todo o prédio era um pedaço do solo no qual o prédio da festa um dia tivera suas fundações e que havia transportado consigo para se manter inteiro na parte inferior levantou-se nervosamente e olhando para além da borda subitamente ficou com vertigem pressionou suas costas contra a parede molhado de névoa e suor sua cabeça nadava em estilo livre mas alguém em seu estômago estava nadando borboleta ainda que tivesse chegado até lá por conta própria no momento não podia nem olhar para o tremendo abismo à sua frente não estava nem um pouco disposto a testar sua sorte pulando não iria chegar nenhum centímetro mais perto da borda agarrado a sua bolsa foi andando junto à parede na esperança de encontrar uma porta de entrada a solidez do peso da lata de azeite era altamente reconfortante estava indo em direção ao canto mais próximo na esperança de que a parede do outro lado apresentasse mais escolhas no quesito portas do que aquela que não tinha nenhuma a instabilidade do voo do prédio o deixava em pânico e após algum tempo pegou a toalha que estava na bolsa e fez com ela algo que mais uma vez justificava sua posição suprema na lista de coisas úteis que devem ser levadas ao pegar carona pela galáxia vendou os olhos pois assim não teria que ver o que estava fazendo seus pés acompanhavam a borda do prédio seu braço estava completamente esticado e grudado à parede finalmente chegou ao canto e quando sua mão o contornou encontrou algo que lhe deu um susto tão grande que quase caiu era outra mão as duas mãos se seguraram queria desesperadamente usar sua outra mão para tirar a toalha de seus olhos mas ela estava segurando a bolsa com o azeite a reticina e os cartões postais de Santorini e ele realmente não queria largar aquilo tudo passou por um daqueles momentos de crise de identidade quando você subitamente se volta para dentro e começa a pensar quem sou eu o que eu desejo quais minhas realizações estou indo bem ele soluçou baixinho tentou liberar sua mão mas não podia a outra mão estava segurando a sua bem firme não tinha outro jeito se não andar em direção ao canto contornou-o e sacudiu a cabeça na tentativa de deslocar a toalha aparentemente isso teve como efeito provocar um grito agudo de alguma emoção fora de moda por parte do dono da outra mão quando a toalha caiu de sua cabeça descobriu que seus olhos estavam fixados no de Ford Prefect atrás dele estava Slard Partfest e mais para trás ele podia ver claramente o portão do prédio e uma grande porta fechada os outros dois também estavam de costas contra a parede os olhos esbugalhados de terror toda vez que olhavam para dentro da densa nuvem cinza que os cercava enquanto tentavam resistir aos balanços e sacudidelas do prédio por que zar com de fóton você andou sussurrou Ford em completo pânico ah bem gaguejou Arthur meio sem saber como iria resumir tudo em poucas palavras por aí o que vocês estão fazendo aqui Ford virou seus olhos esbugalhados para Arthur novamente não querem nos deixar entrar sem uma garrafa a primeira coisa que Arthur notou quando entraram na parte mais movimentada da festa além do ruído do calor sufocante da profusão de cores selvagens que podia ser vista vagamente em meio ao ar cheio de fumaça dos carpetes cobertos com uma grossa camada de caquinhos de vidro cinzas e restos de pastinhas além do pequeno grupo de criaturas pterodactiloides vestidas em lurex que vieram atracar-se com sua querida garrafa de reticina grasnando nova diversão nova diversão foi Trillian levando uma cantada do deus do trovão não te conheço do Millie Ways disse ele você era o cara com martelo o próprio mas prefiro este lugar aqui é tão menos respeitável tão mais lotado gritos de algum prazer indescritível ecoaram pela sala cujas dimensões externas eram invisíveis através da multidão pulsante de criaturas alegres e barulhentas animadamente gritando umas para as outras coisas que ninguém podia ouvir e ocasionalmente tendo xiliques é parece divertido disse Trillian o que você disse Arthur eu perguntei como você chegou aqui eu era uma fileira de pontinhos flutuando aleatoriamente pelo universo você conhece Thor ele faz trovões oi disse Arthur deve ser bem legal oi disse Thor é legal você já pegou uma bebida ah não na verdade então por que você não vai procurar uma te vejo depois Arthur disse Trillian alguma coisa passou pela mente de Arthur e ele olhou em volta procurando alguém Zafad por acaso está aqui perguntou vejo você repetiu Trillian com firmeza mais tarde Thor lançou-lhe um olhar duro com seus olhos pretos como carvão sua barba se erissou e a pouca luz que havia no salão reagrupou suas forças para cintilar ameaçadoramente nos chifres de seu capacete pegou Trillian pelo ombro com sua enorme mão e os músculos de seu braço passaram uns pelos outros como dois fuscas estacionando levou-a embora uma das coisas interessantes de ser imortal disse ele é que uma das coisas interessantes sobre o espaço Arthur ouviu Slart Barthes dizer para uma criatura espaçosamente gorda que se parecia com alguém que estivesse perdendo uma briga contra um edredom rosa e que estava hipnotizada pelos olhos profundos e pela barba prateada do velho é quão monótono ele é monótono disse a criatura piscando seus olhos bastante enrugados e também injetados sim continuou Slart Barthes espantosamente monótono estonteantemente monótono sabe o problema é que há muito espaço e pouca coisa dentro dele você quer que eu cite algumas estatísticas olha bem ah por favor eu adoraria elas também são sensacionalmente monótonas claro já volto para ouvir isso disse a criatura dando um tapinha no braço dele e depois levantando sua saia como um hovercraft e se perdendo em meio a multidão achei que ela não iria mais embora resmungou o velho vem até Háquio Arthur precisamos encontrar a trave de prata ela está aqui em algum lugar não podemos relaxar um pouquinho disse Arthur tive um dia difícil por coincidência Trillian também está aqui mas não disse como chegou suponho que não importe pense nos perigos que o universo corre o universo disse Arthur já está bem grandinho e já tem idade para cuidar de si mesmo durante meia hora tudo bem tudo bem acrescentou vendo que Slart Bartfest estava ficando mais inquieto vou dar uma volta e descobrir se alguém viu a trave ótimo ótimo disse Slart Bartfest ótimo depois ele também mergulhou na multidão e todos por quem passava lhe diziam que deveria relaxar um pouco você viu uma trave em algum lugar perguntou Arthur para um homenzinho que parecia estar de pé aguardando ansiosamente que alguém fosse falar com ele é feita de prata vitalmente importante para a segurança futura do universo e é mais ou menos deste tamanho não respondeu o homenzinho entusiasticamente franzino mas vamos tomar um drink enquanto você me conta todos os detalhes Ford Prefect passou sacudindo-se dançando de forma frenética selvagem e um pouco obscena com alguém que parecia estar usando a ópera de Sidney sobre a cabeça ele estava gritando uma conversa fiada para ela por cima da zoeira gosto desse chapéu berrou o que? disse que gosto do chapéu mas eu não estou usando um chapéu bom então eu gosto da cabeça o que? eu disse que gosto da cabeça é uma estrutura óssea interessante o que? Ford incluiu um deixa pra lá com os ombros em meio a complexa rotina de movimentos que estava executando disse que você dança bem vociferou mas não tente sacudir tanto a cabeça o que? é só que toda vez que você sacode a cabeça disse Ford e acrescentou ai quando sua parceira se inclinou novamente para dizer o que? e mais uma vez enfiou a ponta afiada e protuberante de seu crânio na testa de Ford meu planeta foi destruído uma certa manhã disse Arthur que inesperadamente se viu contando a história de sua vida para o homenzinho ou pelo menos resumindo os melhores momentos e por isso estou vestido assim com esse roupão meu planeta foi destruído com todas as minhas roupas dentro entende? não sabia que eu vinha para uma festa o homenzinho assentiu entusiasticamente mais tarde eu fui jogado para fora de uma espaçonave ainda em meu roupão normalmente seria bom estar usando um traje espacial nessa hora pouco depois descobri que meu planeta tinha sido construído originalmente para um punhado de camundongos você pode imaginar como isso me fez sentir então atiraram em mim algumas vezes e eu fui detonado na verdade já fui detonado um número absurdo de vezes já tiraram em mim me insultaram fui desintegrado várias vezes privado de chá e há pouco tempo nossa nave caiu em um pântano e tive que passar cinco anos em uma caverna úmida ah disse o homenzinho alegremente então você se divertiu muito Arthur se engasgou violentamente com seu drink que tosse formidavelmente excitante disse o homenzinho bastante espantado com aquilo você se importa se o acompanhar? tendo dito isso ele começou a ter um impressionante acesso de tosse que deixou Arthur tão surpreso que ele se engasgou violentamente descobriu que já estava engasgado antes e ficou totalmente confuso juntos fizeram um dueto de estourar os pulmões que durou uns dois minutos antes que Arthur conseguisse parar muito revigorante disse o homenzinho arquejante enxugando as lágrimas dos olhos que vida excitante você deve ter muitíssimo obrigado apertou calorosamente as mãos de Arthur e depois saiu andando misturando-se a multidão Arthur apenas balançou a cabeça surpreso um jovem aproximou-se dele em seguida fazia o tipo agressivo com uma boca torta como um gancho um nariz de lanterna e ossos de maçã do rosto pequenos e brilhantes estava usando calças pretas uma camisa de seda preta aberta até o que parecia ser seu umbigo embora Arthur já tivesse aprendido a nunca presumir nada sobre as anatomias do tipo de gente que vinha encontrando ultimamente e tinha diversos penduricalhos dourados esquisitos em volta do pescoço carregava alguma coisa em uma bolsa preta e claramente queria que as pessoas notassem que ele não queria que notassem a bolsa e aí não ouvi você dizer seu nome agora há pouco perguntou essa foi uma das muitas coisas que Arthur contou ao homenzinho entusiasmado sim é Arthur Dent o cara parecia estar dançando levemente em algum outro ritmo que não um dos muitos que a banda tocava sem cessar isso aí disse o cara tinha um sujeito numa montanha que estava querendo muito ver você já encontrei com ele é mas ele estava realmente ansioso com isso sabe sim encontrei com ele é bom achei que era legal avisar já sei eu encontrei com ele o cara fez uma pausa para mastigar chiclete depois deu um tapinha nas costas de Arthur isso aí ele disse manda ver só estava avisando falou boa noite boa sorte ganhe prêmios o que disse Arthur que estava começando a se atrapalhar seriamente aquela altura sei lá faça o que quiser faça bem feito ele fez um ruído parecido com um clique usando seja lá o que for que estivesse mascando depois fez uns gestos vagos por que disse Arthur faça mal então disse o cara e quem se importa ninguém está nem aí não é o sangue parecia ter subido a cabeça do sujeito que começou a gritar ei por que não pirar disse sai fora me deixa em paz cara zarca fora tudo bem estou saindo disse Arthur apressadamente foi para valer o cara acenou bruscamente e desapareceu na massa que diabos foi isso perguntou Arthur para uma garota que estava ao lado dele por que ele me disse para ganhar prêmios maluquice de artista disse a garota ele acabou de ganhar um prêmio na cerimônia anual de premiação do instituto de ilusões recreativas de alfa da ursa menor e estava querendo comentar com você como se não fosse nada mas como você não perguntou ele não podia dizer nada ah disse Arthur ah puxa lamento qual foi o prêmio uso mais desnecessário da palavra foda-se em um roteiro sério é um prêmio muito importante sei disse Arthur e como se chama o prêmio um horry é só uma pequena coisa de prata enfiada em um grande pedestal preto o que você disse não disse nada eu ia perguntar o que é coisa de prata ah achei que você tinha dito o op o que o op há anos as pessoas estavam entrando e saindo da festa penetras famosos de outros mundos e já fazia algum tempo que os participantes da festa tinham notado quando olhavam para seu próprio mundo abaixo deles com suas cidades destroçadas as fazendas de abacate destroçadas e os vinhedos destruídos por pragas suas vastas extensões de terra transformadas em desertos seus oceanos cheios de migalhas de biscoitos e coisas muito piores enfim haviam notado que de formas mínimas quase imperceptíveis seu mundo já não era tão agradável quanto antes alguns deles tinham começado a pensar se poderiam ficar sóbrios tempos suficiente para tornar a festa inteira capaz de viajar no espaço e então decolar para planetas de outras pessoas onde o ar fosse mais puro e lhes desse menos dores de cabeça os poucos e mal-nutridos fazendeiros que ainda conseguiam extrair um miserável sustento do solo árido da superfície do planeta teriam ficado extremamente felizes em saber disso tudo mas naquele dia quando a festa rasgou as nuvens com um som gritante e os fazendeiros olharam para cima temendo por outro saque de queijos e vinhos ficou claro que a festa não iria para lugar nenhum durante um bom tempo na verdade em breve a festa estaria acabada muito em breve seria a hora de pegar os chapéus e casacos e cambalear para fora procurando saber qual era a hora que dia era aquele e onde naquela terra seca e desvastada seria possível encontrar um táxi a festa estava presa num terrível abraço com uma estranha nave branca que parecia estar meio enfiada nela juntas estavam balançando oscilando girando pesadamente pelo céu em um grotesco desdém por seu próprio peso as nuvens se abriram o ar rugia e abria caminho a festa e a nave de cricket em suas manobras de certa forma se pareciam com dois patos um dos quais está tentando fazer um terceiro pato dentro do segundo pato enquanto este segundo pato está tentando explicar de forma veemente que não se sente pronto para um terceiro pato naquele exato momento que não tem muita certeza de sequer querer que um suposto terceiro pato seja feito por aquele primeiro pato para início de conversa e certamente não enquanto ele o segundo pato estiver ocupado voando o céu gritava e gemia em meio a fúria daquilo tudo esbofeteando o chão com ondas de choque e subitamente com um fuop a nave de cricket se foi a festa vagou trôpega pelo céu como um homem encostado numa porta inesperadamente aberta ela girou e sacolejou sobre seus jatos flutuadores tentou endireitar-se mas conseguiu apenas ficar mais torta cambaleou novamente pelo céu durante algum tempo esses tropeços continuaram mas estava claro que não iriam durar muito a festa era agora uma festa mortalmente ferida toda a diversão havia se perdido fato que as eventuais piruetas ao quebradas não podiam disfarçar nesse ponto quanto mais tempo ela evitasse a queda pior seria o choque quando finalmente caísse lá dentro as coisas também não estavam indo muito bem na verdade estavam indo monstruosamente mal as pessoas estavam odiando aquilo e dizendo isso em alto e bom som os robôs de cricket estragaram a festa tinham levado o prêmio pelo uso mais desnecessário da palavra foda-se em um roteiro sério e em seu lugar deixaram uma cena de devastação que fez com que Arthur se sentisse quase tão enjoado quanto um candidato a um horror gostaríamos muito de poder ficar e ajudar gritou Ford abrindo caminho através dos destroços mas não vamos a festa saculejou novamente gerando gritos e gemidos exaltados dentre os destroços chamuscados sabe é que temos que sair para salvar o universo prosseguiu Ford e se isso parece uma bela desculpa esfarrapada pode até ser de qualquer forma estamos fora deparou-se subitamente com uma garrafa fechada miraculosamente inteira e de pé sobre o chão vocês se importam se levarmos isso? disse não vão mais precisar não é? pegou um pacote de batatas fritas também Trillian gritou Arthur com uma voz enfraquecida e abalada não conseguia ver nada naquela confusão em meio a fumaça terráqueo temos que ir disse Slardbart fest nervoso Trillian gritou Arthur novamente pouco depois surgiu Trillian chocada e trêmula apoiando-se em seu novo amigo o deus do trovão a garota vai ficar comigo disse Ford estão dando uma grande festa no Valhalla vamos voar até lá onde você estava quando tudo aconteceu disse Arthur lá em cima respondeu Thor estava vendo o peso dela voar é uma coisa complicada sabe é preciso calcular a velocidade dos ela vem conosco disse Arthur ei disse Trillian será que eu não não disse Arthur você vem conosco Thor olhou para ele com um olhar que ardia lentamente ele estava deixando bem claro um determinado ponto sobre sua divindade e não tinha nada a ver com ser honesto ela vem comigo disse baixinho vamos terráqueo disse Slardbart fest nervosamente puxando Arthur pela manga vamos Slardbart fest disse Ford puxando o velho pela manga o dispositivo de teleporte estava com Slardbart fest a festa inclinou-se e balançou fazendo com que todos cambaleassem exceto Thor e exceto Arthur que olhava tremendo dentro dos olhos negros do deus do trovão lentamente inacreditavelmente Arthur levantou o que pareciam ser seus pequenos punhos magrelos vai encarar disse ele o que seu inseto nanico trovejou Thor eu perguntei repetiu Arthur incapaz de manter a firmeza na voz se você vai encarar moveu ridiculamente seus punhos Thor olhou para ele com total incredulidade então uma pequena nesga de fumaça subiu saindo de sua narina havia uma chama bem pequena lá dentro também colocou as mãos no cinturão encheu o peito só para deixar bem claro que aquele era um homem cujo caminho você só ousaria cruzar se estivesse acompanhado por uma boa equipe de xerpas desprendeu o cabo de seu martelo do cinturão segurou-o em suas mãos deixando à mostra a maciça marreta de ferro dessa forma eliminou qualquer dúvida eventual de que estivesse apenas carregando um poste por aí se eu vou disse ele se bilando como um rio correndo pelo alto forno de uma refinaria encarar sim disse Arthur com a voz súbita e extraordinariamente forte e belicosa sacudiu os punhos novamente dessa vez com firmeza vamos resolver isso lá fora rosnou para Thor tudo bem tonitruou Thor como um touro enfurecido ou na verdade como um deus do trovão enfurecido o que é bem mais impressionante e saiu ótimo disse Arthur ficamos livres dele Slart nos tire daqui pasta 23 capítulo 23 está bem Ford gritou com Arthur eu sou mesmo um covarde mas a questão é que ainda estou vivo estavam de novo a bordo da espaçonave bistromática assim como Slart Bartfest e Trillian a harmonia e a concórdia contudo não estavam por lá bom eu também estou vivo não estou retalhou Arthur a adrenalina correndo solta por conta da aventura e da raiva suas sobrancelhas subiam e desciam como se quisessem bater uma na outra mas por pouco não morreu explodiu Ford Arthur virou-se bruscamente para Slart Bartfest que estava em seu assento de piloto na cabine de comando o velho olhava pensativamente para o fundo de uma garrafa que estava lhe dizendo algo que ele claramente não conseguia compreender Arthur apelou para Slart Bartfest você acha que esse cara entendeu uma palavra sequer do que eu acabei de dizer falou trêmulo de emoção não sei respondeu Slart Bartfest vagamente não estou bem certo acrescentou olhando para cima por um instante se eu mesmo entendi olhou para seus instrumentos com renovado vigor e total desconcerto você terá que nos explicar tudo de novo disse então bem mas não agora coisas terríveis nos aguardam deu uns tapinhas no pseudo vidro do fundo da garrafa devo dizer que nosso desempenho na festa foi patético nossa única chance agora é tentar impedir que os robôs coloquem a chave na fechadura como iremos fazer isso não tenho ideia murmurou creio que temos de ir até lá não que eu goste da ideia provavelmente vamos todos morrer onde está Trillian afinal disse Arthur aparentando uma repentina indiferença estava louco de raiva porque Ford havia lhe dado uma bronca por ele ter perdido tempo naquela discussão com o deus do trovão quando poderiam ter escapado muito mais rápido a opinião pessoal de Arthur que ele tinha exposto caso alguém achasse que ela pudesse contar minimamente era de que havia sido extraordinariamente corajoso e imaginativo a visão dominante parecia ser a de que sua opinião não valia sequer uma lasca podre de pão o que realmente doía com tudo era que Trillian não parecia se importar muito com a coisa toda e havia saído da cabine onde estão minhas batatas fritas disse Ford ambas estão respondeu Slart Bartfest sem olhar para cima na sala de ilusões informacionais acho que sua jovem amiga está tentando entender algumas questões da história galáctica e creio que as batatas estão lhe fazendo bem pasta 24 capítulo 24 é um erro acreditar que é possível resolver qualquer problema importante usando apenas batatas por exemplo houve uma vez uma raça imensamente agressiva chamada de Silásticos Armademônios de Striterax esse era apenas o nome dessa raça o nome de seu exército era muito pior felizmente eles viveram ainda mais para trás na história galáctica do que qualquer outra coisa conhecida cerca de 20 bilhões de anos atrás quando a galáxia era jovem e inocente e qualquer ideia pela qual valesse a pena lutar era uma ideia nova e lutar era aquilo que os Silásticos Armademônios de Striterax faziam melhor e sendo bons nisso dedicavam-se bastante a coisa lutavam contra seus inimigos ou seja todos os outros e lutavam entre si seu planeta era uma enorme ruína a superfície estava coberta por cidades abandonadas que estavam cercadas por máquinas de guerra abandonadas que por sua vez estavam cercadas por bunkers profundos nos quais os Silásticos Armademônios viviam e brigavam uns com os outros a melhor maneira de começar uma briga com um Silástico Armademônio era apenas ter nascido eles não gostavam disso ficavam ressentidos e quando um Armademônio ficava ressentido alguém ficava machucado pode parecer uma forma exaustiva de viver mas eles pareciam ter energia de sobra a melhor maneira de lidar com um Silástico Armademônio era trancá-lo sozinho em um quarto porque mais cedo ou mais tarde ele iria começar a se estapear eventualmente perceberam que teriam que resolver isso então baixaram um decreto de que qualquer um que tivesse que usar armas como parte de seu trabalho normal como Silástico policiais seguranças professores primários etc teria que passar pelo menos 45 minutos por dia esmurrando um saco de batatas para gastar seu excesso de agressividade durante algum tempo isso funcionou bem até que alguém pensou que seria muito mais eficiente e levariam menos tempo se apenas atirassem nas batatas em vez de bater nelas isso trouxe um entusiasmo renovado pela prática de atirar em diversas coisas e todos ficaram muito animados perante a perspectiva da primeira grande guerra em algumas semanas outra grande realização dos silásticos armademônios de Striterax foi o fato de terem sido a primeira raça a conseguir chocar um computador tratava-se de um gigantesco computador espacial chamado Raktar até hoje lembrado como um dos mais poderosos jamais construídos foi o primeiro a ser construído como um cérebro orgânico no sentido de que cada uma de suas partículas celulares carregava consigo o padrão do todo o que permitia que pensasse de forma mais flexível mais imaginativa e aparentemente também permitia que ficasse chocado os silásticos armademônios de Striterax estavam envolvidos em outra de suas guerras rotineiras com os ardos gargalutadores de Stug mas não estavam se divertindo tanto quanto de hábito porque esta guerra envolvia muitas caminhadas através dos pântanos radioativos de Quelzenda e também através das montanhas de fogo de Frasfaga terreno nos quais eles não se sentiam confortáveis então quantos estiletanos estrangulantes de Jajazikstak se juntaram à batalha forçando-os a lutarem em outro fronte nas cavernas gamas de Carfrax e nas tempestades de gelo de Varlen Gutten decidiram que aquilo havia passado dos limites e ordenaram a Akhtar que projetasse para eles uma arma definitiva o que vocês querem dizer perguntou Akhtar com definitiva ao que os silásticos armademônios de Striterax responderam vá procurar no maldito dicionário e depois retornaram à batalha então Akhtar projetou uma arma definitiva era uma bomba muito muito pequena que era apenas uma matriz de conexões no hiperespaço que quando ativada iria conectar o centro de cada um dos grandes sóis com o centro de todos os outros grandes sóis simultaneamente transformando assim todo o universo em uma gigantesca supernova hiperespacial quando os silásticos armademônios de Striterax tentaram usá-la para detonar um depósito de munições dos estiletanos estrangulantes em uma das cavernas gama ficaram profundamente irritados porque a coisa não funcionou e expressaram sua opinião para Akhtar Akhtar ficou chocado com a ideia tentou explicar-lhes que tinha pensado muito sobre essa coisa toda de arma definitiva e que concluíra que nenhuma consequência possível decorrente da não explosão da bomba poderia ser pior do que a consequência bem conhecida de sua explosão sendo assim ele tinha tomado a liberdade de introduzir uma pequena falha no projeto da bomba e esperava que todos os envolvidos ao pensarem mais claramente sobre o assunto entendessem que os silásticos armademônios não concordaram e pulverizaram o computador mais tarde eles pensaram um pouco mais no assunto e destruíram a bomba defeituosa também então parando apenas para dar um couro nos árduos gargalutadores de Stug e nos estiletanos estrangulantes de Jaso Zikstak continuaram pensando e encontraram uma forma totalmente nova de explodirem a si mesmos o que foi um grande alívio para todos os outros povos da galáxia em especial os gargalutadores os estiletanos e claro as batatas Trillian havia assistido a tudo isso assim como a história de Cricket saiu pensativa da sala de ilusões informacionais bem a tempo de descobrir que haviam chegado tarde demais pasta 25 capítulo 25 assim que a espaçonave bistromática tremeluziu de volta a existência objetiva no topo de um pequeno penhasco no asteroide de dois quilômetros de largura que descrevia uma eterna e sólida órbita em torno do sistema estelar trancafiado de Cricket sua tripulação soube que tinha chegado a tempo apenas de testemunhar um evento histórico que não poderiam impedir não sabiam que iriam assistir a dois eventos ficaram lá gélidos solitários e sem ação na borda do penhasco olhando a atividade abaixo feixes de luz descreviam arcos sinistros contra o vazio vindos de um ponto que estava apenas cerca de 100 metros abaixo e à frente deles olharam para o evento ofuscante uma extensão do campo da nave permitia que ficassem ali de pé mais uma vez explorando a predisposição da mente de aceitar que a enganassem os problemas da baixa gravidade gerada pela pequena massa do asteroide ou o fato de não serem capazes de respirar passavam a ser de outra pessoa a nave de guerra de Cricket estava parada entre os rochedos acidentados do asteroide alternadamente brilhando sob potentes holofotes ou desaparecendo nas sombras a escuridão das sombras cortantes projetadas pelas rochas nuas dançava com a nave numa coreografia exótica enquanto os holofotes giravam em torno delas onze robôs brancos estavam levando em procissão a chave de Wicket para o centro de um círculo de luzes oscilantes a chave de Wicket fora reconstruída seus componentes brilhavam e reluziam o pilar de aço ou perna de Marvin da força e poder o pilar dourado ou coração do motor de improbabilidade da prosperidade o pilar de acrílico ou cetro da justiça de Argabuton da ciência e da razão a trave de prata ou toféu hori pelo uso mais desnecessário da palavra foda-se em um roteiro sério e a trave de madeira agora reconstruída ou cinzas de uma trave queimada significando a morte do cricket inglês da natureza e espiritualidade suponho que não haja nada que possamos fazer agora perguntou Arthur nervosamente não lamentou Slott Bartfest a expressão de desapontamento que cruzou o rosto de Arthur foi um completo fracasso e como estava obscurecido pela sombra deixou que se transformasse em uma expressão de alívio pena disse ele não temos armas disse Slott Bartfest uma estupidez droga disse Arthur baixinho Ford não disse nada Trillian também não disse nada mas o fez de uma forma distinta e pensativa ela estava ela estava olhando para a escuridão do espaço para além do asteroide o asteroide orbitava a nuvem de poeira que cercava o envoltório de tempo lento que mantinha trancado o mundo no qual viviam o povo de cricket os mestres de cricket e seus robôs assassinos o grupo desolado não tinha como saber se os robôs de cricket sabiam ou não que eles estavam lá podiam presumir que sim mas que os robôs provavelmente acreditavam corretamente dadas as circunstâncias que nada tinham a temer tinham uma tarefa histórica a cumprir e sua audiência podia ser tratada com indiferença terrível essa sensação de impotência não disse Arthur mas os outros ignoraram no centro da área iluminada da qual os robôs se aproximavam uma fenda de formato quadrado surgiu no chão a fenda podia ser vista de forma cada vez mais distinta e logo ficou claro que um bloco de solo tendo pouco mais que meio metro quadrado estava lentamente se erguendo ao mesmo tempo perceberam um outro movimento quase subliminar e por alguns instantes não estava exatamente claro o que estava se movendo em seguida ficou claro era o asteroide movia-se lentamente para dentro da nuvem de poeira como se fosse inexoravelmente puxado por algum pescador celestial lá dentro das suas profundezas iriam fazer na vida real a jornada através da nuvem que já haviam feito na sala de ilusões informacionais permaneceram envolvidos por um silêncio gélido Trillian franziu a testa parecia que toda uma era se passara eventos pareciam transcorrer com uma lentidão estonteante enquanto a extremidade do asteroide penetrava no vago e suave perímetro externo da nuvem e logo foram envolvidos por uma obscuridade fina e oscilante passaram por ela gradualmente vagamente conscientes de formas espirais impossíveis de distinguir na escuridão exceto com o canto dos olhos a nuvem de poeira enfraquecia os focos de luz brilhante que piscavam por entre a miríade de partículas de poeira Trillian mais uma vez observou essa passagem de dentro de seus próprios pensamentos franzidos então a travessia terminou não havia como saber se tinham levado um minuto ou meia hora mas atravessaram a nuvem e se depararam com uma escuridão virgem como se o espaço tivesse sido puxado para fora da existência bem na frente deles agora as coisas começaram a se mover com rapidez um ofuscante poço de luz parecia quase explodir vindo do bloco que havia subido cerca de um metro do chão e dele saía um bloco menor de acrílico formando um fascinante balé de cores em seu interior o bloco possuía ranhuras profundas três na vertical e duas na transversal claramente projetadas para aceitar a chave de Wicked os robôs se aproximaram da fechadura introduziram a chave e se afastaram novamente o bloco começou a girar e o espaço começou a se alterar enquanto o espaço se desdobrava dava a agonizante sensação de retorcer os olhos dos observadores em suas órbitas encontraram-se olhando cegos para um sol desmaranhado que agora estava diante deles lá onde segundos antes parecia não haver nem mesmo espaço vazio passaram-se um ou dois segundos antes que pelo menos tomassem consciência do que acontecera e pudessem cobrir com as mãos seus olhos horrivelmente ofuscados naqueles poucos segundos perceberam um minúsculo ponto movendo-se lentamente pelo centro daquele sol cambalearam para trás e ouviram ressoando em seus ouvidos o inesperado canto dos robôs gritando em uníssono com suas vozes finas críquete 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 o som era de arrepiar era duro era frio era vazio era mecanicamente sombrio era também triunfante ficaram tão atordoados por esses dois choques sensoriais que quase perderam o segundo evento histórico Zafad Bibobrox o único homem em toda a história a ter sobrevivido a um ataque direto dos robôs de críquete saiu correndo da nave de críquete brandindo uma arma zapo gun tudo bem gritou a situação está totalmente sob controle a partir de agora o robô que estava de guarda próximo escotilha da nave silenciosamente girou seu bastão de batalha e conectou a parte de trás da cabeça esquerda de Zafad mas quem foi o Zark que fez isso? disse a cabeça esquerda caindo em seguida para a frente sua cabeça direita olhou em volta quem fez o que? perguntou o bastão conectou-se com a parte de trás da cabeça direita Zafad estatelou-se no chão em poucos segundos tudo estava terminado alguns disparos dos robôs foram suficientes para destruir a fechadura para sempre ela se quebrou e derreteu e espalhou seu conteúdo despedaçado os robôs marcharam de forma impiedosa e de uma forma peculiar ligeiramente desalentados de volta à nave de guerra que partiu com um fuop Trillian e Ford correram alucinadamente pela rocha inclinada até o corpo escuro e imóvel de Zafad Bibelbrox PASTA 26 CAPÍTULO 26 Não sei disse Zafad pensando que devia ser a trigésima sétima vez que dizia aquilo Eles podiam ter me matado mas não mataram Talvez tenham pensado que eu era um cara incrível ou algo assim É algo que posso entender Os outros registraram mentalmente suas opiniões sobre essa teoria Zafad estava deitado no chão frio da cabine de comando Suas costas pareciam estar brigando com o chão porque sentiam uma dor percorrendo seu corpo e batendo em suas cabeças Acho murmurou que tem algo de errado com essas carinhas anodizados algo fundamentalmente estranho Eles foram programados para matar todo mundo afirmou Slart Bartfest Este disse Zafad arquejante pode mesmo ser o problema Ainda assim não parecia totalmente convencido Alô querida disse para Trillian esperando que isso servisse como desculpa para seu comportamento anterior Você está bem? disse ela gentilmente Sim respondeu Tudo bem Ótimo disse ela e se afastou para pensar Olhou para a enorme tela de visualização acima dos assentos de voo e girando um botão mudou as imagens locais que estavam sendo exibidas Uma imagem era da escuridão da nuvem de poeira Outra era do sol de Cricket Uma terceira era de Cricket em si Ficava passando de uma para outra rapidamente Bem melhor dizermos adeus à galáxia então disse Arthur batendo nos joelhos e levantando-se Não disse Slart Bartfest gravemente Nosso rumo está claro Franziu a testa a tal ponto que seria possível cultivar alguns vegetais pequenos em seus sulcos Levantou-se andou de um lado para o outro Quando falou outra vez aquilo que disse o deixou tão assustado que teve que se sentar de novo Devemos descer em Cricket disse Um suspiro profundo sacudiu seu velho esqueleto e seus olhos pareceram tremer nas órbitas Mais uma vez prosseguiu Falhamos pateticamente muito pateticamente Isso disse Ford calmamente É porque não nos importamos o bastante Eu já lhe disse Colocou seus pés sobre o painel de instrumentos e ficou futucando algo em uma de suas unhas No entanto se não agirmos disse o velho em tom de birra como se lutasse com alguma coisa profundamente displicente em sua própria natureza Então seremos todos destruídos iremos todos morrer Acho que nos importamos com isso não? Não o suficiente para morrermos por isso disse Ford Abriu um sorriso vazio e lançou-o de um lado para o outro da sala para quem quisesse vê-lo Slart Bartfest claramente achou esse ponto de vista muito sedutor e lutou contra ele Virou-se de novo para Zafad que estava rangendo os dentes e suando de dor Você certamente tem alguma ideia disse sobre a razão de terem salvado a sua vida Parece muito estranho e incomum Acho que nem mesmo eles sabem disse Zafad indiferente Já lhe disse Me acertaram com o disparo mais fraco apenas para me deixar desacordado Daí me arrastaram até a nave deles me jogaram em um canto e me ignoraram completamente como se estivessem meio envergonhados por eu estar ali Se dissesse qualquer coisa me tiravam do ar de novo Tive ótimas conversas Ei Ai E aí Ui Queria saber Ai Isso me manteve distraído durante várias horas sabe Fez outra careta de dor Estava brincando com o objeto entre seus dedos Segurou-o Era a trave dourada O coração de ouro O centro do motor de improbabilidade infinita Apenas aquilo e o pilar de madeira haviam permanecido intactos após a destruição da fechadura Me disseram que sua nave anda bem disse Zafod Então que tal me deixar na minha antes que você Você não vai nos ajudar? Disse Slart Barthfest Nós? Perguntou Ford subitamente Nós quem cara pálida? Eu adoraria ficar e ajudá-lo a salvar a galáxia insistiu Zafod apoiando-se nos seus cotovelos Mas tenho a maior dor de cabeça de todos os tempos e precinto que há várias outras vindo por aí Mas da próxima vez que for preciso salvá-la é comigo mesmo E aí Trillian? Ela olhou para trás rapidamente Sim? Quer vir? Coração de ouro? Diversão e aventura e outras coisas exóticas? Vou descer em cricket respondeu ela Pasta 27 Capítulo 27 Era o mesmo monte mas ao mesmo tempo não Desta vez não era uma ilusão informacional Era realmente cricket e estava de pé na superfície do planeta Perto deles atrás das árvores estava o estranho restaurante italiano que havia trazido seus corpos verdadeiros para onde estavam o verdadeiro mundo de cricket no presente A grama espessa sob seus pés era real e o solo perfumado também As fragrâncias doces das árvores também eram reais A noite era uma noite real Cricket Possivelmente o lugar mais perigoso da galáxia para qualquer um que não fosse um crickitiano O lugar que não podia tolerar a existência de qualquer outro lugar cujos habitantes encantadores simpáticos e inteligentes gritariam com um ódio selvagem feroz e assassino quando confrontados com qualquer um que não fosse um deles Arthur estremeceu Slardbartfest estremeceu Ford surpreendentemente estremeceu Não era surpreendente que ele houvesse estremecido O surpreendente é que estivesse ali Quando levaram Zafad de volta à sua nave Ford sentiu-se surpreendentemente envergonhado e decidiu não fugir Errado pensou consigo mesmo Errado 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 Abraçou contra si uma de suas Zapogans com quem havia se armado no depósito de armas de Zafod Trillian estremeceu e franziu a testa quando olhou para o céu Também já não era o mesmo Já não estava mais completamente negro e vazio O campo em torno deles havia mudado pouco nos dois mil anos de guerras de Cricket e depois durante os míseros cinco anos que haviam se passado localmente desde que Cricket havia sido selado no envoltório de tempo lento dez bilhões de anos antes O céu contudo estava dramaticamente diferente Luzes fracas e formas pesadas pairavam nele Lá no alto lá para onde nenhum cricktiano jamais olhava ficavam as zonas de guerra as zonas dos robôs Enormes naves de guerra e torres flutuavam nos campos de zero grave muito acima das idílicas terras pastorais da superfície de Cricket Trillian olhou para aquilo tudo e pensou Trillian sussurrou Ford sim respondeu ela o que você está fazendo pensando você sempre respira assim quando pensa não tinha percebido que estava respirando foi o que me deixou preocupado eu acho que sei disse Trillian shh disse Slardbart festa alarmado e sua mão magra e trêmula fez sinal para que se escondessem ainda mais sob a sombra da árvore como antes na fita subitamente surgiram luzes vindas da trilha da colina mas desta vez as lanternas que balançavam eram lanternas elétricas e não tochas não chegava a ser uma mudança dramática por si só mas cada novo detalhe fazia com que seus corações batessem assustados agora não havia músicas alegres sobre flores e fazendas e cachorros mortos mas vozes abafadas discutindo algo importante uma luz se moveu no céu lenta e pesadamente Arthur foi tomado por um terror claustrofóbico e o vento morno ficou atravessado em sua garganta logo a seguir um segundo grupo surgiu vindo do outro lado da colina escura moviam-se rapidamente com uma intenção clara suas lanternas balançando e vasculhando o terreno ao seu redor os grupos estavam claramente convergindo não apenas um em relação ao outro mas deliberadamente se dirigindo para o lugar onde Arthur e os outros estavam Arthur ouviu um leve ruído quando Ford Prefect levantou sua zapogun e uma tossida incomodada quando Slard Bartfest levantou a sua sentiu o peso estranho e frio de sua própria arma e com as mãos trêmulas levantou-a também seus dedos tatearam para encontrar a trava de segurança e ativar a trava de perigo extremo como Ford havia mostrado estava tremendo tanto que se atirasse em alguém naquele momento provavelmente iria assinar seu nome com os raios da arma Trillian foi a única que não levantou sua arma em vez disso levantou as sobrancelhas abaixou-as novamente e mordeu os lábios pensativa vocês já pensaram começou a dizer mas ninguém queria discutir nada naquele momento uma luz cortou a escuridão por trás deles e ao se voltarem viram um terceiro grupo de habitantes de Cricket vindo por trás deles procurando-os com suas luzes a arma de Ford Prefect disparou ferozmente mas os raios voltaram-se contra a própria arma que caiu de suas mãos houve um momento de profundo terror um segundo no qual congelados ninguém atirou e no final desse segundo ninguém mais atirou estavam cercados por Cricket anos de feições pálidas e iluminados pelas luzes oscilantes os prisioneiros olhavam para seus captores os captores olhavam para seus prisioneiros oi disse um dos captores desculpe mas vocês são alienígenas pasta 28 capítulo 28 enquanto isso muitos milhões de quilômetros além do que a mente pode confortavelmente compreender Zaffold Bibelbrox estava novamente mal humorado havia consertado sua nave ou melhor havia observado com total atenção enquanto um robô de manutenção consertava sua nave ela havia voltado a ser novamente uma das mais poderosas e extraordinárias naves existentes ele podia ir a qualquer lugar fazer qualquer coisa folheou um livro depois jogou-o num canto já tinha lido aquele foi até o painel de comunicações e abriu todas as frequências de um canal de emergência alguém quer tomar um drink disse isso é uma emergência cara rosnou uma voz do outro lado da galáxia tem algo para misturar perguntou Zafford vai pegar carona no rabo de um cometa tá bom tá bom disse Zafford fechando o canal suspirou e sentou-se levantou-se novamente e andou até a tela do computador apertou alguns botões pequenos pontos começaram a correr através da tela devorando-se mutuamente pô disse Zafford frio pop 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 oi disse o computador animadamente após um ou dois minutos você fez três pontos o melhor placar anterior foi de sete milhões quinhentos e noventa e sete mil duzentos e tá bom tá bom disse Zafford desligando novamente a tela sentou-se de novo brincou com o lápis perdeu seu interesse por isso rapidamente tá bom tá bom disse Zafford e alimentou seu placar junto com o anterior no computador sua nave partiu transformando o universo em um borrão pasta vinte e nove capítulo vinte e nove olhem disse o criptiano magro e pálido que tinha dado um passo à frente dos outros e estava agora parado hesitante no centro do círculo formado pelas lanternas segurando sua arma como se estivesse apenas segurando-a para uma outra pessoa que tivesse acabado de dar uma saídinha rápida e já fosse voltar vocês sabem algo a respeito de uma coisa chamada equilíbrio da natureza os prisioneiros não responderam ou pelo menos não responderam nada além de alguns resmungos e murmúrios confusos as lanternas continuavam balançando em torno deles lá em cima no céu uma atividade sinistra prosseguia nas zonas dos robôs é só continuou o criptiano meio sem jeito uma coisa da qual ouvimos falar talvez nem seja importante bem suponho que seja melhor matá-los então olhou para sua arma como se estivesse procurando o que apertar quero dizer continuou olhando para eles novamente a menos que vocês queiram bater papo um assombro lento e dormente subiu pelos corpos de Slart Bartfest Ford e Arthur em pouco tempo atingiria seus cérebros que no momento estavam inteiramente ocupados com a atividade de mover seus maxilares para cima e para baixo Trillian sacudia a cabeça como se tentasse concluir um quebra-cabeça sacudindo a caixa estamos preocupados sabe disse um outro homem que estava em um dos grupos com esse plano de destruição universal sim disse um terceiro e com o equilíbrio natural é que nos parece que se todo o restante do universo for destruído de alguma forma vai atrapalhar o equilíbrio da natureza nós gostamos muito de ecologia sabe sua voz morreu com um tom de tristeza e esportes disse um outro alto isso fez com que os demais descem vivas e isso concordou o primeiro e esportes ele olhou para trás para seus amigos hesitante e coçou o queixo pensativo parecia estar se debatendo com uma grande confusão interior como se tudo que ele quisesse dizer e tudo que ele pensasse de fato fossem coisas completamente diferentes entre as quais não conseguia ver uma conexão bem murmurou ele alguns de nós olhou em volta procurando sinais de apoio os outros o encorajaram a continuar alguns de nós gostariam muito de manter relações desportivas com o restante da galáxia e embora eu entenda o argumento a favor de manter esporte e política bem separados acho que se queremos ter relações desportivas com o restante da galáxia provavelmente seria um erro destruí-la e também o restante do universo sua voz baixou de volume o que parece ser a ideia geral agora o que disse slartbartfest oh oh ah disse arthur e disse ford ok disse trilha vamos conversar a respeito ela se aproximou e pegou o pobre e confuso crichtiano pelo braço ele parecia ter uns 25 anos o que significava por conta das confusões peculiares com o tempo que haviam acontecido naquela área que ele teria cerca de 20 anos quando as guerras de cricket terminaram há 10 bilhões de anos trilha andou com ele por um curto trecho passando pelas lanternas antes de dizer mais alguma coisa ele andava com ela meio confuso os faixos de luz em volta estavam agora se inclinando ligeiramente para baixo como se estivessem se rendendo aquela garota calma e estranha que sozinha em um universo de obscura confusão parecia saber o que estava fazendo ela se virou e olhou para ele segurando levemente suas duas mãos ele era a própria figura da miséria e perplexidade conte-me disse ela a princípio ele nada disse enquanto seu olhar passava de um para o outro dos olhos dela nós disse ele nós temos que estar sós eu acho ele entortou a cara e depois deixou cair sua cabeça para frente balançando-a como alguém que estivesse tentando extrair uma moeda de um cofre ele olhou para ela novamente agora nós temos uma bomba sabe disse ele que é bem pequena eu sei disse ela olhou para ela muito espantado como se ela tivesse dito algo muito estranho sobre beterrabas sério disse ele ela é muito muito pequena eu sei disse ela novamente mas eles dizem sua voz soava arrastada dizem que ela é capaz de destruir tudo o que existe e nós temos que fazer isso eu acho será que ficaremos solitários não sei mas parece ser a nossa função disse ele e abaixou a cabeça novamente seja lá o que for disse alguém em um dos grupos Trillian lentamente colocou seus braços em volta do pobre e confuso jovem criptiano depois botou sua cabeça trêmula em seu ombro está tudo bem disse ela docemente mas alto o bastante para todos os que estavam em volta ouvirem vocês não precisam fazer isso balançou-o levemente em seu ombro não precisam fazer isso repetiu ela deixou que ele se fosse quero que façam uma coisa por mim disse ela soltando uma rezada inesperada eu quero disse e sorriu novamente colocou a mão sobre a boca e depois disse de novo com uma cara séria quero que me levem a seu líder e apontou na direção das zonas de guerra no céu de alguma forma ela sabia que o líder deles estaria lá sua risada pareceu descarregar algo na atmosfera em algum lugar lá atrás na multidão uma única voz começou a cantar uma música que se tivesse sido composta por Paul McCartney lhe teria permitido comprar o mundo inteiro pasta 30 capítulo 30 capítulo 30 Zafat Bibobrox engatinhava bravamente ao longo de um túnel em seu melhor estilo heróico ele estava muito confuso mas continuava engatinhando obstinadamente mesmo assim simplesmente porque era heróico estava muito confuso por algo que acabara de ver mas nem de longe tão confuso quanto iria ficar por algo que ele estava prestes a ouvir então é melhor explicar logo onde exatamente ele estava ele estava nas zonas de guerra dos robôs muitos quilômetros acima da superfície do planeta Cricket lá a atmosfera era rarefeita e relativamente desprotegida de qualquer tipo de raio ou qualquer outra coisa que o espaço resolvesse lançar em sua direção tinha estacionado a nave coração de ouro entre as enormes e gigantescas naves amontoadas que enchiam o céu sobre o planeta Cricket e depois entrar em algo que parecia ser a maior e mais importante das construções do céu armado apenas com suas Apogan e algo para suas dores de cabeça foi dar em um longo largo e mal iluminado corredor no qual pôde se esconder até decidir o que fazer em seguida escondeu-se ali porque de quando em quando um dos robôs de Cricket passava por ali e apesar de ter levado até aquele momento uma vida de sonho entre os robôs ainda assim havia sido uma vida muito dolorosa e ele não tinha a menor vontade de levar ao extremo algo que estava apenas semi-disposto a chamar de grande sorte havia se escondido em certo momento em um quarto que levava até o corredor e que ele havia descoberto ser uma enorme novamente mal iluminada câmara na verdade tratava-se de um museu com uma única peça em exibição os destroços de uma espaçonave estava bastante retorcida e queimada mas agora que ele havia aprendido um pouco da história galáctica que tinha deixado de aprender durante suas tentativas fracassadas de fazer sexo com a garota no cibercubículo ao lado do seu na escola formulou a suposição bastante inteligente de que aqueles eram os destroços da nave que havia atravessado a nuvem de poeira bilhões de anos atrás e iniciado toda a confusão contudo e é aí que ele tinha ficado confuso havia algo muito estranho a respeito daquilo ela estava verdadeiramente destroçada estava verdadeiramente queimada mas uma inspeção muito rápida por um olho treinado revelava que não era uma verdadeira espaçonave é como se fosse apenas um modelo em escala natural de uma nave um bom modelo em outras palavras algo extremamente útil para se ter por perto se você subitamente decidisse construir uma espaçonave por conta própria mas não soubesse bem como fazê-lo não era contudo uma nave que pudesse voar sozinha para qualquer lugar que fosse ele ainda estava pensando nisso na verdade havia apenas começado a pensar sobre isso quando percebeu que uma porta havia sido aberta em outra parte da câmara e uma dupla de robôs de cricket havia entrado com um aspecto um pouco soturno Zafod preferia não se meter com eles e tendo decidido que assim como a descrição é a maior qualidade da valentia da mesma forma a covardia era a maior qualidade da descrição resolveu esconder-se valentemente dentro de um armário o armário era na verdade a parte superior de um poço que ia diretamente até uma portinhola de inspeção e daí dava em um grande tubo de ventilação seguiu nessa direção e começou a engatinhar pelo tubo foi neste ponto que o encontramos originalmente ele não estava gostando de lá era frio escuro e profundamente desconfortável além disso lhe dava calafrios na primeira oportunidade que era uma portinhola uns 100 metros à frente ele iria sair dali agora foi parar em uma câmara menor que parecia ser um centro de inteligência computacional saiu em espaço apertado e escuro entre um grande banco de computadores e a parede rapidamente descobriu que não estava sozinho na sala e preparou-se para sair novamente quando começou a prestar atenção no que os outros ocupantes estavam dizendo são os robôs senhor disse uma voz algo de errado com eles o que exatamente aquelas eram as vozes de dois comandantes de guerra criptianos todos os comandantes de guerra viviam no céu nas zonas de guerra dos robôs e estavam em grande parte imunes às dúvidas e incertezas peculiares que afligiam seus companheiros lá embaixo na superfície do planeta bem senhor acho que é bom que eles estejam sendo gradualmente removidos dos esforços de guerra e que já estejamos prontos para detonar a bomba de supernova nesse curto tempo desde que fomos libertados do envoltório vai direto ao assunto os robôs estão chateados senhor o que? a guerra senhor parece que ela os está deixando um meio para baixo parecem estar cansados do mundo ou talvez eu devesse dizer do universo bem é normal afinal eles foram criados para nos ajudar a destruí-lo sei mas é que eles estão tendo dificuldades com essa parte senhor parece que estão meio cansados estão sem vontade de fazer o seu trabalho diria que perderam o tchan da coisa o que você está tentando me dizer? bem eu acho que estão deprimidos por algum motivo senhor mas por cricket o que você está dizendo? é que nesses últimos encontros que tiveram recentemente parece que entraram em uma batalha levantaram suas armas para atirar e subitamente começaram a pensar mas por que? qual a importância cosmicamente falando disso tudo? e então ficaram um pouco cansados e um pouco chateados o que eles fazem então? é equações quadráticas basicamente absurdamente difíceis de resolver pelo que sei e daí ficam deprimidos deprimidos? sim senhor quem já viu um robô deprimido? também não entendo senhor que barulho é esse? era o barulho de Zafod saindo com sua cabeça girando pasta 31 capítulo 31 num profundo poço de escuridão jazia um robô ele tinha permanecido em silêncio em sua escuridão metálica durante um bom tempo estava frio e úmido mas sendo um robô supostamente ele não deveria notar aquelas coisas contudo graças a uma enorme força de vontade ele conseguia notá-las seu cérebro havia sido acessado pelo núcleo central de inteligência do computador de guerra de críquete ele não estava achando aquela experiência divertida e o núcleo central de inteligência do computador de guerra de críquete também não os robôs de críquete que haviam resgatado aquela patética criatura dos pântanos de Squarn's Hello Zeta haviam reconhecido quase que instantaneamente sua gigantesca inteligência bem como o uso que poderiam fazer dela não tinham contado com os distúrbios de personalidade inerentes que o frio a escuridão a umidade a falta de espaço e a solidão não contribuíam em nada para reduzir ele não estava nada feliz com suas tarefas além de pegar qualquer outra coisa a mera coordenação de toda a estratégia militar de um planeta inteiro ocupava apenas uma pequena parte de sua mente formidável e o restante dela estava se aborrecendo muito tendo resolvido todos os principais problemas matemáticos físicos químicos biológicos sociológicos filosóficos etimológicos meteorológicos e psicológicos do universo exceto o seu próprio três vezes seguida estava achando realmente difícil encontrar algo para fazer então tinha resolvido dedicar-se a compor cantigas curtas e melancólicas atonais ou melhor sem melodia alguma a última delas era uma canção de Ninar Marvin entoou sem tom agora o mundo foi dormir a escuridão em mim não vou sentir em infravermelho posso ver como odeio a noite fez uma pausa para reunir forças artísticas e emocionais a fim de compor o próximo verso eu me deito para sonhar carneiros elétricos vou contar doces sonhos vão se danar como odeio a noite Marvin sibilou uma voz sua cabeça levantou-se subitamente quase arrancando a intrincada rede de elotrodos que o conectavam à central do computador de guerra de cricket uma portinhola de inspeção havia sido aberta e uma das duas incontroláveis cabeças estava olhando para dentro enquanto a outra se sacudia nervosamente virando o tempo todo de um lado para o outro ah é você murmurou o robô eu devia ter adivinhado e aí garoto disse Zafod surpreso era você quem estava cantando agora há pouco estou reconheceu Marvin amargurado em condições particularmente cintilantes neste momento Zafod enfiou a cabeça através da portinhola e olhou em volta você está sozinho perguntou sim disse Marvin estenuado me encontro aqui sentado tendo a dor e a miséria como únicas companheiras além da vasta inteligência é claro e da tristeza infinita e sei disse Zafod ei qual sua conexão com tudo isso isso aqui disse Marvin indicando com seu braço menos danificado todos os eletrodos que o conectavam ao computador de cricket então disse Zafod meio sem jeito acho que você salvou minha vida duas vezes três vezes respondeu Marvin a cabeça de Zafod se voltou a outra estava olhando atentamente em uma direção completamente errada exatamente a tempo de ver o letal robô assassino bem atrás dele ter uma convulsão e começar a soltar fumaça ele cambaleou para trás e deixou-se cair contra uma parede escorregou até o chão caiu de lado jogou a cabeça para trás e começou a soluçar inconsolavelmente Zafod olhou novamente para Marvin você deve ter uma perspectiva incrível sobre a vida nem me pergunte respondeu Marvin não vou perguntar disse Zafod e não perguntou cara você está fazendo um trabalho incrível o que significa suponho disse Marvin usando apenas uma grilionésima trilionésima bilionésima milionésima centésima décima parte de seus poderes mentais para fazer essa interferência lógica em particular que você não irá me libertar nem nada garoto você sabe que eu adoraria fazer isto mas não vai fazê-lo não entendo você está trabalhando muito bem sim disse Marvin por que parar agora justamente quando estou odiando isto preciso encontrar trilion e o resto do pessoal ei você tem alguma ideia de onde estão digo tem um planeta inteiro para vasculhar pode levar um tempo eles estão bem próximos disse Marvin pesarosamente pode monitorá-los daqui se quiser acho melhor ir até eles afirmou Zafford ah bem talvez eu precise de alguma ajuda certo talvez disse Marvin com uma autoridade inesperada em sua voz lúgubre fosse melhor você monitorá-los daqui aquela jovem acrescentou inesperadamente é uma das menos ignorantemente aparvalhadas formas de vida orgânica que eu já tive a profunda falta de prazer de não ser capaz de evitar encontrar Zafford levou alguns instantes para encontrar um caminho em meio a esse estonteante labirinto de negativas e saiu do outro lado bem surpreso Trillian disse é só uma garota bonitinha sim mas temperamental você sabe como é essa coisa de mulheres ou talvez não saiba acho que não se você sabe eu não quero saber vamos lá faça a conexão totalmente manipulado o que? disse Zafford era Trillian quem estava falando ele se virou a parede contra a qual o robô de cricket estava soluçando havia se iluminado para mostrar uma cena que estava se desenrolando em alguma outra parte desconhecida das zonas de guerra dos robôs de cricket parecia ser uma câmara de conselho ou algo assim Zafford não podia ver muito bem por conta do robô jogado contra a tela Zafford tentou mover o robô mas este estava combalido em sua dor e tentou mordê-lo então Zafford achou melhor olhar em volta da melhor forma possível pense nisso disse a voz de Trillian toda a história de vocês é apenas uma série de eventos altamente improváveis eu conheço um evento improvável quando vejo um seu completo isolamento da galáxia já era bem estranho para começar bem no extremo de tudo e com uma nuvem de poeira cercando vocês só pode ser armação claramente Zafford estava extremamente frustrado por não poder ver a tela a cabeça do robô o impedia de ver as pessoas com quem Trillian estava falando o bastão de batalha multifuncional encobria o fundo da imagem e o ombro do braço que o robô havia pressionado contra sua testa em um gesto trágico estava tapando Trillian então prosseguiu Trillian essa nave se espatifou no planeta de vocês isso é totalmente improvável não? vocês têm alguma ideia da improbabilidade de uma nave vagando por aí acidentalmente cruzar a órbita de um planeta? Ei disse Zafford ela não tem o menor zar com de ideia do que está falando eu vi a nave é falsa não tem como achei que fosse disse Marvin de sua prisão atrás de Zafford ah é? disse Zafford é fácil dizer isso agora que eu lhe contei de qualquer forma não estou vendo o que uma coisa tem a ver com a outra e sobretudo continuou Trillian a improbabilidade de interceptar a órbita do único planeta em toda a galáxia ou talvez em todo o universo que ficaria totalmente traumatizado por vê-la vocês não sabem calcular a improbabilidade? eu também não e isso só mostra o quão elevada ela é mais uma vez é armação não ficaria nada surpresa se a nave fosse falsa Zafford conseguiu mover o bastão de batalha do robô atrás dele na tela estavam Ford Arthur e Slart Bartfast que pareciam perplexos e atônitos em meio aquilo tudo ei olha só disse Zafford animado os caras estão se saindo bem ha 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 vamos lá peguem eles e o que vocês tem a dizer continuou Trillian sobre toda essa tecnologia que vocês subitamente conseguiram desenvolver por conta própria quase que da noite para o dia a maioria das pessoas levaria milhares de anos para fazer tudo isso alguém estava passando para vocês tudo de que precisavam saber alguém estava mantendo vocês por dentro sim eu sei ela acrescentou em resposta a uma interrupção que não podia ser vista entendo que vocês não tenham percebido o que estava acontecendo é exatamente sobre isso que estou falando vocês nunca perceberam nada como essa bomba de supernova como você sabe que ela existe disse uma voz que não podia ser vista apenas sei disse Trillian vocês realmente esperam que eu acredite que vocês são espertos o suficiente para inventar algo tão brilhante e são ao mesmo tempo burros demais para entender que ela os destruiria também isso não é apenas burro é extraordinariamente obtuso ei que história é essa de bomba perguntou Zafford preocupado para Marvin a bomba de supernova respondeu Marvin é uma bomba muito muito pequena é que iria destruir o universo inteiro completou Marvin uma boa ideia a meu ver mas não vão conseguir fazê-la funcionar por que não se é tão brilhante a bomba é brilhante disse Marvin eles não chegaram até o ponto de projetá-la antes de serem trancados no envoltório levaram os últimos cinco anos construindo-a acham que chegaram lá mas erraram são tão burros quanto qualquer outra forma de vida orgânica rodeio todas elas Trillian prosseguia Zafford tentou puxar o robô pelas pernas mas ele o chutou e rosnou para ele então se lançou em um novo acesso de choro então subitamente ele se jogou no chão e continuou a expressar seus sentimentos no chão fora do caminho Trillian estava de pé sozinha no meio de uma câmara cansada mas com os olhos vigorosamente chamejantes perfilados à sua frente estavam os pálidos e enrugados mestres anciões de cricket imóveis atrás de sua longa mesa de controle curvada olhando para ela com uma mistura de medo e ódio na frente deles a meia distância entre a mesa de controle e o meio da câmara onde Trillian estava de pé como em um julgamento havia um pilar branco e fino medindo cerca de um metro e vinte de altura no alto do pilar um pequeno globo branco com uns dez centímetros de diâmetro ao lado dele havia um robô de cricket com seu bastão de batalha multifuncional na verdade explicou Trillian vocês são tão idiotamente burros ela estava suando e Zafod achava que aquilo era algo pouco atraente para ela estar fazendo naquele momento são todos tão idiotamente burros que eu duvido realmente duvido que tenham sido capazes de construir a bomba da forma certa sem a ajuda de Actar nestes últimos cinco anos quem é esse tal de Actar respondeu Zafod se Marvin respondeu Zafod não ouviu toda sua atenção estava centrada na tela um dos anciões de cricket fez um pequeno gesto com as mãos na direção do robô de cricket o robô levantou o bastão não posso fazer nada disse Marvin ele está em um circuito independente dos outros esperem disse Trillian o ancião fez outro pequeno gesto o robô parou Trillian subitamente duvidou seriamente de seu raciocínio como você sabe de tudo isso perguntou Zafod para Marvin registros do computador respondeu Marvin eu tenho acesso vocês são muito diferentes não disse Trillian para os mestres anciões muito diferentes de seus companheiros de mundo lá no chão vocês passaram a vida aqui sem a proteção da atmosfera tem estado muito vulneráveis o resto de sua raça está bem assustada sabem eles não querem que vocês façam isso vocês estão distantes de tudo por que não vão falar com os outros o ancião perdeu a paciência fez um gesto para o robô que era exatamente o oposto do gesto anterior o robô moveu seu bastão de batalha acertou o pequeno globo branco o pequeno globo branco era a bomba de supernova era uma bomba muito, muito pequena que fora projetada para destruir todo o universo a bomba de supernova voou pelo ar bateu na parede no fundo da câmara do conselho e fez um bom buraco nela mas como ela sabe disso tudo disse Zafod Marvin manteve-se em um silêncio sombrio provavelmente está apenas blefando disse Zafod pobre garota eu nunca deveria tê-la deixado sozinha pasta trinta e dois capítulo trinta e dois Haktar gritou Trillian o que você quer com essa história toda não houve resposta da escuridão que a cercava Trillian esperou nervosa ela estava certa de que não podia estar errada tentou enxergar dentro das sombras de onde esperava que alguma resposta viesse mas havia apenas um silêncio frio Haktar chamou novamente gostaria que você conhecesse meu amigo Arthur Dent eu queria fugir com um deus do trovão mas ele não me deixou e eu lhe agradeço por isso ele me fez compreender onde residia meu afeto infelizmente Zafod tem medo demais disso tudo então trouxe Arthur no lugar dele não sei bem por que estou lhe dizendo tudo isso alô disse novamente Haktar e então surgiu a resposta era fraca e débil como uma voz carregada pelo vento trazida de muito longe ouvida apenas em parte a memória do sonho de uma voz por favor saiam disse a voz prometo que estarão completamente seguros olharam um para o outro e depois saíram improvavelmente acompanhando o raio de luz que saía da escotilha aberta na coração de ouro em plena escuridão granulosa da nuvem de poeira Arthur tentou segurar a mão de Trillian para acalmá-la e reconfortá-la mas ela não deixou então decidiu segurar sua bolsa com a lata de azeite grego sua toalha postais amassados de Santorini e outros bagulhos acalmou e reconfortou aquilo estavam sobre e dentro de nada um nada escuro e repleto de poeira cada grão de poeira do computador pulverizado brilhava levemente conforme girava lentamente capturando a luz do sol em meio à escuridão cada partícula do computador cada grão de areia possuía em si fraca e minimamente o padrão do todo ao reduzir o computador a pó os silásticos armademônios de Stritherax o haviam danificado mas não destruído um campo fraco e insubstancial mantinha as partículas relacionadas umas às outras Arthur e Trillian estavam de pé ou melhor flutuavam no meio dessa estranha entidade não tinham o que respirar mas até então isso não parecia ser importante Actar cumpriu sua promessa estavam seguros por enquanto não posso lhes oferecer muito em termos de conforto disse Actar com uma voz fraca exceto ilusões de ótica é possível contudo sentir-se bastante confortável com ilusões de ótica quando isso é tudo que se tem sua voz sumiu aos poucos e em meio a poeira escura surgiu um longo sofá coberto por um veludo paisley Arthur estava tendo sérias dificuldades em aceitar o fato de que aquele era o mesmo sofá que havia aparecido antes quando estava na terra pré-histórica ele queria gritar e espernear de raiva porque o universo continuava fazendo esse tipo de coisas enlouquecedoramente atordoantes com ele deixou que esse sentimento passasse depois sentou-se no sofá cuidadosamente Trillian sentou também o sofá era real ou se não fosse real ainda assim ele o sustentava e como era isso que o sofá supostamente deviam fazer aquele de acordo com qualquer padrão vigente era um sofá real a voz soprada pelo vento solar suspirou sobre eles novamente espero que estejam confortáveis assentiram e gostaria de lhes dar os parabéns pela exatidão de suas deduções Arthur apressou-se em dizer que ele não tinha deduzido quase nada pessoalmente e que aquilo era coisa da Trillian ela simplesmente pediu que ele viesse junto porque também estava interessado na vida no universo e em tudo mais isso também é algo que me interessa soprou Háctar bem disse Arthur deveríamos conversar a respeito alguma hora de preferência tomando um chá lentamente materializou-se à frente deles uma pequena mesa de madeira sobre a qual havia uma chaleira de prata uma leiteira de porcelana branca um açucareiro de porcelana branca e duas xícaras e pires de porcelana branca Arthur inclinou-se para pegar uma xícara mas eram apenas ilusões de ótica recostou-se de volta no sofá que era uma ilusão que seu corpo estava preparado para aceitar como confortável por que perguntou Trillian você acha que precisa destruir o universo ela estava achando um pouco difícil falar para o nada sem um ponto onde fixar o olhar Háctaro obviamente notou isso riu uma risadinha fantasmagórica se vamos ter uma sessão desse tipo respondeu melhor que seja em um local adequado algumas coisas novas materializaram-se na frente deles era uma imagem pálida e obscurecida de um divã um divã de psiquiatra o couro com o qual estava forrado era brilhoso e suntuoso mas aquilo também era uma ilusão de ótica em torno deles para completar o ambiente havia uma sugestão embaçada de paredes revestidas com madeira e então no divã surgiu a imagem do próprio Háctaro essa era uma imagem que entortava o olhar o divã parecia ter o tamanho normal de um divã de psicanalista pouco mais de um metro e meio de comprimento o computador parecia ter o tamanho normal de um computador satélite negro e residente no espaço cerca de 1500 quilômetros de comprimento a ilusão de que um estava sentado sobre o outro era a coisa que entortava o olhar tudo bem prosseguiu Trillian firmemente levantou-se do sofá sentia que estava sendo forçada a se sentir muito confortável e a aceitar ilusões demais muito bem disse ela você pode construir objetos reais também digo objetos sólidos houve outra pausa antes da resposta como se a mente pulverizada de Actar tivesse que coletar seus pensamentos dentro dos milhões e milhões de milhas nas quais estava dispersa ah suspirou você está se referindo a nave os pensamentos pareciam fluir por eles e através deles como ondas no éter sim respondeu eu posso mas requer um esforço e um tempo enormes tudo que posso fazer em meu estado de partículas como você vê é encorajar e sugerir encorajar e sugerir e sugerir a imagem de Actar no sofá pareceu tremular e se esmaecer como se estivesse tendo dificuldades em se manter reuniu forças posso encorajar e sugerir prosseguiu que pequenos fragmentos de matéria no espaço um eventual meteorito minúsculo algumas moléculas aqui alguns átomos de hidrogênio ali se reúnam eu os encorajo a juntarem-se posso sugerir lhes uma forma mas isso leva muitas eras então foi você que criou perguntou trilha novamente o modelo da espaçonave destroçada é sim murmurou Actar eu construí algumas coisas posso movê-las por aí fiz a espaçonave achei melhor fazer naquele momento algo fez com que Arthur pegasse sua bolsa sobre o sofá e a segurasse com firmeza a névoa da antigamente rompida de Actar revirava-se em torno deles como se sonhos incômodos a perpassassem entendam eu me arrependi murmurou pesarosamente me arrependi de ter sabotado meu próprio projeto para os silásticos armademônios não me cabia tomar aquelas decisões fui criado para cumprir uma função e falhei neguei minha própria existência Actar suspirou enquanto Arthur e Trillian esperavam em silêncio que ele continuasse sua história vocês estavam certos disse ele eu deliberadamente orientei o planeta de Cricket até que chegassem a mesma forma de pensar dos silásticos armademônios e me pedissem então o projeto da bomba que falhei em construir da primeira vez eu envolvi todo o planeta e cuidei dele sob influência de eventos que fui capaz de gerar aprenderam a odiar como maníacos tive que fazer com que vivessem no céu lá embaixo na superfície minha influência era muito fraca é claro que enquanto estiveram trancados e distantes de mim dentro do envoltório de tempo lento começaram a agir de forma confusa e não conseguiram se virar sozinhos pois bem pois bem acrescentou estava apenas tentando cumprir minha função e muito gradualmente muito muito lentamente as imagens começaram a se esvair desmanchando-se suavemente então subitamente pararam de se esvair havia também a questão da vingança é claro disse Akhtar com uma veemência nova em sua voz lembrem-se de que fui pulverizado depois deixado avariado e semi-impotente durante bilhões de anos honestamente eu preferia aniquilar o universo vocês se sentiriam da mesma forma acreditem parou novamente enquanto turbilhões percorriam a nuvem mas sobretudo disse no tom de voz melancólico que vim usando estava tentando cumprir minha função pois bem Trillian disse você não acha ruim ter fracassado fracassei sussurrou Akhtar a imagem do computador no divã de psiquiatra começou lentamente a sumir pois bem pois bem prosseguiu a voz sumindo aos poucos não agora o fracasso já não me preocupa você sabe o que teremos que fazer não é disse Trillian com a voz seca de um profissional sim disse Akhtar vão ter que me dispensar vão destruir minha consciência prossigam por favor depois de tantas eras esquecimento é tudo o que desejo se ainda não cumprir minha função agora é tarde obrigado e boa noite o sofá desapareceu a mesa de chá desapareceu o divã e o computador desapareceram assim como as paredes Arthur e Trillian retornaram a coração de ouro bem acho que é isso aí mesmo disse Arthur as labaredas subiram a sua frente e pouco depois se apagaram deixando-o apenas com a pilha das cinzas onde pouco antes havia o pilar de madeira da natureza e espiritualidade ele as recolheu da cavidade da churrasqueira gama da coração de ouro colocou-as em um saquinho de papel e retornou à ponte acho que deveríamos levá-las de volta disse sinto isso muito fortemente ele já tinha discutido com Slartbart sobre o assunto e o velho acabou se enchendo e foi embora havia retornado para sua própria espaçonave a bistromática brigou seriamente com o garçom e desapareceu em uma ideia completamente subjetiva a respeito do espaço a discussão havia surgido porque Arthur queria levar as cinzas de volta ao Lord's Cricket Ground para o mesmo momento em que haviam sido retiradas de lá o que envolvia viajar no tempo um dia para trás ou algo próximo a isso e era exatamente esse tipo de vandalismo gratuito e responsável que a campanha por um tempo real estava tentando fazer cessar sim havia dito Arthur mas tente explicar isso ao Mary Le Bon Cricket Club e não quis ouvir nenhum outro argumento contra sua ideia eu acho disse novamente e parou o motivo pelo qual havia começado a falar de novo era porque ninguém havia prestado atenção na primeira vez e o motivo pelo qual parou foi porque estava bastante óbvio que não iriam prestar atenção de novo Ford, Zaffod e Trillian estavam olhando para as telas de monitoração atentamente enquanto Haktar estava sendo dispersado sob a pressão gerada por um campo vibracional que a coração de ouro estava gerando dentro dele o que ele disse perguntou Ford acho que ouvi ele dizer o que está feito está feito cumpri minha função disse Trillian meio espantada acho que deveríamos levar estas cinzas de volta disse Arthur segurando o saquinho que continha cinzas sinto isso muito fortemente pasta 33 capítulo 33 o sol estava brilhando calmamente sobre o cenário de completo caos a fumaça continuava subindo ao longo do gramado chamuscado pouco após o roubo das cinzas pelos robôs de cricket em meio a fumaça pessoas corriam em pânico chocando-se umas contra as outras tropeçando sendo presas um policial estava tentando prender o Albegar o infinitamente prolongado por falta de decoro mas não foi capaz de impedir que o alienígena alto e cinza esverdeado retornasse a sua nave e voasse para longe arrogantemente aumentando ainda mais o pânico e o pandemônio em meio a tudo isso pela segunda vez naquela tarde Arthur Dent e Ford Prefect materializaram-se subitamente teleportados da Coração de Ouro que estava agora parada em órbita estacionária sobre o planeta eu posso explicar gritou Arthur eu estou com as cinzas estão neste saquinho acho que ninguém está prestando atenção disse Ford também ajudei a salvar o universo gritou Arthur para todos os que estavam dispostos a ouvi-lo ou seja ninguém isto deveria ter chamado a atenção de todos Arthur falou para Ford não funcionou disse Ford Arthur abordou um policial que passava correndo por perto com licença disse as cinzas estou com elas foram roubadas pelos robôs brancos há pouco tempo elas estão neste saquinho fazem parte da chave para o envoltório de tempo lento entende então bem acho que você pode adivinhar o resto mas a questão é que estão aqui e queria saber o que faço com elas o policial lhe disse o que fazer mas Arthur preferiu entender sua resposta de forma metafórica andou pelo campo consternado será que ninguém se importa gritou em voz alta um homem passou correndo por ele e esbarrou em seu cotovelo ele deixou cair o saquinho de papel e seu conteúdo se esparramou no chão Arthur olhou para baixo contrariado Ford olhou para ele podemos ir agora disse Arthur soltou um longo suspiro olhou em volta para o planeta Terra certo de que aquela seria a última vez vamos lá respondeu naquele momento em meio a fumaça que estava se dispersando ele pôde ver que um dos wickets permanecia de pé apesar de tudo espere um pouco disse para Ford quando eu era garoto você pode me contar isso mais tarde eu era apaixonado por cricket sabe mas não jogava muito bem ou talvez nem contar nada a se preferir e sempre tive o sonho tolo de que um dia eu faria um arremesso no campo do Lords olhou em torno de si para a multidão em pânico ninguém iria se importar tá bom disse Ford aborrecido termine logo com isto vou ficar ali na frente acrescentou me chateando saiu andando e sentou-se sobre um pedaço de grama fumegante Arthur lembrou-se de que na primeira vez em que tinham estado lá naquela tarde a bola de cricket havia caído dentro de sua bolsa e olhou dentro dela já havia encontrado a bola dentro da bolsa quando se lembrou que aquela não era a mesma bolsa que ele estava usando antes ainda assim a bola estava entre seus souvenires da Grécia ele pegou-a esfregou-a na roupa cuspiu nela e esfregou-a novamente colocou a bolsa no chão queria fazer aquilo da forma apropriada jogou a bolinha vermelha de uma mão para outra sentindo seu peso com um maravilhoso sentimento de leveza e despreocupação foi recuando para longe do wicket decidiu que daria uma corrida médio rápida e mediu a distância para um bom arremesso olhou para o céu os pássaros voavam algumas nuvens brancas passavam o ar estava sendo perturbado pelos sons da sirene e da polícia e das ambulâncias além das pessoas gemendo e gritando mas ele se sentia curiosamente feliz e distante daquilo tudo ia arremessar uma bola no famoso campo de lords virou-se e bateu algumas bolas no solo com seus chinelos endireitou os ombros jogou uma delas para cima e pegou-a novamente começou a correr enquanto corria notou que havia um batedor em frente ao wicket nossa pensou isso realmente vai acrescentar um pouco de então enquanto seus pés corriam fazendo com que se aproximasse pôde ver com clareza o batedor que estava a postos no wicket não era do time inglês também não era do time de cricket australiano era do time dos robôs de cricket era um robô assassino branco frio rígido e letal que aparentemente não havia retornado a sua nave com os outros muitos pensamentos chocaram-se uns contra os outros dentro da cabeça de Arthur naquele momento mas ele não conseguia parar de correr o tempo parecia se mover de forma terrivelmente lenta mas ele não conseguia parar de correr movendo-se como se estivesse imerso em mel lentamente virou sua cabeça perturbada e olhou para sua própria mão aquela que segurava a pequena bola vermelha e dura seus pés continuavam se movendo para a frente enquanto ele olhava para a bola firmemente segura em sua mão incapaz de agir ela estava emitindo um brilho vermelho escuro e piscava de forma intermitente ainda assim seus pés se moviam para a frente inexoravelmente olhou novamente para o robô de críquete que estava de pé à sua frente implacável e imóvel com um único propósito o bastão de batalha levantado em prontidão seus olhos queimavam com uma luz fria e hipnotizante Arthur não conseguia desgrudar seus olhos dos dele encarava os olhos do robô com visão de túnel como se não houvesse nada em torno dele eis alguns dos pensamentos que estavam se chocando em sua mente naquele momento ele se sentia um completo imbecil sentia que deveria ter prestado muito mais atenção a uma série de coisas que ouvira dizer frases que agora martelavam sua cabeça enquanto seus pés martelavam o chão na direção onde ele iria inevitavelmente lançar a bola para o robô de críquete que iria inevitavelmente rebatê-la lembrou-se de Actar dizendo fracassei agora o fracasso já não me preocupa lembrou-se das últimas palavras de Actar ao morrer o que está feito está feito cumpri minha função lembrou-se de Actar ter dito que conseguira fazer algumas coisas lembrou-se do movimento súbito em sua bolsa que o havia feito segurá-la com firmeza quando estava na nuvem de poeira lembrou-se de que tinha viajado para o passado um ou dois dias para retornar ao Lord's lembrou-se também de que era um péssimo arremessador sentiu seu braço preparando-se para o arremesso segurando firmemente a bolinha que ele agora sabia com certeza ser a bomba de supernova que Actar havia construído ele mesmo e colocado em sua bolsa a bomba que levaria o universo a um fim repentino e prematuro torceu e rezou para que não houvesse vida após a morte então percebeu que havia uma contradição nisso e simplesmente torceu para que não houvesse vida após a morte ele iria se sentir extremamente envergonhado se tivesse que encontrar todo mundo torceu 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 para que seus arremessos continuassem tão ruins quanto haviam sido porque essa parecia ser a única coisa que se interpunha entre aquele momento e a destruição do universo sentiu suas pernas se movendo seu braço girando sentiu seus pés indo de encontro à bolsa que havia burramente deixado no chão à sua frente sentiu que caía pesadamente para frente mas com a mente tão repleta de outros pensamentos naquele momento se esqueceu completamente de acertar o chão e portanto errou ainda segurando firmemente a bola em sua mão direita decolou emocionado com a surpresa girou e girou enquanto subia sem controle nenhum virou-se na direção do chão lançando-se de forma caótica através do ar e ao mesmo tempo jogando a bomba bem longe inofensivamente atirou-se contra o robô atônito vindo de trás o robô ainda estava com o bastão de batalha multifuncional erguido mas subitamente não havia mais no que bater em um súbito acesso tresloucado de força arrancou violentamente o bastão de batalha do robô ainda perplexo executou uma impressionante pirueta no ar desceu novamente num ataque furioso e com um golpe alucinante arrancou a cabeça do robô afinal vamos ou não perguntou Ford pasta 34 epílogo a vida o universo e tudo mais e no final mais uma vez eles viajaram houve um tempo em que Arthur Dent não teria ido ele disse que o propulsor bistromático lhe revelara que tempo e distância eram um que mente e universo eram um que percepção e realidade eram um e que quanto mais se viaja mais se permanece no mesmo lugar e sendo assim dado isso e aquilo outro ele preferia ficar quieto durante algum tempo e resolver tudo isso em sua mente que agora era um com o universo então não iria levar muito tempo e ele poderia descansar bastante depois aperfeiçoar suas técnicas de voo e aprender a cozinhar algo que ele sempre quis a lata de azeite grego era agora seu objeto mais querido e ele disse que a forma como ela havia inesperadamente surgido em sua vida havia mais uma vez dado um certo sentido de unidade às coisas o que fazia com que ele achasse que bocejou e caiu no sono pela manhã enquanto os outros se preparavam para levá-lo a algum planeta calmo e idílico onde as pessoas não se importassem muito com as coisas que ele falava subitamente captaram uma chamada de socorro gerada por computador e alteraram a rota para investigar uma nave pequena mas aparentemente em perfeito estado da classe mérida parece estar dançando alguns passos exóticos em meio ao espaço uma rápida varredura do computador revelou que a nave estava perfeita que seu computador estava perfeito mas que o piloto estava louco meio louco meio louco insistia o homem enquanto os transportavam siderado à borda da nave ele era um jornalista do Sidereal Daily Mansioners deram-lhe sedativos e deixaram Marvin cuidando dele até que ele prometesse se comportar e falar algo sensato eu estava fazendo a cobertura de um julgamento disse finalmente em Argabutton levantou-se apoiando-se em seus ombros magros enfraquecidos com um olhar selvagem seus cabelos brancos pareciam estar acenando para um conhecido deles na outra sala calma calma disse Ford Trillian pousou uma mão tranquilizadora sobre seu ombro o homem afundou novamente na cama e olhou para o teto da enfermaria da nave o caso disse ele é irrelevante agora mas havia uma testemunha um homem chamado chamado Prack um homem estranho e difícil acabaram sendo forçados a administrar-lhe uma droga para fazer com que dissesse a verdade um soro da verdade seus olhos rolavam dentro das órbitas deram-lhe uma dose forte demais disse quase choramingando foi forte demais demais começou a chorar acho que os robôs devem ter esbarrado no braço do médico robôs perguntou Zafod subitamente que robôs uns robôs brancos disse o homem em voz baixa e rouca invadiram o tribunal e roubaram o cetro do juiz o cetro da justiça de Argabuthan um treco horrível feito de acrílico não tenho ideia do que queriam com aquilo recomeçou a chorar e acho que esbarraram no braço do médico balançou sua cabeça de um lado para o outro desamparado tristonho olhos contorcidos pela dor e quando o julgamento continuou disse um sussurro quase choroso perguntaram a praque uma coisa terrível pediram a ele parou e estremeceu que contasse a verdade toda a verdade e nada mais que a verdade só entendem subitamente apoiou-se novamente nos ombros e gritou para eles deram-lhe uma dose muito muito forte daquela droga caiu na cama de novo resmungando baixinho muito forte muito forte muito muito forte em torno da cama o grupo trocou olhares aquilo lhes dava arrepios o que aconteceu disse Zafard por fim bem ele lhes contou tudo disse o homem selvagemmente e até onde sei continua contando coisas até agora coisas estranhas e terríveis 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 gritou tentaram acalmá-lo mas ele fez força e se apoiou nos cotovelos novamente coisas terríveis incompreensíveis gritou coisas que deixariam qualquer homem louco olhou para eles assustado ou no meu caso acrescentou meio louco sou um jornalista você quer dizer perguntou Arthur baixinho que você está acostumado a se defrontar com a verdade não respondeu o outro com o semblante franzido quero dizer que inventei uma desculpa e sair mais cedo depois disso ele entrou em coma do qual saiu apenas uma vez brevemente nessa ocasião descobriram o seguinte a partir do que ele contou quando ficou claro que era impossível interromper praque que ali estava a verdade em sua forma final e absoluta a corte foi evacuada não apenas evacuada ela foi selada com praque lá dentro paredes de aço foram construídas ao redor dela e apenas por garantia colocaram também arame farpado uma cerca elétrica construíram um fosso com crocodilos e estacionaram três grandes exércitos para garantir que ninguém jamais teria que ouvir praque falar é pena disse Arthur queria saber o que ele tinha a dizer supostamente deveria saber qual é a pergunta fundamental para a resposta final continuo chateado por nunca termos descoberto isso pense em um número disse o computador qualquer número Arthur disse ao computador o número de telefone do setor de informações da estação de trens de King's Cross acreditando que aquele número deveria ter alguma função e talvez fosse aquela o computador injetou o número no gerador de improbabilidade da nave que havia sido reconstruído na relatividade a matéria diz ao espaço como se curvar e o espaço diz a matéria como se mover a coração de ouro disse ao espaço que desse um nó em si mesmo e estacionou de forma perfeita dentro do perímetro interno do muro de aço da câmara de justiça de Argabethan o tribunal era um lugar austero uma grande câmara sombria claramente desenhada para servir a justiça e não por exemplo ao prazer você não conseguiria dar uma festa ali pelo menos não uma festa animada a decoração deixaria seus convidados deprimidos o teto era alto curvo e muito escuro sombras se escondiam lá com uma determinação sinistra os revestimentos das paredes dos bancos e dos pilares maciços todos haviam sido talhados usando as mais escuras e severas árvores da terrível floresta de Arglobard a imponente tribuna da justiça que dominava o centro da câmara era um monstro de gravidade se algum raio de sol já tivesse conseguido se esgueirar tão fundo no complexo de justiça de Argabethan ele teria feito meia volta e se esgueirado para fora novamente Arthur e Trillian entraram primeiro enquanto Ford e Zafod guardavam heroicamente a retaguarda primeiro parecia que tudo estava completamente escuro e deserto os passos ecoavam pela câmara deserta aquilo parecia estranho todas as defesas continuavam em posição e operando normalmente do lado de fora do prédio coisa que as varreduras da nave confirmaram portanto eles tinham presumido que Prack ainda estaria contando toda a verdade mas não havia nada então conforme seus olhos se acostumaram com a escuridão perceberam um leve brilho vermelho em um canto e atrás dele uma sombra apontaram uma lanterna naquela direção Prack estava largado em um banco fumando um cigarro indolentemente oi disse ele com um curto aceno sua voz ecoou pela câmara era um cara pequeno com cabelos desgrenhados estava sentado com os ombros curvados para a frente e sua cabeça e joelhos não paravam de se mover deu outro trago no cigarro olharam para ele o que está acontecendo perguntou Trillian nada disse ele sacudindo os ombros Arthur apontou sua lanterna bem na cara de Prack pensávamos disse ele que você estivesse contando a verdade toda a verdade e nada mais que a verdade ah isso disse Prack é eu estava já acabei não tem tanta coisa quanto as pessoas imaginam mas algumas partes são bem engraçadas subitamente disparou em cerca de três segundos de risadas maníacas e depois parou novamente ficou sentado ali mexendo a cabeça e os joelhos deu outra tragada com um sorriso estranho no canto da boca Ford e Zafod saíram das sombras conte-nos um pouco a respeito disse Ford ah já não consigo me lembrar de nada disse Prack pensei em escrever algumas partes mas primeiro não consegui achar um lápis e depois pensei para que me preocupar houve um longo silêncio durante o qual puderam sentir o universo e ficar um pouco mais velho Prack olhava para a lanterna nada disse Arthur por fim você não consegue se lembrar de nada não exceto que a maioria das partes divertidas tinha a ver com rãs disso eu lembro voltou a se contorcer em risos enquanto batia com os pés no chão vocês não vão acreditar nas histórias das rãs disse ofegante ei vamos lá vamos encontrar uma rã cara a partir de agora tem uma nova visão sobre elas ficou de pé e deu uns passos engraçados depois parou e tragou longamente o cigarro vamos encontrar uma rã que eu possa gozar disse depois aliás quem são vocês viemos procurá-lo disse Trillian deixando deliberadamente claro o tom de desapontamento na voz meu nome é Trillian Prack balançou a cabeça Ford Prefect disse Ford dando de ombros Prack balançou a cabeça e eu disse Zafod quando julgou que havia novamente silêncio suficiente para que um anúncio de tamanha gravidade fosse feito tão levianamente sou Zafod Bibelbrox Prack balançou a cabeça quem é esse cara disse Prack sacudindo o ombro na direção de Arthur que tinha ficado em silêncio perdido em pensamentos desapontados eu perguntou Arthur meu nome é Arthur Dent os olhos de Prack saltaram das órbitas sério gritou você é Arthur Dent aquele Arthur Dent deu uns passos para trás segurando o estômago enquanto se contraia em novos espasmos de riso uau só de pensar em conhecer você estava sem ar rapaz gritou você é o cara mais uau você deixa as rãs para trás ele gritava e ria histericamente caiu para trás do banco revirava-se no chão histericamente chorava de tanto rir chutava o ar batia no peito gradualmente conseguiu se controlar ofegante olhou para eles olhou para Arthur caiu novamente para trás rindo histericamente acabou adormecendo Arthur ficou ali seus lábios tremendo enquanto os outros carregavam Prack completamente apagado para a nave antes de virmos pegar Prack disse Arthur eu ia partir ainda quero partir e acho que devo fazê-lo o mais rápido possível os outros concordaram em silêncio silêncio este que foi apenas quebrado pelo som muito abafado e distante das risadas histéricas vindas da cabine de Prack na parte mais distante da nave nós já o interrogamos prosseguiu Arthur ou pelo menos vocês o interrogaram já que como sabemos não podemos chegar perto dele perguntamos de tudo e ele não parece ter nada a dizer apenas uma ou outra frase e muitas coisas que não quero saber sobre Hans os outros tentaram conter as risadinhas olhem eu sou o primeiro a rir de uma piada disse Arthur mas depois teve que esperar os outros pararem de rir sou o primeiro a... parou novamente e escutou o silêncio estava realmente silencioso desta vez Prack estava em silêncio durante dias eles haviam convivido com sua risada histérica ressoando pela nave ocasionalmente interrompida por breve períodos de risadas mais leves e de sono a própria alma de Arthur estava se contorcendo em completa paranoia aquele não era o silêncio do sono uma campainha soou deram uma olhada em um painel e viram que a campainha fora acionada por Prack ele não está bem disse Trillian preocupada as risadas permanentes estão destruindo completamente seu corpo os lábios de Arthur voltaram a tremer mas ele nada disse melhor irmos ver como ele está Trillian saiu da cabine revestida de sua expressão de extrema seriedade ele quer que você entre disse ela para Arthur que estava com sua expressão de completo mau humor ele enfiou as mãos dentro dos bolsos de seu roupão e tentou pensar em alguma resposta que não fosse soar mesquinha aquilo lhe parecia tremendamente injusto mas não conseguiu pensar em nada por favor disse Trillian ele deu de ombros e entrou levando sua expressão de completo mau humor com ele apesar da reação que isso sempre provocava em Prack olhou para seu torturador que estava deitado imóvel na cama pálido e combalido sua respiração estava fraca Ford e Zafford estavam de pé ao lado da cama com uma cara estranha você queria me perguntar algo disse Prack com a voz fraca tossindo levemente apenas o fato de ele tossir já deixava Arthur tenso mas passou logo como você sabe disso perguntou Prack olhou para ele cansado porque é verdade respondeu Arthur entendeu sim acabou dizendo em uma fala arrastada e tensa eu tinha uma pergunta ou melhor o que eu tenho é uma resposta eu queria saber qual era a pergunta Prack a sentiu de forma simpática e Arthur relaxou um pouco bem olha é uma longa história disse por fim mas a pergunta que eu queria conhecer se refere a questão fundamental sobre a vida o universo e tudo mais tudo o que sabemos é que a resposta é 42 o que é um pouco irritante Prack a sentiu novamente 42 disse ele sim é isso mesmo fez uma pausa sombras de pensamento e lembranças cruzaram sua face como sombras de nuvens cruzando o solo eu lamento dizer falou por fim que a pergunta e a resposta são mutuamente exclusivas por lógica o conhecimento de uma impede o conhecimento da outra é impossível que ambas possam ser conhecidas no mesmo universo fez outra pausa o desapontamento surgiu no rosto de Arthur e foi se alojar em seu cantinho habitual exceto disse Prack fazendo força para focalizar um pensamento que se isso acontecesse creio que a pergunta e a resposta iriam se cancelar mutuamente e levar o universo com elas ele seria então substituído por algo ainda mais estranho e inexplicável é possível que isso já tenha acontecido acrescentou com o sorriso enfraquecido mas há uma certa incerteza a respeito disso um pequeno risinho perpassou-o levemente Arthur sentou-se em um banquinho ah bem disse resignado eu só estava esperando que houvesse alguma razão você conhece perguntou Prack a história da razão Arthur disse que não e Prack respondeu que já sabia que não ele a contou uma noite ele disse uma espaçonave apareceu no céu de um planeta que nunca antes havia visto uma delas o planeta era da alforças e a nave era aquela surgiu como uma nova e brilhante estrela se movendo silenciosamente através do céu as pessoas das primitivas tribos que estavam sentadas nas encostas das montanhas gélidas olharam para cima segurando suas xícaras com bebidas fumegante e apontaram com dedos trêmulos jurando que haviam visto um sinal de seus deuses significando que deveriam agora levantar-se e partir para massacrar os malignos príncipes das planícies nas altas torres de seus palácios os príncipes das planícies olharam para cima e viram a estrela brilhante compreendendo que aquele era um sinal inequívoco de seus deuses para que eles partissem e atacassem aos malditas tribos das montanhas gélidas entre ambos os habitantes da floresta olharam para o céu e viram o sinal da nova estrela olharam para ela com medo e apreensão porque apesar de nunca terem visto nada assim eles também sabiam exatamente que presságio aquilo trazia e curvaram suas cabeças em desprezo sabiam que quando as chuvas vinham era um sinal quando as chuvas paravam era um sinal quando os ventos sopravam era um sinal quando os ventos se aquietavam era um sinal quando houvesse nascido na terra a meia noite em uma lua cheia uma cabra com três cabeças era um sinal quando houvesse nascido na terra em uma hora qualquer um gato ou porco perfeitamente normal sem qualquer complicação ou mesmo uma criança com um nariz empinado muitas vezes essas coisas também eram vistas como um sinal então não havia dúvida alguma de que uma nova estrela no céu era um sinal de enorme magnitude e cada novo sinal significava a mesma coisa que os príncipes das planícies e as tribos das montanhas gélidas estavam se preparando para arrancar o couro uns dos outros por si só isso não seria nada demais exceto que os príncipes das planícies e as tribos das montanhas gélidas sempre decidiam arrancar o couro uns dos outros na floresta e a pior parte dessas lutas sobrava sempre para os habitantes da floresta ainda que até onde eles conseguissem entender não tivessem nada a ver com isso e algumas vezes depois dos piores desses outrages os habitantes da floresta enviavam um mensageiro para o líder dos príncipes das planícies ou para o líder das tribos das montanhas gélidas perguntando-lhes qual a razão daquele comportamento insuportável e o líder fosse quem fosse levava o mensageiro para um canto e lhe explicava a razão lenta e cuidadosamente tendo um grande cuidado ao explicar todos os detalhes envolvidos a coisa mais terrível era a seguinte a razão era muito boa era clara muito racional e muito dura o mensageiro abaixava a cabeça consternado sentindo-se tolo por não ter percebido o quão duro e complexo era o mundo real e quão enormes eram as dificuldades e paradoxos que precisavam ser defrontados para que fosse possível viver nele você entende agora dizia o líder o mensageiro concordava em silêncio e você compreende que essas batalhas precisam ocorrer? outra vez concordava em silêncio e por que elas têm que ocorrer na floresta? no interesse de todos inclusive dos habitantes da floresta? é a longo prazo é sim e o mensageiro de fato compreendia a razão e retornava para seu povo na floresta contudo enquanto se aproximava deles enquanto atravessava a floresta por entre as árvores percebia que tudo de que podia se lembrar a respeito da razão era o quão incrivelmente claro o argumento havia aparecido qual era exatamente o argumento isso ele nunca conseguia se lembrar e isso era claro um grande consolo quando as tribos e os príncipes voltavam a guerrear cortando e queimando tudo em seu caminho através da floresta e matando todos os habitantes da floresta que encontrassem Prack fez uma pausa em sua história e tossiu eu fui o mensageiro disse ele após as batalhas causadas pela aparição de sua nave que foram especialmente selvagens muitos de nosso povo morreram acreditei que poderia trazer a razão de volta fui até o líder dos príncipes que a contou para mim mas no caminho de volta ela foi se desfazendo e sumindo em minha mente como neve sob o sol isso foi há muitos anos e muitas outras coisas já aconteceram desde então olhou para Arthur e soltou outro risinho leve há uma coisa de que consigo me lembrar após o soro da verdade além das rãs e é a última mensagem de Deus para sua criação vocês gostariam de ouvi-la? durante um breve momento não sabiam se deviam levá-lo a sério ou não mesmo disse ele estou falando sério seu peito arfava com dificuldade e lutava para respirar sua cabeça pendeu levemente para o lado não fiquei muito impressionado quando soube pela primeira vez o que era disse ele mas agora lembrando o quão impressionado eu fiquei pela razão do príncipe e quão rápido me esqueci dela acho que poderia ser bem mais útil vocês querem saber o que é? querem? todos concordaram em silêncio achei que iriam querer se vocês estiverem interessados sugiro que procurem por ela está escrita em letras chamejantes de nove metros no topo das montanhas de Quentelos Quasgar na terra de Sevor Babstree no planeta Preljuntarn o terceiro a partir do Sol Zars no setor galáctico QQ7 ativo J-Gama é guardado pela lajéstica vantra concha de Lobby houve um longo silêncio após essa parte finalmente quebrado por Arthur desculpe onde mesmo você disse que estava? está escrita repetiu Prack em letras chamejantes de nove metros no topo das montanhas de Quentelos Quasgar na terra de Sevor Babstree no planeta Preljuntarn o terceiro a partir do desculpe repetiu Arthur que montanhas? as montanhas do Quentelos Quasgar na terra de Sevor Babstree no planeta que terra você mencionou? não peguei bem essa parte Sevor Babstree no planeta Sevor be o que? Ah que se dane disse Prack e morreu em seguida nos dias seguintes Arthur pensou um pouco sobre a tal mensagem mas no final das contas decidiu que não iria se deixar levar por ele e insistiu em prosseguir com seu plano original de encontrar um agradável pequeno mundo onde pudesse se assentar e levar uma vida calma e isolada tendo salvado o universo duas vezes no mesmo dia achou que podia levar as coisas de forma mais calma daí em diante eles o deixaram no planeta cricket que havia voltado a ser um mundo idílico e pastoral mesmo que as músicas o irritassem um pouco passou muito tempo voando aprendeu a se comunicar com as aves e descobriu que a conversa delas era incrivelmente chata só falavam sobre a velocidade do vento envergadura das asas relação força peso e muitas coisas sobre frutinhas infelizmente ele também descobriu que uma vez que você tem aprendido passareado rapidamente percebia que todo o ar estava cheio dele o tempo todo nada além de tagarelice sem sentido entre pássaros não há como escapar foi por esse motivo que Arthur acabou desistindo desse esporte e aprendeu a viver no chão e gostar dele apesar de também ouvir muita tagarelice sem sentido por lá um dia estava andando pelos campos cantarolando uma adorável melodia que havia aprendido recentemente quando uma espaçonave prateada desceu do céu e pousou na sua frente uma escotilha se abriu uma rampa se estendeu e um alienígena alto e cinza esverdeado saiu lá de dentro e aproximou-se dele Arthur Fili disse então olhou atentamente para ele e depois para sua prancheta franziu o rosto olhou novamente para ele já peguei você antes não foi? so agora não foi im até